Sete redes só aqui nessa parte, lá pra cima outras redes do pessoal que presta apoio aqui pra que tudo isso funcione, né? E entre eles a Socorro, que comanda a equipe da Cozinha. É uma cozinha que vocês improvisam no meio da floresta amazônica pra servir quantas pessoas, é um batalhão de gente aí, né? Exatamente, só da nossa equipe nós somos 13, né? Aí a gente faz aqui a alimentação, completa pra eles, café da manhã, almoço, janta, merenda. Tem que trazer tudo de barco pelo rio? Tudo de barco, é, compra e encerra do navio, a gente traz tudo que precisa de lá. Depois do jantar, não resta muito tempo. Todos estão cansados. E a luz mantida com geradores a gasolina precisa ser apagada logo. Quando o gerador é desligado às 11 da noite, cada um tem que se recolher pra sua rede. A gente tem um breu completo. Eu tô usando uma lanterna pra gravar essa cena. Então é hora de dizer boa noite, pra amanhã a gente conhecer um pouco mais o parque do Tumukumaki. Nossa viagem pelo Parque Nacional Montanhas do Tumukumaki, no Amapá, segue por terra. Seguiremos pelas trilhas para descobrir as belezas que a floresta esconde. Em um lugar cheio de surpresas, encontramos até um homem que conversa com o Irapuru. Passa um pouco das seis e meia. Amanhece na Amazônia Brasileira. Aqui não foi ruim de mim na rede, confortável. Só que de madrugada fez frio. A gente precisou de coberta. Já tem gente preparando o café da manhã. Alguns ainda dormindo aqui na rede. A menos de 50 metros, a higiene matinal é às margens do Amapari. O nosso acampamento fica bem no encontro das águas, na confluência dos rios Amapari e Feliz. Aqui nós já estamos dentro da unidade de conservação. Mas só na beiradinha desta base partem as trilhas que podem ser usadas pelos pesquisadores e visitantes. São menos de 20 quilômetros, floresta adentro. Quase nada. Quando olhamos do alto, a área imensa ocupada pelo Parque do Tumucumac, que tem o tamanho equivalente ao estado do Rio de Janeiro. Pelo rio partem logo cedo equipes de monitores e guarda-parques, com os primeiros turistas rumo ao monitoramento de aves na floresta. Nessa área também existem vestígios da presença ancestral do homem. Isso aqui é um sítio lítico, onde os indígenas preparavam seus machados, as setas, né? E ficou as marcas aí, os antepassados aqui, que passaram pelo Tumucumac. Nós vamos por terra acompanhar o trabalho com as borboletas. São quase dois quilômetros pelo meio da mata, até chegar às armadilhas que os monitores montaram. Agora eles trazem a isca. Essa isca aí é feita de banana com caldo de cana. Aí tem que passar tempo fermentando ela, para poder atrair as borboletas. Não demora e elas aparecem. Os monitores fazem anotações, marcam as asas e depois as borboletas são devolvidas à natureza. Através da condição da população, ou das populações desse grupo de borboletas, a gente consegue tirar algumas conclusões quanto à qualidade do meio ambiente, do ecossistema. E como se trata de um projeto de monitoramento, esse grupo-alvo, ele será acompanhado ano após ano, para ver se existe alguma alteração assim nessa, na composição, principalmente quantitativa desse grupo aí. Na parte sul do Tumucumaque, onde nós estamos, a pressão maior contra a natureza vem de caçadores e pescadores. Em geral, famílias ribeirinhas que já viviam na região antes do parque ser criado em 2002. A última subida que teve aqui do Batalhão Ambiental, prenderam 12 pessoas. Dentro do parque? Dentro do parque. E não pode caçar e pescar no parque? Não tem conversa? De jeito não. O nome oficial dessa área é Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. As montanhas mesmo, ficam a quase 300 quilômetros do nosso acampamento, já na fronteira com Suriname e Guiana Francesa, onde só se chega pelo alto. Mas a maior parte do parque não tem nada de montanhoso. É uma área plana, coberta por floresta fechada e cortada por rios cheios de curvas e pedras. Turistas hospedados no acampamento viram de perto essas armadilhas do Tumucumaque. Então, mira o rio. Para que está passada. Vai lá. Está completamente bem. O grupo estava numa embarcação, pilotada por um experiente barqueiro. Pressentindo o perigo de enfrentar a corredeira com o barco cheio, ele deixou os passageiros numa pedra, para tentar vencer o obstáculo com menos peso. E só depois, voltou para pegar a turma. Cristof nasceu na Alemanha e optou pela nacionalidade brasileira para poder assumir o cargo público de chefe do Tumucumaque. Você tem uma equipe muito pequena para cuidar de um parque gigantesco. Só você e mais uma técnica, é isso mesmo? Nesse momento, somos dois analistas ambientais na equipe gestora do Tumucumaque. Um dos objetivos básicos de um parque nacional é receber visitação, turistas, ecoturistas, turistas científicos. Essa é a essência de um parque nacional. E com uma equipe insuficiente, isso acaba sendo comprometido, infelizmente. Cristof trabalha bastante, mas também curte o contato com os bichos, como o preguiça que se aproximou do nosso acampamento. E ali permaneceu tranquilo, durante horas. Caminhamos pela trilha para procurar o Uirapuru, um pássaro pequeno, mas de canto grandioso, tido como o mais bonito da Amazônia. Há alguns anos, Cristof descobriu que era possível conversar com o Uirapuru. Nessa manhã, demos sorte. O Uirapuru, escondido entre as folhagens, responde ao chamado. Quando a gente começa a assobiar assim, ele vem. Ele vem para tirar satisfações, para ver quem é que está invadindo o seu espaço. E assim a gente constrói aí uma relação. Foi um descendente de europeus, quem registrou pela primeira vez, meio século atrás, o canto do Uirapuru. E a emoção que você ouviu aí? Ah, arrepiei, pô, mas arrepiei. Neto de dinamarqueses, Dalgas Frisch. Hoje, com 87 anos, vive em São Paulo. Na década de 60, ele carregava gravadores e microfones gigantes para dentro da Amazônia. E assim gravou dezenas de cantos. Dalgas bolou até um relógio em que os pássaros marcam a chegada das horas cheias. Apaixonado pela Amazônia, ele convenceu o governo a criar primeiro o Parque Indígena Tumukumaki, que fica no Pará. Isso foi em 1968. Só 34 anos depois, surgiria o outro Tumukumaki, esse que nós visitamos agora, no Amapá. No Suriname e na Guiana Francesa, também foram demarcadas outras áreas similares. Juntas, formam o Grande Parque Trinacional do Tumukumaki, a maior floresta tropical preservada do mundo, pelo menos por enquanto. O parque representa o futuro das gerações do mundo, não vai ter outro. Não vai ter outro lugar no mundo que o Misfério Norte e Sul se encontram e tem as duas partes. E tem que ser intocável. A seguir, um povo simples que vive do que a natureza oferece. O RN Séries volta já. O Momento Moto é um programa para quem curte o mundo das duas rodas. Apresentamos as novidades. Os lançamentos. Dicas de segurança. Moto Turismo. Dicas de manutenção. Momento Moto. Na TV, o único lugar, 100% moto. Oferecimento. Militech 1. O primeiro e único condicionador de metais. Use e comprove. A Honda. O que move você. Move a Honda. 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 O que move você. Move a Honda. Vamos combinar? Milkshake é Bob's. Agora vamos combinar mais um pouquinho. Que tal misturar milkshake com deliciosas frutas? Hum, que encontro perfeito. Bob's milkshake de frutas amarelas. Uma saborosa combinação de manga, pêssego e maracujá. E aqui, ó. Bob's milkshake de frutas vermelhas. Uma deliciosa mistura de morango, amora e framboesa. Vamos combinar, festival de frutas é tudo de Bob's. Vem experimentar, Bob's, o sabor dos encontros. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Conheça a tecnologia que pode ser levada no seu bolso e te proporcionar mais saúde, bem-estar e maior longevidade. O bastão magnetizador Alkaline da Elishop. Você sabia que 70% do corpo de um adulto é constituído de água? E nas crianças a quantidade chega a 85%? Porém, quando ficamos mais velhos, hum, esse percentual cai drasticamente para 55%. E coincidentemente, é quando começamos a ter mais problemas de saúde. Na verdade, não é coincidência não. Ter nosso corpo e células hidratadas é fundamental para ter saúde. A água magnetizada, além de atuar como antioxidante, chega a hidratar até 6 vezes mais que a água comum. E anula os radicais livres, possibilitando um alto grau de alcalinização no organismo. Mas não adianta beber muita água, pois o segredo está na qualidade e não na quantidade. E atenção, o magnetizador de água da Elishop não é um filtro, e sim uma tecnologia mundialmente reconhecida para magnetizar a água. E tem mais, no kit da Alkaline você terá acesso ao Purify Caps. Esse suplemento natural e sem contraindicações irá auxiliar também na alcalinização do seu sangue. Venha saber mais, a ligação é de graça. Ligue agora mesmo e conheça o bastão magnetizador Alkaline. Mais um produto com a qualidade Elishop. E se é Elishop, eu garanto. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora, você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso, a BR Vita traz para você o Figadozil. Um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Figadozil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu Figadozil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. Figadozil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com o Figadozil. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostruar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, está acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Você que quer ter uma vida saudável e sexualmente feliz, precisa conhecer o Active Senior. O Active Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para o seu relacionamento. Ligue agora e adquira já o seu. Com apenas uma cápsula no café da manhã, você terá mais disposição, força e qualidade de vida. Com o Active Senior, sua vida 2 será muito mais feliz. Aproveite melhor as boas coisas da vida. Por isso, não deixe para amanhã. Ligue agora e peça o seu Active Senior. Pagando no cartão de crédito, você ganha um desconto especial. Active Senior não é vendido em farmácias, somente pelo telefone do vídeo. Portanto, ligue agora e receba o produto que vai mudar sua vida, no conforto de sua casa e com total descrição. Ligue agora e adquira já o seu. Active Senior. Mais saúde e prazer. Um povo simples que vive do que a natureza oferece e o conhecimento que atravessa gerações. Você vai conhecer agora o modo de vida dos sibeirinhos que moram no entorno do Parque Nacional do Tumucumac. A chefe da cozinha chama monitores e visitantes para o jantar. No alojamento improvisado, no meio da floresta, a comida é amazônica. Camarões do litoral do Amapá, farinha da tradição indígena e peixe de água doce. Que peixe que é esse? Sambaqui. Valdeci nasceu no Pará, mas há quase 30 anos vive aqui no Amapá. Ele está ajudando a ampliar o único acampamento do parque, porque a ideia é que venham mais turistas. Valdeci é também um sábio da floresta. Ele nos guia pelas trilhas do Tumucumac. A copaíba nós usamos aqui pra tirar o óleo dela. Tudo que estiver inflamado, ela desinflama. Tanto por dentro como por fora. Se passar, tiver um ferimento, passar, ela sara. E como é que tira o óleo da copaíba? O óleo, quando a gente tira, sem perjudicar a ave, a gente pega um trado, uma broca, e fura ela aqui, bem no centro dela. Aí o óleo sai. Esse aqui é o cipó-escada de jabuti. A gente usa pra remédio, pra intestino, pra estômago. Essa aqui é a quina. Tira a casca dela aqui. É bem amargoso. Hum, é bem amargo mesmo. Coloca na água, não precisa ferver. E aí toma. E combate a malária. Depois de três dias no parque, saímos do Tumucumaque pra conhecer a comunidade ribeirinha, que vive a poucos quilômetros dessa imensa área preservada. Dentro do parque é proibido caçar, pescar e fazer roçado. Mas a fiscalização é precária. Além da falta de estrutura e de pessoal, outro desafio pra consolidar o parque do Tumucumaque é ganhar a confiança do povo ribeirinho. São famílias que vivem em casas como essa aqui, suspensas pra evitar a inundação na época das cheias. Feitas de madeira, sem energia elétrica. Muito simples. Os ribeirinhos já estavam aqui muito antes do parque nacional ser criado, 15 anos atrás. Eles usam os rios pra escoar a pequena produção agrícola. E é pela água também que avançam floresta adentro pra caçar e pescar. Durante décadas não houve qualquer limite pra isso. Mas agora existe um choque entre o estilo de vida tradicional de quem vive em torno do parque e as leis ambientais criadas pra proteger a unidade de conservação. Ficamos hospedados na propriedade da família Silva, à beira do rio Amapari. O grosso da alimentação vem do que eles conseguem tirar do rio, da mata e da terra, fora do parque. Edinha nos leva pra conhecer a pequena roça, a 300 metros de casa. A macaxeira vocês comem como? É em todas as refeições? É. Cozida, no feijão, frita. A gente come sim. Vai no café da manhã também? Vai no café. É a base da alimentação? É. Dona Micelina nos recebe no cais e mostra o grande orgulho da família, a plantação com 4 mil pés de açaí. A senhora que plantou já era natural? Não. Eu plantei. Plantou tudo isso? Eu plantei. Quantos anos de trabalho? Tenho 31 anos. E dá uma produção boa? Dá. Quanto que vende um quilo de açaí, hein? Eu pagava cinco, uma vez é quatro, um quilo, né? São os filhos e netos que sobem para buscar os frutos. Dona Micelina debulha o açaí. O preparo é todo na cozinha que fica no quintal da casa, bem ao lado das águas do Amapari. Outro neto traz do rio o complemento do almoço. Tá vivo ainda o peixe? Tá vivinho. Não precisa andar muito aqui para pescar, não. Não. Dona Micelina segue na preparação do açaí. Da peneira começa a brotar o caldo, cor de vinho, rico em vitaminas. Então, daqueles 10 quilos de grão, quanto que rendeu? Aqui tem dois litros e meio. Isso aqui dá para quantas refeições, mais ou menos? Aqui para todo mundo dá só uma refeição. O açaí não é consumido gelado, como no sudeste. É o suco, né? Do açaí. E o pessoal come com... É forte. Come com... Nessa região come com... Com peixe, né? Com peixe, com farinha. Isso. Temperatura ambiente. Isso. E não é doce, que nem o povo... Isso, isso. No Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal toma como se fosse uma sobremesa, um sobremete. Aqui não, é uma sopa... Tem pessoas que comem de manhã, tarde e à noite o açaí. O dia inteiro. Dona Micelina, a matriarca da família, está entre aqueles que não gostaram muito da demarcação do parque, que começa 50 quilômetros rio acima. E explica por quê. Enfim, isso é do marisco, né? Porque a gente só sobrevive do marisco, né? Na beira do rio. Agora a senhora fala marisco é o quê? Pegar o quê? É pegar peixe, matar caça, matar vês, para a gente ver, né? E antigamente fazia isso lá em cima também? Antigamente eles iam para cima lá, mas agora já não vai mais, né? Proibido. Proibido. O professor Marco, um estudioso do Tumucumaki, acha que uma maneira de acalmar os ânimos é organizar o turismo ecológico, para que os ribeirinhos também ganhem com a área de preservação. Nós podemos melhorar a vida das pessoas também conservando a natureza. Uma coisa não é oposição à outra. Não, eu não acredito nisso. Não deveria ser, né? Aqui um igarapézinho, então um igarapé. De volta à mata, Valdeci nos apresenta a árvore, que produz uma seiva capaz até de iluminar as noites mais escuras. Incrível, olha, é a seiva da árvore, como é que chama essa árvore? Breu. É o breu. E para nós, este aqui é apenas o Tauari, uma árvore imensa com lindas raízes para fora da terra. Para ele, aqui está a sapopema, usada para se comunicar, por exemplo, quando se trabalha com um amigo na floresta. Se eu estiver trabalhando aqui no mato e ele estiver trabalhando para outro lugar, eu digo, olha, a tal hora eu vou dar três toques aí e já é para a gente ir embora. Aí eu venho aqui. Ele já sabe que já é para a gente almoçar. É o meio de comunicação? É o meio de comunicação. Telefone e celular, vamos dizer. Telefone e celular da Celso. Costumo dizer que isso aqui é o meu shopping. Eu estou andando aqui dentro dessa mata, eu tenho tudo aqui. Eu tenho remédio, eu tenho a roupa, eu tenho a comida, eu tenho a casa. Eu tenho tudo aqui. Até melhor, porque não preciso de dinheiro. Só com conhecimento, resolve. Só com conhecimento, resolvo tudo. O RN Séries fica por aqui. Eu espero você no próximo programa com mais reportagens especiais. Até lá. Olá, boa tarde para você. Começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações do dia. Estamos ao vivo agora a uma hora e um minuto pelo horário de Brasília. Subiu para seis o número de mortes que podem estar associadas ao consumo das cervejas Bacher em Minas Gerais. O juiz do trabalho, João Roberto Borges, de 74 anos, estava internado havia três semanas. Até o momento, uma morte foi confirmada por exames laboratoriais. Outras cinco estão em análise. São pessoas que estavam hospitalizadas com sintomas de contaminação pela substância tóxica. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, já são 30 casos notificados. A cervejaria Bacher informou que presta o suporte necessário a todos os atingidos, mesmo com as investigações em andamento. Uma cidade que enfrenta um festival de problemas há pelo menos 12 anos. Falta de tudo. Asfalto, iluminação, coleta de lixo. Até uma ponte foi improvisada para que os moradores pudessem atravessar as ruas. São flagrantes feitos em Magé, na Baixada Fluminense. A rua estreita é cheia de buracos. E cada vez que chove, é poça de lama para todo lado. Prejuízo para os motoristas e um grande transtorno para os moradores, que são obrigados a driblar as armadilhas pelo caminho. Ali é o sítio que eu estou ali, não dá nem para entrar. O valão, completamente tomado pelo mato, divide a rua. Do lado de lá, a iluminação é precária. Aqui, nem poste tem. Para chegar do lado onde há padaria e comércio, em abundância, os moradores precisam se arriscar, atravessando essa ponte improvisada de madeira. Passar por este amontoado de tábuas e troncos de árvores não é uma missão fácil. Aceitei o desafio de atravessar e confesso que não me senti nem um pouco confortável. É uma experiência nada agradável. Não tem como ele atravessar essa ponte aí, que não é ponte, né? É um pedaço de madeira todo amarrado. Se passar pela ponte já é um perigo de dia, imagine a noite. O diretor de obras de Magé foi até o local e prometeu realizar algumas ações para diminuir o transtorno de quem mora na região. A gente vai fazer de tudo para chegar o mais rápido possível. Eu quero ver se eu já começo a mexer na ponte. Isso aqui eu já posso começar a mexer, porque eu limpo em volta e vou fazendo o caminho. Desconfiados, os moradores esperam que a promessa seja cumprida. A gente sabe que não vai resolver muita coisa, mas a gente tem que brigar de alguma forma. De alguma maneira a gente tem que se fazer ouvir. Agora a gente muda de assunto. O coronavírus não para de fazer vítimas. A Bélgica confirmou o primeiro caso e mais uma pessoa morreu desta vez em Hong Kong. Agora são 427 mortes e mais de 20.600 casos da doença no mundo. Um navio está em quarentena no Japão. A vítima é um homem de 39 anos. Ele estava entre os 15 casos confirmados da doença na região. A morte dele em Hong Kong é a segunda fora da China continental. No fim de semana, as Filipinas registraram a primeira morte fora do território chinês. O Japão colocou em quarentena um navio de cruzeiro transportando 3.700 passageiros e tripulantes. Desde a noite de segunda-feira, a embarcação está isolada no porto de Yokohama, cidade que fica a 25 quilômetros de Tóquio. As autoridades sanitárias do Japão fizeram testes nas pessoas a bordo e a orientação é para que elas permaneçam nas cabines. Pelo menos 10 apresentaram sintomas. A suspeita de que pessoas dentro do navio poderiam estar infectadas pelo coronavírus surgiu após a confirmação de que um chinês de 80 anos contraiu a doença. O homem embarcou no cruzeiro no Japão no dia 20 de janeiro e foi até Hong Kong, onde mora. Só no último fim de semana, o idoso foi internado com pneumonia. Antes de retornar a Yokohama, o navio ainda fez paradas no Vietnã e em Taiwan. As autoridades devem confirmar se passageiros ou tripulantes foram infectados. O Japão é o país fora do território chinês com o maior número de casos. Desde que o governo aumentou as restrições nas fronteiras japonesas, oito estrangeiros tiveram a entrada no país negada. E o alto escalão do governo chinês admitiu que houve falhas na resposta emergencial ao vírus, prometendo combater os mercados ilegais de animais vivos na China. Daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até já! Acompanhe as edições diárias do Hora News durante a nossa programação. Fique bem informado na Record News com as principais notícias do Brasil e do mundo. Aqui, a informação não para. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantiu um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Braços, pernas, determinação e muita garra. As mulheres que você vai conhecer agora encontraram no esporte a força que precisavam para superar um grande inimigo. Todas elas enfrentaram um câncer de mama. E depois de cirurgias e tratamentos, nada de repouso. Elas descobriram que o melhor remédio é remar. Confira na nossa primeira reportagem. Inspiração. Mulheres que lutam contra o câncer de mama, juntas, são muito mais fortes para enfrentar qualquer barreira. Dia após dia, batalha após batalha, elas seguem firmes e fortes como grandes sobreviventes. E não terá vergonha de ser feliz. Remar e remar e remar na certeza de ser um eterno aprendiz. São aproximadamente 5 e meia da manhã. Estou chegando aqui em Pirituba, Zona Oeste de São Paulo. Vou conhecer a Camila. Já está essa hora toda trabalhada no batom. É de rosa. Camila, tu acordas assim cedo todo dia? Acordo. É? Seis horas, o pessoal aqui já está a postos. Já está a postos. Olá, olá. Cafézinho da manhã. Vamos tomar um cafézinho? Vamos. Como é que foi isso? Como é que essa remada entrou na sua vida? Então, o rem apareceu na minha vida num momento extremamente importante, né? Reabilitar, pós-reabilitação, né? Do câncer de mama. Falo que a parte que mais me doeu, que foi mais complicado, foi contar para ele. Isso foi explicar para eles como foi, né? Vocês lembram? Como que foi? A gente estava no nosso banheiro, aí quando a gente foi... A mãe falou que ela estava doente, ela estava com algum negócio, só que ela não ia falar logo de casa. Mãe, o que você tem? Aí eu expliquei, falei, tem um... Apareceu uma bolinha no peito da mamãe, vou ter que operar. Ah, então opera logo, mãe, para você sarar. Falei, não dá para operar agora, mamãe. Tem que primeiro tomar um remédio para diminuir, um remedinho muito forte, tão forte que vai até cair o cabelo da mamãe. Aí ele já olhou para mim, cruzou o braço. Você está com câncer, então, né? Afletou. Aí foi aquela choradeira. Eu pensei que ela ia morrer, porque hoje está todo mundo morrendo. Eu amo a mesma coisa. E aí, quando a tua mãe foi vencendo uma etapa, depois outra etapa, depois outra etapa, e a gente está aqui hoje, feliz. Aí foi só celebração, a gente foi comemorando cada coisa que ela conseguiu. Eu sinto que eu nasci de novo. Então, não tem como você passar por uma experiência dessa e não ter uma transformação. total, total na sua vida, na sua mente. Passa a valorizar cada momento, cada dia. Eu já acordo, ai, obrigada. Estou viva, graças a Deus. Está tudo bem. Vamos enfrentar mais um dia. Tu vai daqui direto, tu deixa, ela vai para a escola. Ele vai para a casa do pai. Ele vai para a casa do pai e tu vai remar. E eu vou para a raia. E eu posso ser uma remadora hoje? Posso acompanhar vocês? Com certeza. Então, vamos lá. Isso é um prazer. E como é que vocês se juntaram todas para começar a fazer remo? E todas foram diagnosticadas com câncer de mama, estão em tratamento. E como tu disse, são sobreviventes. Como é que juntou esse grupo? Então, o Remama é um projeto que existe em vários países. O Remama, ele foi inspirado em um movimento internacional, que começou no Canadá, das remadoras com câncer de mama. E aí foram elas, as mulheres, que impulsionaram esse movimento mundo afora. Por que o Remama? O Remama, ele ajuda no tratamento de alguma maneira? Então, as mulheres que fazem o tratamento do câncer de mama, geralmente, a maioria das mulheres fazem o esvaziamento axilar dos gangos. E isso, como um todo, te impede. Tem um mito todo. Ai, a mulher mastectomizada não pode praticar atividade física, não pode pegar peso, não pode fazer esforço. Então, isso é um mito. Na verdade, a mulher precisa, o esporte, a atividade física, precisa estar presente na vida. A gente sabe que tem comprovação até de redução de recorrência do câncer, aumento de sobrevida. Então, seja um exercício que for. O importante é a pessoa fazer um exercício que ela goste. Especificamente o Remo e essa atividade integrada, esse espírito de equipe, essa atividade em comunidade, ela tem um efeito ainda maior. Porque tem aquela, a questão dos pares que passaram pelo mesmo problema. Tu és mais espiritualizada? Sim. Das duas ou de uma? De uma. De uma. Eu retirei toda a mama. Tu teve que tirar completamente. Ô, Camila, como é que foi pra ti, assim, nessa questão da autoestima mesmo, a questão feminina, assim, de ter que tirar a mama? Tu chegou a perder o cabelo? Todo cabelo, sobrancelhas, cílios, tudo. Como foi isso pra ti? Olha, quando você recebe o diagnóstico, é o mundo que cai na sua cabeça, né? Literalmente. E a hora que você se vê na situação, fazendo a quimioterapia, o cabelo começa a cair. Eu o raspei de uma vez, eu não esperei ele cair. Eu me senti linda. Eu me senti maravilhosa. Eu olhava no espelho e eu falava, eu estou lutando pra viver. E isso faz parte da minha história. Isso faz parte de mim. Tu ficou com medo de não conseguir? Todos os dias. Todos os dias. Meu maior medo era pelas crianças, né? Tu fazia teus exames de prevenção? Eu fazia, fazia, autoexame, os exames de prevenção. E aí no autoexame eu palpei uma bolinha na axila. E aí fiquei intrigada com aquilo, na hora, no banho, esqueci. Passou. Só uns dias, uma semana mais ou menos. Eu palpei se estava lá de novo. Eu falei, hum, isso aqui está estranho. Vou investigar. E aí do ultrassom eu já fiz uma mamografia no mesmo dia, a mesma coisa. E aí deu essa lesão na axila e na mama. Primeiro checkpoint. E aí, prontas pra remada? Sim. Prontas, sempre prontas. Vou remar com vocês hoje. Vocês duas usam essa faixa na mão? Sim. Isso é pra quê? É uma abraçadeira pra contenção de um fedema. Então é uma condição que pode se instalar em quem fez o esvaziamento axilar. Ah, entendi. Então algumas mulheres você vai perceber, muitas mulheres. Então o lado que tu usa é o lado que fez a cirurgia que foi operado? Aqui a USP, a cidade universitária, é do lado da Marginal Pinheiros, que é uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Ou seja, a gente está aqui nesse paraíso, vocês vão ver aqui a raia, e lá está aquele trânsito caótico. A gente costuma chegar mais ou menos umas sete e meia da manhã, e aí a gente começa a preparar o barco. Nossa, um barco grande, né? Grande. E aí quem que leva? A gente no braço, no lombo? Então a gente deixa eu juntar a mulherada pra chegar, é diluir o peso, né? Tu ainda está na batalha? Voltei. Hã? Voltei pra batalha. Voltou pra batalha? Terceira vez. Ah, terceira vez? Como é que é isso? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. É dependendo do tipo, né? É. E como está a cabeça? Tranquila? Está em paz? É mais uma batalha, ou seja, vai ser mais uma vitória. A gente já começa num bom aquecimento aqui, né? Já chega aquecido. É. Pode entrar lá no primeiro banco. Então o primeiro banco rema mais ou rema menos? Sim, mais. Sério? Sim. Elas são fortes, elas são guerreiras, elas em momento algum, elas se vitimizam pela doença tão difícil que elas passaram ou passam ainda, ou elas ainda enfrentam. Então é ali, na hora do barco, eu imaginei que fossem vir pessoas pra ajudar, não, é cada uma, ó, regaça a manga, pega ali no apoio, vai carregando, chega na água, põe na água, sobe, vamos aí, vamos remar. Elas têm uma força, uma vontade de viver. Eu já tô cansada antes de começar. Eu vejo que elas levam um negócio tão a sério, tem dragão, tem cabeça de dragão, tem rabo de dragão, tem bumbo, já tá me dando um pavor aqui. Vocês estão prontas? Sim! Vamos que vamos? Vamos! A pessoa do leme trocou com o instrutor, então consumiu bom, rapaz. Isso, é. A parte mais difícil, gente. É, se deu o perfeito, sabe? Aê! 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 Um, dois, três, rei, vamo lá! Um, dois, três, rei, vamo lá! Uma batida, um ritmo, um arco, coração! Uma batida, um ritmo, um arco, coração! Elas são muito fortes. Mesmo com toda essa bagagem difícil, não só pra elas, mas pra todos os familiares, elas são ali um posto de garra. Cinco, seis, sete, um, nove, dez, onze, doze, doze, doze... Vocês se sentem privilegiados? Sim. Olha que loucura, né? Vocês passaram por uma doença, algumas ainda estão passando por uma doença muito difícil, que mexe não só com o físico, mas com o emocional, de toda uma família, é todo mundo que se envolve nessa doença. E vocês ainda se sentem privilegiadas. Olha que lição! Que lição! E aí a gente canta. Viver! E não terá vergonha de ser feliz Remar e remar e remar Na certeza de ser um eterno aprendiz Eu sei Que a vida podia ser bem melhor e será Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita No meio daquele lago, no meio da cidade de São Paulo, caótica, mas ao mesmo tempo num lugar bucólico, com elas cantando ali a capela, foi de arrepiar. Ali eu fiquei bem emocionada. Coragem! Ação! Guerreiras do Dragão! Rosa! Que honra, gente! Muito obrigada! Muito obrigada por deixar a gente acompanhar um dia desse tão especial com vocês Obrigada! Foi de coração, assim, muito, muito, muito especial Obrigada! O Zappen vai para um rápido intervalo e volta já Não saia daí Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo! Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais É só instalar Skyprepago e pronto A programação do Skyprepago vai mudar sua vida Recargas a partir de R$ 13,90 Ligue agora, 0800-940-2358 Até 70% de desconto na Jacauna Lustre a partir de R$ 499 Sofá a partir de R$ 699 Todo mostruar em até 15 vezes sem entrada Venha logo, tá acabando! Saltão do ano, Jacauna Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz O fígado é a maior glândula do corpo humano E um dos mais importantes órgãos Pois ele é responsável por estocar energia Eliminar toxinas produzidas ou ingeridas Sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres Agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso a BR-Vita traz para você o Figadozil Um suplemento alimentar à base de metionina Que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Figadozil Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida E depois fica passando mal o dia todo Então não deixe para depois Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu Figadozil em sua casa Pois esse produto você não encontra em farmácias Milhares de pessoas fazem exames de rotina E ficam sabendo que estão com gordura no fígado Figadozil auxilia no tratamento para eliminar esse problema E deixar você com uma vida muito mais saudável Cuide bem da sua saúde com Figadozil Chegou a dupla imbatível Bobs Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs Tudo por apenas R$ 14,90 Vamos repetir Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs Tudo por apenas R$ 14,90 Dupla imbatível Bobs Só R$ 14,90 Mas corre, que é por tempo limitado Bobs, o sabor dos encontros As famosas marcas de expressão estão te incomodando? Sente que sua pele já não é mais a mesma? Então você precisa conhecer a máscara rejuvenescedora New Face Com a ação potencializadora do tomate e da argila medicinal A máscara New Face promove a melhora das rugas na testa De rugas tipo pé de galinha na elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele E também suaviza muito as manchas Possui teste de eficácia e dermatológico, comprovando sua qualidade Então não perca tempo Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o produto no conforto de sua casa em condições especiais A máscara New Face é fácil de usar Não precisa preparar a pele Não suja o rosto ao aplicar E pode ser reutilizada por até 60 vezes A máscara New Face não é encontrada em farmácias Apenas no telefone do vídeo Então ligue agora e adquira já a sua New Face A verdadeira máscara da juventude Até 70% de desconto na Jacauna Lustre a partir de R$ 499 Sofra a partir de R$ 699 Todo mostruário em até 15 vezes de entrada Venha logo, tá acabando Saldão do ano, Jacauna Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações Diminuição da cartilagem, lesão articular e outras Por isso a BR Vita apresenta o Ocel Max Um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas Que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis Portanto ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max É o principal colágeno fibroso da cartilagem Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo Portanto ligue agora e garanta já o seu Pensando em você que sofre com dores A BR Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico Desenvolvido com ingredientes naturais Sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia Então além de poder tratar sua dor de dentro para fora Agora você pode ajudar tratando de fora para dentro Não deixe para depois Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max O frete é grátis para todo o Brasil Ocel Max, sua vida sem dor Desculpas como isso nunca me aconteceu antes Ou é a primeira vez que isso me acontece Não resolve em nada o seu problema O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS 35 GS 35 é um suplemento funcional natural Que diminui o estresse e ajuda a viver a toas com mais prazer e vitalidade Ligue agora e peça já o seu GS 35 é uma novidade da Natural Brands Para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS 35 vai mudar sua vida para melhor Mas lembre-se, GS 35 não é vendida em farmácias Ligue agora e peça já o seu E prepare-se para uma vida a dois mais ativa E com muito mais confiança Natural Brands E ao longo desta semana Teremos aqui no Zapping Um especial do Oscar Onde você confere quais são as principais apostas Para a premiação deste ano Hoje o Jonathan Mazzini Nos conta a história dessa premiação Que se tornou a mais importante para o universo cinematográfico Olá Vera, pessoal do Zapping Estamos às vésperas da 92ª edição Da mais famosa premiação cinematográfica mundial Mas você sabe como começou a história do Oscar? Vem cá que eu te explico Em 1927, Luiz B. Maia, chefe dos estúdios MGM Convidou alguns amigos para um jantar E eles tiveram a ideia de criar um grupo Para beneficiar o mercado cinematográfico Semanas depois Nascia a Academia Internacional de Artes e Ciências Cinematográficas O primeiro filme a ganhar o Oscar Foi Wings De 1927 Como o melhor filme E melhor efeitos especiais O longa contava a história de dois rapazes Que se tornam pilotos durante a Primeira Guerra Mundial E se apaixonam pela mesma mulher O filme impressiona pelas cenas de aviação criadas na época O primeiro ator a levar a estatueta para casa A primeira atriz foi Emil Janis Por seu papel no filme The Way of All Flash Emil interpreta o bancário August Que tem uma reputação de bom marido e pai Mas após um escândalo August desaparece E é dado como morto Por último e não menos importante A primeira atriz a ganhar o prêmio É Janet Gaynor Por seu papel em Street Angel Janet interpreta Angela Que é presa após tentar roubar dinheiro Para pagar o remédio de sua mãe Mas consegue escapar do reformatório E se esconde em um circo É isso Eu vou ficando por aqui E amanhã vocês conferem mais curiosidades Desse evento Que movimenta a indústria do cinema E hoje é dia da gente ficar sabendo Do que foi destaque no mundo da música E quem fala com a gente É a Ana Letícia do Vagalume Olá pessoal do Zap, tudo bem? Aqui vão alguns lançamentos Que foram destaque na semana E aí Música 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 E quando é que a senhora percebeu que ele falava com os passarinhos, que os passarinhos vinham quando ele chamava? É, porque assim, ele foi botando comida pra eles e foi começando a falar com eles e eles foram começando a atender. Aí foi só aumentando os passarinhos. Se a senhora chamar o passarinho, o passarinho vai vir? Ele vai não. Não vai? A senhora já tentou? Não vem não. Não vem? Não vem não. Será que é a voz dele? Eu acredito que sim. É, é. Como os passarinhos só atendem o seu Chico, então dar comida pros filhos, como ele gosta de falar, é uma rotina diária que ele não abre mão. Ele dá mais atenção pra esses passarinhos ou ele dá mais atenção pra senhora? Ele me ama também. Também. O coração. A senhora não fica com ciúmes dos passarinhos, né? Não, não. É obra de Deus, é obra da natureza, né? Os dois vivem de uma pequena aposentadoria e da roça. Só pra lembrar que nós estamos no meio do sertão cearense. Região de terra seca. E mesmo assim, parte da sobrevivência do seu Chico vem dessa terra. O senhor planta o que aqui, seu Chico? Milho, feijão. Milho, feijão, o que mais? Girimum, melancia. Essa terra seca aqui o senhor consegue? Se Deus abençoar a chuva. Colher? Depende da chuva. Depende da chuva. Nós aqui só dependemos da chuva e de Deus e mais de gente. E quando nem a aposentadoria dá conta e o tempo não ajuda, aí o seu Chico e a dona Antônia fazem biscoitos pra vender. Aqui tudo é difícil. A gente vive porque sobrevive. E a misericórdia de Deus aqui é muito grande. Mas a gente passa muito sofrimento. Já passei muita fome com essa neguinha pra criar três filhos que nós temos, hoje criado. Teve dia, deu mais ela, dormi sem janta. Teve época que o senhor não tinha o que comer em casa? Não tinha o que comer em casa. Nada? Nada. É verdade. Nada. Hoje o senhor se considera rico? Graças à misericórdia de Deus. Faltando muita coisa, mas com a misericórdia de Deus já estou riquíssima. Riqueza que, pra ele, precisa ser dividida. Quem passa pela casa do seu Chico sabe que aqui encontra sempre um ponto de apoio, além de um bom papo. Esta estrada vai em direção ao estado do Piauí. Apesar de não ter movimento agora, ela é bastante frequentada principalmente por moradores locais. Como nós estamos no meio do sertão, é uma viagem que se torna cansativa, principalmente porque parte do trecho é de estrada de terra e segundo porque a gente está sempre debaixo de um sol muito forte. O calor aqui é muito intenso. Então, o Chico resolveu oferecer água, café e rapadura de graça pra todos os viajantes que acabam parando aqui pra poder consumir isso sem pagar nada. Isso já há alguns anos que o senhor oferece. É de seis a sete anos. Sete anos. Está aqui, ó. Posso mostrar? Olha aqui onde ele coloca. Isso aqui é 24 horas. Seja a hora que for, inclusive de madrugada. Até porque são quilômetros e quilômetros sem ter nada por perto. Não tem bar, não restaurante. Daqui pra sede, meia pra vira, são nove quilômetros. Da vira lá, daqui mesmo na cidade de Aiwaba, são 38 quilômetros. E tem muita gente humilde que passa aqui. Tem muita gente humilde que passa aqui de moto, passa de bicicleta. Muita gente que, às vezes, não tem dinheiro pra um cafezinho. É um gosto que eu tenho, um carinho que eu tenho. Quando eu vejo gente igual a eu, mais fraco que eu ainda, mas o pouco que eu tenho ainda, do que eu tenho, eu tenho que dividir. Eu me sinto feliz, me sinto bem demais com isso. Tão bem que mais da metade do sustento dele vai mesmo pros passarinhos. Cortando aqui a manga, aqui. Pequena manga, porque a fruta aqui é devagar, não existe. Aqui eu coloco as bandinhas aqui. Coloco esse tomatinho aqui. E levo lá. Aqui, esse daqui, eu tenho que procurar essa frutinha mesmo fraca aonde tiver. Todo dia, pode comer. Todo dia. Aqui. Manga e o pequeno tomate que tem. E esse é o prato preferido deles? Dos passarinhos. Outra coisa eu não tenho. Não posso comprar o pisto, não posso comprar nada. Só essa daqui. Vamos lá? Vamos lá. Uma e meia da tarde, horário exato em que os passarinhos aparecem aqui pra comer a refeição que o seu Chico prepara. Certo. Você vai colocar agora na árvore? Agora. Bom, já dá pra perceber que alguns já estão rondando por aqui. Já estão rondando por aqui. Bom, até agora é exatamente como ele falou. No horário previsto, uma e meia, eles começam a se aproximar, ficam em árvores próximas aqui. Vocês estão vendo? Passarinho pá, cancão. Estão vendo o passarinho chegar até aqui? Estão todos soltos assim. Todos soltos. Devagar, os passarinhos vêm e comem. Voltam pro topo da árvore e dão espaço pros outros pássaros. Tudo orquestrado com o seu Chico de maestro. Olha, eu não sei se é a voz do seu Chico ou se é o hábito mesmo dos passarinhos. Mas conforme ele tá falando... Olha como a gente vê os passarinhos se aproximando da árvore. Agora tem muitos. Eles estão vindo de várias árvores aqui próximas. E aos pouquinhos, quanto mais ele fala... Mais eles se aproximam aqui da árvore. Tô vendo o cancão, tô vendo o sofreu, tô vendo a rolinha, tô vendo o bentivir, a peitica, tô vendo o azulão aqui lá. É... A sabiá não chegou ainda, mas tá próximo a chegar também. Tô vendo a casaca cinzenta, casaca de couro não vem ainda, mas vem também daqui a pouco. Eu confesso que dessa maneira eu nunca tinha visto. Já vi gente dar comida pra passarinho, já vi passarinho se aproximar, mas um, dois, essa quantidade eu nunca tinha visto. Pois aí é todo dia, todo dia se roja um aí. Tem dia, como eu disse o senhor, tem dia que tem mais, tem dia que tem menos. Mas sempre tem um bocado, um montão de passarinho. O seu Chico explica pra gente que a quantidade de pássaros diminui nessa época do ano por causa das chuvas que se aproximam. Mas será que é isso mesmo? Esse biólogo, especialista em aves, explica que realmente existe uma migração das aves nessa época do ano. Elas podem procurar alimentos em outros locais. Às vezes não muito longe, mas se tem uma árvore com mais frutos, elas vão ficar próximas daquele lugar que tem alimento. E esse mistério dele, em falar com as aves? Os passarinhos realmente identificam a voz do seu Chico? Será que ele tem mesmo um dom? Sem dúvida, porque não precisa tanta técnica. Precisa o quê? Paciência, amor, ou seja, as aves percebem que ele está se dedicando pra elas, não oferecem uma ameaça, então elas não veem essa pessoa como um possível predador. Eles estão condicionados ao seu Chico, ou seja, a voz dele, a confiança que ele conquistou. Então, se outra pessoa chegar ali mesmo com alimento, vai ter que ter todo esse caminho de confiança, conquistar todos esses animais, eles aprenderem que aquela pessoa também não é uma ameaça, pra depois conseguir chegar perto. Uma coisa é inegável, o amor que esse homem simples, do sertão, tem pelos animais. Tá bonito esse carinho que o senhor tem? Bom, pelo menos eu procuro fazer. Isso daqui já tá com esses 11 anos que eu disse hoje, e faço de amor e coração muito. E me sinto feliz quando eu chamo eles todo dia, que eu vejo eles me ouvir, eles virem, comerem, ficar à vontade, ninguém mesmo. Se não temos tantos, mas temos pouco pra repartir com eles. E a edição do Zapping de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a gente pelo Play Plus, Facebook, Instagram, Twitter e YouTube. E eu espero você no próximo programa. Até lá! I don't love you, but I'm just what I wanna be. Nice to meet ya, 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 nice to meet ya. Olá, começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações do dia. Preste atenção nessa história. Uma criança com síndrome de Down foi impedida de entrar em um brinquedo de um shopping. De acordo com a funcionária responsável pela piscina de bolinhas, o motivo seria a segurança das outras crianças. A imensa piscina de bolinhas é de encher os olhos de qualquer criança. E não foi diferente com Manuela. O problema é que a menina não pôde se divertir como queria. A funcionária questionou a mãe se a pequena Manuela, de 7 anos, tinha síndrome de Down. E, diante da confirmação, disse que a menina não poderia brincar sozinha. Quando eu questionei a mesma, qual a razão da Manuela não poder entrar no brinquedo sozinha, a resposta dela foi por causa das outras crianças. A reclamação foi registrada no shopping e a indignação da família ganhou as redes sociais. Isabela conta que tentou convencer a funcionária de que a filha tinha total autonomia para brincar desacompanhada. Mas os argumentos não foram suficientes para liberar a entrada da menina. Diante do choro dela, a mãe teve que se manter forte. Só quando você é mãe e está lá e sente aquilo, entendeu? Você não tem... É difícil em algumas determinadas situações. Alguém falar que a tua filha não pode entrar no brinquedo por causa das outras crianças. Na hora eu não podia nem chorar, eu não podia me manifestar porque eu tinha duas crianças. De acordo com a mãe, assim que solicitou a presença de um representante do shopping, ela foi bem atendida. Mas até agora, ninguém da empresa responsável pelo brinquedo entrou em contato para se manifestar. Para Isabela, a filha foi vítima de discriminação. As pessoas não podem colocar parâmetros para avaliar uma pessoa, porque ela pode fazer muito mais daquilo que você acredita que ela possa fazer. Vamos para as respostas. O shopping informou que pediu a empresa responsável pela atração que reforce o treinamento da equipe. Já a empresa disse que não houve discriminação, e sim uma preocupação com a segurança da criança, e que a funcionária agiu conforme o regulamento do parque. Mudando agora de assunto, a Prefeitura de São Paulo abriu as inscrições para o chamamento de propostas gastronômicas para o Carnaval de Rua deste ano. Os interessados podem se inscrever por meio de formulário e terão as suas propostas analisadas pela Comissão Intersecretarial do Carnaval de Rua 2020. O formulário é destinado a chefes, food trucks, bike foods, carrinhos, tabuleiros, tendas desmontáveis e produtores da área gastronômica, com propostas para ações no pré-carnaval, que acontece de hoje a 16 de fevereiro. Carnaval, que acontece no dia 22 ao dia 25 de fevereiro, e o pós-carnaval, que vai do dia 29 deste mês ao dia 1º de março. Entra lá no portal R7 e você tem todas as informações. Daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Agora você fica com Jonathan Mazini, na segunda edição do Hora News. Até já! Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Dicas para melhorar os cuidados com o rebanho e a plantação. Pesquisas e informações para auxiliar o produtor rural. Reportagens especiais e tendências para quem gosta do estilo de vida do campo. Receitas da roça, música sertaneja, além da agenda de feiras e eventos em todo o Brasil. De segunda a sexta, às 5h45 da tarde, no Record News Rural. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br Olá, boa tarde. Começa agora a segunda edição do Hora News com as principais notícias do dia. O Hora News começa mostrando que os bombeiros retomaram agora de manhã as buscas pelo motorista de aplicativo que desapareceu durante a chuva no Rio de Janeiro. Uma idosa foi levada pela enxurrada e morreu. Em algumas regiões choveu mais do que 90% do que era previsto para o mês inteiro de fevereiro. Vamos acompanhar. A escada rolante deste shopping ficou embaixo d'água. Nem estacionamento escapou da enxurrada. Vou embora agora, meu. Tenho idade. Até os quiosques da Orla ficaram submersos. Em Copacabana, na Zona Sul, a tempestade veio acompanhada de muito vento. Passageiros tiveram que viajar desse jeito. São oito e pouca da noite e treinta a cima. Olhando todo mundo. Este rio, que corta vários bairros da Zona Norte da cidade, transbordou e provocou inundações. Esta casa desabou na Zona Oeste e feriu quatro moradores. Alexandre Paulo da Silva, de 29 anos, é motorista de aplicativo. Está desaparecido. O carro em que ele estava caiu dentro de um rio, na Zona Oeste. Apenas o veículo foi encontrado. Voltou a chover forte na Baixada Fluminense, onde, no dia anterior, uma idosa de 80 anos foi arrastada por cerca de 100 metros pela correnteza. A filha dela e um neto de 11 anos também foram levados pela enxurrada. A água desceu da serra e destruiu a casa da família e a rua inteira. A idosa Sebastiana Pedreira não resistiu. A filha, Andréia, de 44 anos, teve ferimentos leves e recebeu alta. O filho dela, de 11 anos, segue internado. Já entrou água uma vez, mas não nessa proporção. É a primeira vez. Nessa proporção, assim, é a primeira vez. De perder tudo, inclusive a vida, né? Foi... Lamentável. 28 pessoas ficaram feridas por causa de problemas decorrentes do temporal. A água invadiu casas e trouxe muita lama. Ainda na Baixada, o muro de uma escola caiu e atingiu quatro casas. As famílias ficaram desabrigadas. Uma mãe e um bebê ficaram feridos e foram encaminhados a um hospital. Ao todo, seis muros desabaram. Quem mora nas áreas alagadas não teve nem tempo de se recuperar do susto. A previsão é que a chuva continue até o fim de semana. Já não é a primeira vez, então a gente fica totalmente... Começa a escurecer, a gente já fica em alerta o que vai ser, como é que vai ser. E em Belo Horizonte subiu para 58 o número de mortes por causa das chuvas em Minas Gerais. E a Defesa Civil emitiu alerta para temporais entre hoje e quinta-feira. A previsão é de que possam ser registrados mais de 100 milímetros de água na região metropolitana de Belo Horizonte. E para se ter uma ideia, isso é mais da metade da média histórica para todo o mês de fevereiro, que é de 180 milímetros. A preocupação é ainda maior porque só nestes primeiros dias de fevereiro já choveu mais de 60% desse volume na região oeste da cidade. E o mês de janeiro foi o mais chuvoso da história de Belo Horizonte, desde que as medições começaram há 110 anos. O prefeito Alexandre Calil informou que o projeto de reconstrução da Avenida Tereza Cristina, uma das mais afetadas pelos alagamentos, está pronto, mas que o trabalho só vai começar depois do período chuvoso. E a gente muda de assunto para falar sobre o coronavírus. O governo brasileiro decidiu enviar ao Congresso um projeto para criar a lei da quarentena. A intenção é estabelecer o mais rápido possível regras jurídicas para o isolamento dos brasileiros, que serão repatriados de Wuhan, centro da epidemia de coronavírus. É preciso definir as regras para que cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan, epicentro da doença na China, sejam trazidos de volta ao país. Se o projeto for enviado ainda hoje ao Congresso, será votado em caráter de urgência. A ideia é que até o fim da semana um avião da Força Aérea busque os brasileiros que estão na cidade chinesa. Ao chegarem aqui, eles devem passar um período isolados, o que pode durar 18 dias. A quarentena servirá para que seja descartada a possibilidade de contaminação. É indicado numa situação dessa que você permaneça com o grupo junto. O período são duas semanas, que são 14 dias, que é o período recomendado internacional para essa viremia. Nós resolvemos dar quatro dias a mais. Resolvemos fazer uma quarentena, vamos defini-la, uma quarentena de 18 dias, para darmos quatro dias e margem de segurança ainda maior. Aqui no Brasil, os 14 casos suspeitos no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são monitorados pelo Ministério da Saúde. Nenhum caso foi confirmado no país. Mesmo assim, o governo vai declarar estado de emergência em saúde pública para facilitar a contratação de equipamentos sanitários. O cônsul-geral da China, no Rio de Janeiro, Li Yang, afirmou que o governo chinês vai auxiliar na repatriação dos brasileiros. O resultado da primeira chamada do ProUni foi divulgado hoje na página do programa, dando início ao prazo para que os estudantes interessados em assegurar a Bolsa de Estudos comprovem as informações fornecidas no ato da inscrição. Os estudantes terão até o dia 11 de fevereiro para apresentar a documentação solicitada. Esse é um dos destaques do Portal R7. Este ano, o ProUni registrou 1 milhão e 500 mil inscrições, feitas por pouco mais de 780 mil estudantes. O número de inscrições é maior que o de inscritos, porque cada participante pode escolher até duas opções, de instituição, curso e turno. O curso com o maior interesse foi o de Direito, com 137 mil inscritos, seguido de Administração, com 121 mil e Enfermagem, com 102 mil candidatos. Medicina lidera com o maior número de inscrições por vaga ofertada, são 54, logo à frente de Artes Cênicas, com 50 candidatos disputando uma vaga. E depois vem Comunicação Social e Cinema, com 41 candidatos disputando por uma vaga. A divulgação dos resultados da segunda chamada sai no dia 18 de fevereiro e mais detalhes você encontra acessando o Portal R7 e também o site www.siteprouni.mec.gov.br. E hora, a News faz agora uma pausa para o intervalo. Voltamos a seguir com outras notícias. Até já. E aí galera, agora aquela do Verdi. Novo McShake Ovo Maltini. Mais crocante, mais cremoso, mais gostoso. Chegou a fazer o barulho. Até 70% de desconto na Jacaúna. Lustre a partir de 499. Sofá a partir de 699. Todo mostruário em até 15 vezes de entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. Hoje em dia deparamos com situações em que pessoas e famílias convivem com um drama chamado alcoolismo. A dificuldade de abandonar o vício e mudar o hábito é o maior desafio enfrentado pelos dependentes do álcool. Mas o carinho, o amor e a solidariedade dos amigos e familiares é o primeiro passo para vencer esse problema. Com muito apoio e força de vontade é possível mudar de vida. E para ajudar neste processo surgiu o Neutrodrink. Um produto totalmente natural que auxilia a diminuir o consumo de álcool sem sofrimento. Neutrodrink diminui a ansiedade e inibe a vontade de beber. Então não perca tempo. Peça já o seu Neutrodrink. Conheça a tecnologia que pode ser levada no seu bolso e te proporcionar mais saúde, bem-estar e maior longevidade. O bastão magnetizador Alkaline da Elishop. Você sabia que 70% do corpo de um adulto é constituído de água? E nas crianças a quantidade chega a 85%? Porém, quando ficamos mais velhos, esse percentual cai drasticamente para 55% e coincidentemente é quando começamos a ter mais problemas de saúde. Na verdade, não é coincidência não. Ter nosso corpo e células hidratadas é fundamental para ter saúde. A água magnetizada, além de atuar como antioxidante, chega a hidratar até 6 vezes mais que a água comum. E anula os radicais livres, possibilitando um alto grau de alcalinização no organismo. Mas não adianta beber muita água, pois o segredo está na qualidade e não na quantidade. E atenção! O magnetizador de água da Elishop não é um filtro, e sim uma tecnologia mundialmente reconhecida para magnetizar a água. E tem mais! No kit da Alkaline, você terá acesso ao Purify Caps. Esse suplemento natural e sem contraindicações irá auxiliar também na alcalinização do seu sangue. Venha saber mais! A ligação é de graça! Ligue agora mesmo e conheça o bastão magnetizador Alkaline. Mais um produto com a qualidade Elishop. E se é Elishop, eu garanto! Picanha Clubhouse é uma surra de picanha na sua fome. É muita carne de picanha. É mais um Picanha das Galáxias. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse na população? A ansiedade e o estresse é um alarme, que alguma coisa está errada em seu organismo. Natural Relax é um calmante natural sem contraindicação que ajuda a controlar o estresse e a repor os níveis de vitaminas e minerais do organismo. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Natural Relax. O estresse é a principal causa de insônia, depressão, síndrome do pânico, problemas do coração, envelhecimento precoce, doenças da pele, entre outras. Ligue já e compre seu Natural Relax. Especialistas recomendam a ingestão regular de magnésio e vitaminas do complexo B para amenizar a tensão muscular, irritabilidade, alteração de humor e promover o equilíbrio emocional. Natural Relax contém tudo isso. Portanto, ligue para o telefone do vídeo e compre agora mesmo seu Natural Relax. Você não vai encontrar este produto em farmácias somente aqui. Pague no cartão de crédito e tenha um desconto especial. Natural Relax. Possui todos os ingredientes necessários para uma vida sem estresse. Os Estados Unidos registraram três novos casos de coronavírus. Com isso, subiu para 11 o número de infectados pelo coronavírus em cinco estados norte-americanos. O país continua em estágio de emergência de saúde pública e os 195 americanos retirados de Wuhan seguem em quarentena em uma base militar na Califórnia. Ontem, cientistas do Instituto de Virologia da Academia Chinesa de Ciências dispararam um alerta ao descobrir uma nova forma de transmissão da doença, através do trato digestivo. A descoberta foi feita depois que os cientistas encontraram o material genético do coronavírus em amostras de pacientes infectados. E autoridades da Indonésia ofereceram uma recompensa para quem conseguir salvar um crocodilo que está com um pneu em volta do corpo. O réptil, de quatro metros de comprimento, já tem dificuldade para respirar. O animal carrega a peça de borracha desde 2016. As autoridades indonésias ofereceram uma recompensa a quem puder ajudar um crocodilo com um pneu de motocicleta preso no pescoço. O corajoso caçador de répteis receberá uma quantia em dinheiro não especificada. O crocodilo tem quatro metros de comprimento. As autoridades de Palu, capital da província central de Sulawesi, tentaram encontrar uma maneira de libertar o animal sem sucesso. Alguns manifestaram preocupação com o fato de o pneu estar matando lentamente o crocodilo, que tem dificuldade de respirar. A Agência de Proteção de Recursos Naturais de Sulawesi Central destacou que espera ajuda especializada. A expectativa é que um especialista em vida selvagem consiga salvar o animal. As autoridades ressaltaram que curiosos sem experiência não devem se aproximar do crocodilo. E essa edição do Hora News termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia e uma ótima tarde para você. Olá, começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações do dia. O Carnaval deverá registrar 25.400 contratações de trabalhadores temporários entre janeiro e fevereiro deste ano, segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O estudo mostra um aumento de 2,8% em relação ao mesmo período de 2019. A recuperação gradual da economia, a inflação baixa e a alta do dólar contribuem para a retomada dos serviços turísticos, segundo a avaliação. A expectativa de faturamento no Carnaval este ano é de cerca de 8 bilhões de reais no país. O estado do Rio de Janeiro lidera o número de vagas com 8.521, seguida de São Paulo, Bahia, Minas Gerais e também Pernambuco. O segmento de serviços de alimentação deverá proporcionar cerca de 71% das oportunidades de emprego nessa época sazonal, com salários médios de cerca de R$ 1.900, 4,2% a mais do valor pago no ano passado. Você vai ver agora flagrantes de um furto em uma padaria. E o detalhe, todos cometidos por idosos. Nenhuma viatura da Polícia Militar, que fica o tempo todo na frente do comércio, inibe os crimes. Repare no homem que está parado na porta da padaria. Ele olha para dentro e observa o movimento, até que aproveita a distração da atendente e pega um chocolate. Esta outra idosa tenta furtar os queijos. Eles caem e rolam para longe, mas ela não desiste. Aqui, o homem para em frente à sessão de frios. Tenta se certificar que ninguém está olhando e coloca um queijo na sacola. A padaria, na região noroeste de Belo Horizonte, vem sofrendo vários furtos todos os dias. E o detalhe, a maioria é cometida por idosos. A padaria é antiga aqui no bairro, tem 70 anos. Passou por várias gerações. Só que a família que administra o comércio nunca tinha registrado tantos furtos como nos últimos três anos. De acordo com o atual dono, as ações aumentaram 100% nesse período. E em muitos casos, nem as câmeras e nem o olhar atento dos funcionários conseguem inibir as ações. Na porta da padaria tem uma base móvel da PM que já funciona há três anos. Só que segundo o policial, muitas vezes, os comerciantes não registram as ocorrências. Nossa recomendação é que se realize constantemente o registro, porque isso é documentado e é feito uma estatística para direcionar nossas atuações, tanto preventiva quanto repressivamente. É muita cara de pau desses velhinhos, né? Daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até já! Oferecimento Agora. Investir transforma em certezas em planos. Invista com a gente! Que Deus abençoe e ilumine a quem está acompanhando a nossa programação. E não é por acaso, hein? Eu tenho certeza absoluta que não foi por acaso que você sintonizou nessa programação. Aliás, Deus sabe, sabia? Deus sabe o que você tem vivido, o que você tem passado, o que você tem enfrentado. E Ele permitiu você acompanhar essa programação para mostrar para você que tem uma saída para você. Eu sei que não são poucas as pessoas que enfrentam problemas, que chegam no ponto que você pensa que é o fim. Na tua cabeça é como se não tivesse mais jeito, é como se não tivesse mais uma saída. Eu vou provar para você, não com palavras simplesmente, mas com fatos, que o mesmo Deus que agiu no passado, Ele age nos dias de hoje. Aliás, Ele não mudou não, Ele é o mesmo Deus. Esse Deus mudou a minha vida. É verdade. Esse Deus mudou a minha casa, mudou a minha família. E também pode e quer mudar a sua, claro, se você tomar uma atitude, tá? Quer ver? Eu quero que você acompanhe já esse testemunho de uma pessoa que enfrentou um problema, uma situação que ela achava que era o fim. Mas o que era o fim se tornou o começo. Olha só essa história, eu já volto. Bom, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com síndrome do pânico e depressão. Eu não conseguia sair de casa, eu colocava o pé para fora de casa, eu corria para dentro porque eu tinha medo. E para mim ir nos lugares, eu tinha que chamar alguém para ir comigo. Não conseguia de jeito nenhum pôr os pés para fora de casa e nem trabalhar. Cheguei destruído. Ficava no quarto, trancado? No quarto, tanto que minha mãe chegava lá e me via no canto lá. E teve uma vez que ela falou assim, meu, ânimo, porque ela não entendia o que estava acontecendo comigo. Então, para muita gente, aquilo ali era frescura, que eu não queria trabalhar, que eu não estava nem aí. Então, não tinha força para nada, nada. Mas você juntou essas forças para chegar aqui? Sim. Pouquinho de força que restava? Sim. Não foi fácil. Eu cheguei aqui de uma maneira que eu falo que foi Deus que me trouxe. Porque eu não tinha condições nem de andar. A certeza que eu tinha dentro de mim é que eu ia morrer. E eu lembro até de uma reunião que o senhor falou uma coisa que eu nunca esqueci. Que o senhor falou bem assim, muitos de vocês não eram nem para estar aqui. E naquele dia eu falei, foi comigo. Porque não era para mim estar aqui. E juntando força, vindo toda sexta-feira, vinha pela manhã, não estava trabalhando, mas aí eu vinha de manhã, participava da reunião. E aí ficava aqui, participava de novo e lutava. Falei, não, não aceito. Se é um mal que é na minha vida, então ele vai ter que sair. E fui perseverando e graças a Deus hoje eu estou bem, estou trabalhando. Uma pessoa que não conseguia sair de casa, fazer nada, hoje consegue trabalhar, dar o seu melhor no trabalho. Amém. Deus abençoe você. Continue firme. Qual o seu nome? É Kleber. O que acontecia com você? Bispo, eu tinha medo de dormir. Eu tinha medo de dormir porque eu estava bem. Quando eu ia dormir, eu acordava com uma enxaqueca muito forte, meus olhos ficavam inchados, eu não podia ver luz, som. Eu ficava irritado com todo mundo e eu sofria muito disso. E eu ficava muito triste, eu chorava ali no escuro do quarto. Você tinha dor durante o dia também ou era só a noite? Então, às vezes dava quando eu acordava, às vezes dava durante o dia, tinha um horário certo, mas ela dava mais quando eu acordava. Descreva para a gente essa dor, como é que era essa dor? Então, eu iniciava aqui em cima dos olhos e se eu fazia assim com os olhos, levantava, dava uma dor muito forte, muito forte. Eu puxava o cabelo para amenizar a dor, mas não adiantava. E eu não podia tomar remédio porque eu vomitava muito. Cheguei a vomitar sangue, toda hora vomitando, vomitando, vomitando. Não podia tomar remédio, tinha que ser direto na veia. O médico disse que era o quê? É enxaqueca crônica. E eu cheguei a tomar remédio de faixa preta no começo, melhorou, mas depois eu parei e voltou de novo. Porque ela dava assim, deu um intervalo de três meses e depois voltava com tudo. Eu cheguei até a perder o emprego por causa disso. E aí, você está vindo aqui há quanto tempo? O que aconteceu? Eu venho desde agosto, desde o ponto de luz amarelo. Eu comecei, eu vou ser bem sincero, bispo, eu tinha muito receio de vir de sexta-feira. E aí eu falei, não, eu vou perder esse medo e vim, comecei a praticar, a orar, a oração do Pai Nosso antes de dormir. E também, quando eu acordar, com os pés em cima do ponto de luz, e comecei a melhorar, melhorei. E não tenho mais medo de dormir, não, eu durmo tranquilamente. E a enxaqueca acabou? Ah, bom, nunca mais tive, nunca mais. Nem sintoma, dorme bem? Durmo bem, graças a Deus. Quer dizer, veja só, ele tinha medo de vir sexta-feira, né? Na verdade, não era ele, não era você que tinha medo, era o que estava em você que tinha medo. As pessoas que têm medo de vir sexta-feira, na Universal, porque elas sabem que sexta-feira o couro come, é ou não é verdade? Mas, por que elas têm esse medo? Porque o espírito que está dentro dela não quer que ela venha, porque sabe que se ela vier, ela vai ficar liberta, como aconteceu com ele. Quer dizer, veja só, você com medo de vir, com medo daquilo que ia te ajudar, não tem sentido. É ou não é verdade? Está curado hoje. Graças a Deus. Amém. Já quero me colocar à disposição, inclusive o pastor João Cruz está comigo aqui no estúdio. Eu queria que você ligasse agora, mandasse a mensagem de texto, a mensagem de áudio, né? Você pode mandar agora. Pastor João, qual que é o telefone para a pessoa ligar agora e pedir ajuda? Por favor, pastor João, é com o senhor. Muito bem, pastor Wilson, essa pessoa pode agora enviar a sua mensagem pelo WhatsApp, para quem está fora da cidade de Araraquara, é o 0 operadora 16, o número é o 9-964-279-57, 9-964-279-57, e certamente nós iremos receber a sua mensagem, lhe responder, e como o senhor está falando, né? Muito mais do que responder a mensagem, você vai ter uma direção, meu amigo e minha amiga. E se você seguir o que for direcionado, certamente a sua vida, ela vai mudar. Pastor Wilson. Obrigado, pastor João. Você pode mandar mensagem agora, agora, de texto, de áudio, e nós vamos entrar daqui a pouquinho em oração por você, manda agora mensagem. E, aliás, e mais do que a oração, é você que diz, pastor, eu preciso de socorro. Você está enfrentando uma situação que você diz, pastor, ninguém me ajuda. Aliás, você acabou de pedir ajuda para alguém, nem visualizar o que você mandou. Você mandou, talvez, para alguém uma mensagem de texto, de áudio, ninguém te visualiza. Aliás, bloquearam você, excluíram você do grupo. E você se sente assim, você se sente excluído. Talvez você está me acompanhando agora no sofá e sentado, pensando o seguinte, pô, o que eu vou fazer da minha vida? Teu esposo saiu de casa, você talvez ficou desempregado, mal começou o ano, e parece que é a mesma história. É como se fosse a mesma história do ano passado. Aliás, do ano também retrasado. Talvez está assim a tua vida, está parada num ano a tua vida. A pergunta é, é normal isso? É normal? Você dá um passo para frente e dá espaço para trás. De um tempo para cá, as coisas não andam para você. E a pergunta eu te faço, é normal isso? Não é normal, não. Eu vou mostrar para você quem é que está por detrás disso. Aliás, nós temos aqui, na Universidade de Araraquara, um trabalho muito forte de desmanche espiritual. Toda sexta-feira aqui em Araraquara, nós fazemos um trabalho para tirar esse mal. Para tirar. Aliás, é a última sexta-feira desse mês agora, de janeiro. Nós vamos ter um trabalho forte de libertação aqui em Araraquara, em qualquer um dos nossos tempos, nesta sexta-feira agora. Quer ver só? Olha só a chamada, repito, do banho e do descarrego, e eu já volto com vocês. Nosso corpo físico necessita diariamente de uma limpeza. Assim também é com o nosso corpo espiritual, onde se carrega as maldições, as fragas, mal-olhado e invejas. O banho comum não tem o poder de eliminar as impurezas espirituais, mas através da obediência à palavra de Deus, as águas têm o poder não somente de limpar fisicamente, mas espiritualmente. Naamã, um capitão do exército sírio muito respeitado, porém, era leproso. Uma doença até então incurável. Mas quando se banhou nas águas do rio Jordão, em obediência à palavra do profeta, ficou totalmente limpo e curado. O cego de nascença que Jesus encontrou no caminho, que para despertar a fé daquele homem, untou-lhe os olhos e o mandou que se lavasse no tanque de Siloé. Ele foi, creu e voltou vendo. Você receberá em mão o banho do descarrego com os três elementos sagrados. Assim, há três que proclamam testemunho, o espírito, a água e o sangue e a plena concordância entre os três. Pela fé, através deste banho, haverá uma limpeza espiritual na sua vida e nos seus caminhos. Sexta-feira, em Uma Universal. Eu fico vendo, o pastor João, não são poucos os que estão com depressão. Você vê que a depressão atinge o rico, atinge o pobre, atinge o que se acha, o que se intitula inteligente, formado. Tem médico que tem depressão. Tem psicólogo que tem depressão, tem psiquiatra que tem depressão. Você vê que a depressão, ela não escolhe cor, idade. Tem de criança que tem depressão. E como o senhor está falando aí a respeito da depressão, muitas pessoas estão mandando a mensagem nesta condição. Como é o caso aqui de uma amiga, não vou revelar o seu nome, que ela diz que devido à traição do seu marido, ela já não sabe mais o que fazer. Não há mais confiança, brigas, discussões a todo momento, e ela já não tem mais força nem sequer para levantar da cama. Olha só a situação dessa amiga. Ô amiga, nós vamos lhe ajudar. E mais do que isso, ô pastor Wilson, mais uma mensagem aqui, antes de voltar a participação para o senhor, de uma senhora que devido a uma palavra negativa que ela ouviu, uma palavra de maldição que ela ouviu, ela ficou entristecida. Olha só que situação. Ela se entristeceu com a pessoa, ficou magoada com a pessoa, ficou em depressão, e hoje para dormir, só à base de comprimidos, como ela fala aqui, eu não tenho mais ânimo para sair de casa, para me levantar, eu não consigo fazer mais nada. Estou no extremo da depressão e preciso de ajuda. Bom, e se o seu caso é de depressão e você precisa de ajuda, o nosso WhatsApp, o WhatsApp do programa é o 0, operadora 16, o número é o 99642-7957. 9, 96427957. É com o senhor, pastor Wilson. Obrigado, pastor João. E não são poucos não, né? E a gente tem visto isso. E nós temos provado, o pastor João, que depressão tem cura. Depressão tem cura. Eu não estou aqui desmerecendo o trabalho dos psicólogos, o trabalho do psiquiatra, pelo contrário, a gente respeita o trabalho do psicólogo, do psiquiatra, a gente respeita. Aliás, a gente até ora, nós oramos pelos psicólogos, pelos psiquiatras, porque nós sabemos do esforço que eles fazem para ajudar. Mas a verdade é que tem coisa que ele não pode fazer. Tem coisa que o médico não pode fazer. Tem coisa que o remédio não pode fazer. O que você mais faz é tomar remédio. Aliás, você trocou, talvez, de remédio. Você volta e meia está trocando de remédio. E o que era para ajudar está piorando. Você não dorme mais à noite. Você tem essa sensação que você vai morrer, o teu coração dispara. Você tem a sensação que alguém está seguindo você. É como se alguém fosse matar você. E a pergunta é, esses sintomas são normais? Não, não é normal, não. Nós estamos provando para você que tem algo estranho com você. E nesta sexta-feira, vamos arrancar esse mal, hein? Eu estou afirmando para você. Estou afirmando para você. Sexta-feira tem cura na Universal da Depressão. Agora, claro, que tem que haver uma atitude sua que pode ser nesta sexta-feira agora em qualquer um dos nossos templos. Por exemplo, aí, no seu estado, nós temos uma igreja universal e você pode procurar nesta sexta-feira agora em qualquer horário. Está aí os horários. Normalmente, tem os horários pela manhã, à tarde e também à noite. Inclusive, lá em São Paulo, no Templo de Salomão, o Bispo Renato Cardoso vai estar ao meio-dia e, especialmente, às 20 horas. O Bispo André Cageu vai estar lá em Ribeirão Preto na corrente da meia-noite, às 22h30, até meia-noite e um. Nós estaremos aqui na cidade de Araraquara nesta sexta-feira o dia todo. Aí estão os nossos horários seis da manhã, oito da manhã, dez da manhã, meio-dia, três da tarde e, especialmente, às 19h, com desmanche espiritual sexta-feira. Vamos a mais testemunhos e já volto com todos vocês. Meu nome é Anny Margareth, tenho 51 anos, sou fisioterapeuta. Eu tive um histórico familiar conturbado dos meus pais, biológico, na qual teve um homicídio, um suicídio, associado ao meu pai, que tirou a vida da minha mãe, ela tinha 17 anos de idade e ele tinha 21. Então, ele deu cinco tiros nela e ele suicidou na hora. Eu estava no colo da minha mãe e o meu irmão estava no berço. A minha tia, ela me rejeitou, a esposa do meu tio, que é o irmão do meu pai. E meu avô, ele ficou revoltado e foi até o Rio e levou para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele pediu para o irmão dele me criar. E todas as pessoas que faziam visitas, né, na nossa casa, ela me apresentava que eu era filha daquele assassino, né, e aquilo eu fui alimentando, né, aquela revolta. Poxa, eu sou filha de um assassino. Aquela tristeza tomou conta dentro do meu coração. Uma vontade de morrer, não tinha mais vontade de viver. Eu comecei a ouvir vozes se joga. Toda vida que eu ia pegar o metrô, eu ouvia essa voz se joga. E quando eu ia numa janela de um edifício, eu escutava essa voz para se jogar. Fui diagnosticada com depressão até um ponto que os médicos falavam que era uma... Era de um histórico familiar dos meus pais mesmo. Era um histórico de depressão familiar. Porque o meu pai, ele já tinha depressão. Eu fui no hospital e os médicos, diagnósticos, psiquiatra, mandou fazer um tratamento de medicação. Medicações fortes que na qual eu ficava três dias dormindo. Não levantava. Não tinha prazer mais de nada. Eu me isolava de tudo e de todos. Não tinha mais vontade de trabalhar, não tinha vontade de estudar, não tinha vontade de fazer mais nada. Eu era católica, né? Mas quando eu saí daquela missa, sentei no banco da praça daquela igreja, olhei pro céu, falei, parece que eu saí de um velório. Eu saí de uma missa. Parece que eu tô pior. Eu fiquei revoltada. E aí comecei a andar na praça, caminhei e de repente na calçada eu vi uma igreja, gente chamada Igreja Universal do Reino de Deus. Entrei naquela igreja e nunca tinha ouvido falar. E quando eu entrei, fiquei assim olhando, tinha uma cruz que não tinha nada na cruz. E achei diferente porque a cruz tá vazia. E aí um pastor, ele me abordou, perguntou se eu precisava de alguma coisa. A minha cabeça tava perturbada e ele fez um desafio. Se você ficar, fazer uma corrente de sete sexta-feira, você vai mudar esses pensamentos. A partir daquele dia eu fiz uma corrente de sete sexta-feira e na penúltima eu fui liberta. Eu consegui me libertar totalmente daqueles pensamentos de morte, pensamentos negativos que você não vai conseguir, você não vai ser feliz. E eu me libertei dos medicamentos, passei a deixar esse mundo, largar tudo e focar só em Deus. Ler a Bíblia, ir nas reuniões e passei a ir nas reuniões de domingo e quarta-feira pra me fortalecer do Espírito Santo. Quando eu passei a buscar com toda a sede o Espírito Santo, foi um dia assim, extraordinário. Foi um dia assim que eu, lá dentro da igreja, fechei meus olhos e busquei ele com toda a minha força, com muita vontade. Eu preparei a melhor roupa, o melhor perfume, a oferta, eu preparei aquele dia e fui com toda a minha alma, toda a sede e busquei o Espírito de Deus. E ao receber o Espírito Santo, ele falou que eu sou contigo, minha filha, nunca te deixei. Hoje eu tenho um casamento abençoado, tenho um marido maravilhoso, a minha família que me adotou gostam muito de mim, me respeitam, ele se sente bem do meu lado, eles falam que tem uma paz, eu tenho uma paz, hoje eu tenho uma família maravilhosa. Mas o que eu conquistei de mais precioso hoje na minha vida foi o Espírito Santo, foi minha salvação. A minha salvação não tem preço. O que eu priorizo hoje é a minha salvação. Então, a importância do Espírito Santo faz com que a gente venha ouvir, ter uma sensibilidade de ouvir com o que a gente tem que fazer, com que lado que a gente tem que ir e obedecer. Porque a altura a gente fazia as coisas da nossa carne e hoje não. Eu faço as coisas que o meu Deus quer, o que o Espírito Santo me dá a direção. Nosso corpo físico necessita diariamente de uma limpeza. Assim também é com o nosso corpo espiritual, onde se carrega as maldições, as fragas, mal olhado, invejas. O banho comum não tem o poder de eliminar as impurezas espirituais, mas através da obediência à palavra de Deus, as águas têm o poder não somente de limpar fisicamente, mas espiritualmente. Naamã, um capitão do exército sírio muito respeitado, porém, era leproso, uma doença até então incurável. Mas quando se banhou nas águas do Rio Jordão, em obediência à palavra do profeta, ficou totalmente limpo e curado. O cego de nascença que Jesus encontrou no caminho, que para despertar a fé daquele homem, untou-lhe os olhos e o mandou que se lavasse no tanque de siloé. Ele foi, creu e voltou vendo. Você receberá em mão o banho do descarrego com os três elementos sagrados. Assim, há três que proclamam testemunho, o espírito, a água e o sangue e a plena concordância entre os três. Pela fé, através deste banho, haverá uma limpeza espiritual na sua vida e nos seus caminhos. Sexta-feira em Uma Universal. É muita gente que pede ajuda, que pede socorro. E aliás, é bom você entender o seguinte, que muito mais do que a oração, é você que quer ajuda. Porque, às vezes, você acompanha um programa e você acostumou colocar o copo com água, você acostumou mandar mensagem, eu digo isso porque a gente vê as mensagens. E chega dezenas, de centenas, de milhares de mensagens. Nós não damos conta, para você ter uma ideia, nós fazemos escala entre os pastores e as esposas para responder as mensagens, porque são dezenas, de centenas, de milhares de mensagens. E algumas são recorrentes. E não que você não tenha que mandar, a gente está aqui para ouvir você. Mas mais do que ouvir você, eu quero te mostrar o que você tem que fazer para você sair dessa situação. Até quando você vai ficar assim? Até quando você vai ficar só participando do nosso programa, só recebendo a oração? Toma uma atitude. Nesta sexta-feira, agora, em qualquer um dos nossos horários, especialmente às 19 horas aqui em Araraquara, tá? Então, nosso endereço, Rua 9 de Julho, 1265, no centro da cidade de Araraquara, tá? E vamos preparar para a oração? Vamos agora a chamada, já volto orando por todos vocês. Sexta-feira, o maior tratamento para a cura da depressão. A depressão é um problema de origem espiritual, silenciosa, solitária e suicida. Tentei um suicídio na linha do metrô. Como você tem reagido a esse diagnóstico? Quem tá com depressão tá numa opressão tão grande que não vê cor na vida. Por que os métodos não estão funcionando com você? Uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. se você está gastando dinheiro com a depressão e não tem visto resultados, se o pensamento de suicídio é a sua porta de emergência, nesta sexta-feira, você irá participar do maior tratamento para a cura da depressão. Sem remédios, sem dor e gratuito. Pela sua fé em Deus, em apenas três minutos você será curado. No maior tratamento para a cura da depressão, especialmente ao meio-dia. meu Deus, e muitos são os casos de pessoas com depressão que nos acompanham agora. Milhares de pessoas têm vivido esse câncer da alma, esse mal do século, mas o Senhor disse, invoca-me no dia da tua angústia, o dia da depressão, e eu te livrarei e tu me glorificarás. É exatamente isto que fazemos agora. Invocamos o teu nome, o teu poder. Visita esta pessoa que ora conosco agora, curando, libertando, restaurando, transformando, e que quando terminar esta oração, que termine o sofrimento, as lágrimas, o pranto, e que uma nova vida inicie a partir de agora, eu consagre o copo com água e determine a abençoada em o nome do Senhor Jesus como santo remédio e quem crê, diga amém e graças a Deus. Beba da água e receba a cura que a sua alma precisa agora. Eu tenho certeza que Deus não só ouviu como atendeu a nossa oração, até porque Ele sabe da nossa sinceridade, né? Você vê que nós estamos aqui para ajudar você. Aliás, talvez ninguém ajudou você. Aliás, na hora que você mais precisou viraram as costas para você, aliás, quem você ajudou foi o primeiro a virar as costas para você e você está aí decepcionado, frustrado, mas a pergunta é até quando você vai ficar assim? Esperando que o tempo venha a mudar. Procure ajuda. Eu falei de sexta-feira, mas já nessa quarta-feira agora, quarta-feira, aqui os nossos horários, quarta-feira você pode procurar uma igreja mais próxima da sua casa e participar da noite da salvação com a escola da fé. Nessa quarta-feira, o dia todo, o dia inteiro, né? Rua 9 de julho, 1265, Centro Jararaquara. Espero você até lá. A Maldição do Oscar Há muito se fala que o prêmio tem fama de destruidor de casamentos. Porém, há algum tempo, essa teoria ganhou o respaldo científico. Três especialistas das universidades de Toronto, no Canadá, e Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, chegaram à conclusão de que o prêmio realmente tem impacto sobre os relacionamentos. depois de uma análise da vida conjugal de 751 indicados e vencedores dos prêmios de melhor ator e atriz, revelou-se que mulheres que ganham o prêmio têm 68% mais chances de se divorciar após receber a estatueta. como, por exemplo, as atrizes Bette Davis, Joan Crawford, Sandra Bullock e Hilary Swank, que se separaram logo após vencerem o prêmio. Halle Berry, a primeira atriz negra premiada, também está nas estatísticas negativas. Já subiu ao altar três vezes desde 2002, quando levou a estatueta para casa. Mas o desfecho para os três casamentos foi o mesmo, os tribunais. E enquanto uns se separam, outros nem mesmo chegam ao altar. Como é o caso da atriz Kate Winslet, que nos altos dos seus 44 anos segue linda, premiada, mas também amaldiçoada no amor. E a maldição não poupa nem mesmo os que são só indicados ao prêmio. Como aconteceu com o ator e diretor Bradley Cooper no ano passado. Pouco tempo depois de subir ao palco para protagonizar uma das apresentações mais memoráveis dos últimos tempos, anunciou o fim do seu casamento. já o ator Brad Pitt, que também foi indicado inúmeras vezes, parece não conseguir acertar no amor. separado desde 2016 o seu casamento com Angelina Jolie, com quem tem seis filhos, ele afirma estar traumatizado e revela. Foi o suficiente com Angelina, nunca, mas nunca mesmo vou fazer isso de novo. Astros famosos, destaques em qualquer revista e conhecidos mundo afora. na vida profissional ajudam a compor filmes de sucesso, enquanto que no amor acabam vítimas do seu maior sonho. Mas será que toda essa especulação em volta do prêmio realmente procede? Poderia uma maldição existir e impedir o sucesso da vida amorosa? Acompanhando essa matéria, nós chegamos a uma conclusão que não é a fama que garante o sucesso no amor, na vida amorosa, como você acompanhou. Tantas pessoas renomadas que no tocante ao talento, à profissão, têm sucesso. Mas quando se trata da vida amorosa, do casamento, infelizmente, só fracasso e derrota. No programa de hoje, nós queremos mostrar o que está por detrás do divórcio, da separação, das brigas. Qual explicação que você pode dar você ter um relacionamento e ao mesmo tempo é como se não tivesse este relacionamento? Você tem uma aliança no dedo, mas não tem casamento, não tem felicidade. Você mora numa casa entre quatro paredes, quando você está com a pessoa amada, é só pé de guerra. A pergunta é, o que está por detrás disso? Você que está solteiro, que já teve um, dois, três, quatro relacionamentos e não consegue chegar no casamento, acompanhe a nossa programação que nós vamos mostrar o que está por detrás disso. E se você quiser ligar agora, você que está mudando de canal, parou agora, nesta programação, está pensando em se matar, está em depressão, a vontade que você tem é jogar tudo para o alto, é desaparecer, é sumir. Depois que o marido virou a cabeça, depois que você perdeu o relacionamento, neste momento, você não sabe mais o que fazer e a quem recorrer. Você pode ligar pelo 3573 3535, querendo falar conosco aqui no ar, nós estaremos atendendo, posso chamar de amiga, de amigo, sem expor o seu nome, tá bom? 3573 3535. Vanessa, o que nós temos para o programa de hoje? Por favor. Pastor, para começar, nós temos um caso da quebra da maldição do casamento, é um rapaz que veio na última quinta-feira. Esse caso aqui? Ele mesmo, ele já teve oito relacionamentos frustrados. Foi quinta-feira passada? Isso. Me lembrei, oito relacionamentos ele teve, ele aceitou o desafio para quebrar essa parede, essa maldição que impede dele chegar no casamento. Já imaginou? Você que está aí acompanhando a programação, você já teve quantos relacionamentos? Você achava que a sua situação estava ruim? Imagine deste rapaz. Oito relacionamentos perdidos. Vamos acompanhar. Nós estamos aqui mais um caso da quebra da maldição do casamento, agora foi um homem que ficou com as pernas travadas, não consegue se virar para o altar. Essas pernas travadas refletem na sua vida amorosa? Sim, claro. Tenta mexer as pernas. Não vou. O senhor não consegue? Está queimando. O que o senhor percebe nas pernas do senhor? Pesada. Pesada? Não consegue se virar para o homem? Não. O senhor não está fingindo? Não estou fingindo. Ninguém convidou nada, ninguém pagou nada. Não é sensacionalismo, nada. Isso nunca tinha acontecido com o senhor? Sempre está a mesma coisa. O senhor percebeu que existe uma maldição na sua vida amorosa e veio hoje aqui para quebrar isso? Sim. Como que está a sua vida amorosa? Destruída. O último relacionamento, nós íamos a casar o ano que vem, ano passado. Infelizmente, não chegou. Virou a cabeça da pessoa. Desculpa, quantos relacionamentos o senhor já teve? Oito. Oito relacionamentos? É, já fui casado, sou divorciado. Vamos lá, o que aconteceu no primeiro? O primeiro foi esfriamento. Segundo? O segundo foi brigas. Terceiro? A mesma coisa, brigas. Quarto? Ciúmes. O quinto? Doenças. Sexto? Sexto foi brigas novamente. Sétimo? É, discórdia. E esse último foi briga, aborrecimento, o jeito que a pessoa trata, a pessoa triste. Machucava muito. Palavra. Machucava muito nas palavras. E não deu certo, não foi para frente o relacionamento. Não, a mente virou. O senhor percebe que existe uma maldição, uma parede entre o senhor e a felicidade, por isso que o senhor não consegue ter família e chegar no casamento. Sim, claro. Nós vamos fazer agora a quebra da maldição do casamento. Lembrando que é para casais e solteiros que não conseguem chegar numa família no casamento. Acompanhe o que acontece após a quebra da maldição do casamento. E agora? Mexe as pernas aí agora. Olha só, na hora, pessoal. Se vira para o altar, o senhor não estava conseguindo. E agora? O que o senhor percebe dentro do senhor, nos pés, nas pernas, enfim? Foi arrancado mal. O peso saiu? Saiu. O senhor não conseguia se virar para o altar, uma coisa assim, não estava conseguindo? Não. Cadê o peso? Ah, não. Mexe as pernas. Não, eu estava brincando. Essa maldição da sua vida foi quebrada e em breve o senhor vai estar ali testemunhando. Casamento, família, que o senhor conseguiu alcançar a felicidade. Continue. Deus te abençoe. Ele aceitou o desafio e veio. E em breve ele estará testemunhando porque a maldição do casamento na vida dele foi quebrada. Agora imagine só, oito relacionamentos perdidos, hein? Quantos que você já perdeu? Você que neste momento está separado, solteiro, está aí frustrado. E você nem gosta, né, de tocar no assunto sobre amor, vida amorosa. você até muda de assunto. Porque você se fechou, parou amor, você se frustrou. Mas pense comigo. Assim como as outras áreas da sua vida, você tem que lutar, colocar toda a sua força no dia a dia para mudar o que tem que ser mudado. Será que é diferente na vida amorosa? Você que se identificou com a história deste senhor e agora Deus está lhe mostrando o que está por detrás de tanta frustração, do amor não correspondido. Você que caiu em depressão depois que perdeu o relacionamento. Você ficou sem chão. Você não tem prazer de tomar banho, de se arrumar, de arrumar o cabelo, de se vestir, de se maquiar. Neste momento, a vontade que você tem com lágrimas nos olhos, é tirar a própria vida. De um tempo para cá, começou a vir esses pensamentos. Mas se você se agarrar nessa oportunidade que Deus está lhe dando através deste programa, o que não mudou na sua vida amorosa vai mudar. O que você precisa fazer? Aceitar o desafio, como este senhor aceitou. Aceitar o desafio de se voltar para o autor do amor, que é Deus, para quebrar essa maldição. derrubar essa parede de separação para que se cumpra o que está escrito. Derrubando a parede de separação que estava no meio. Isso não é somente para solteiros, para casais. Essa foto aqui é o retrato do seu relacionamento, do seu casamento. Você não consegue dialogar com o seu marido sem brigar. Não tem um dia, não tem uma semana, não tem um final de semana que você não vira a cara para ele. Seu marido consegue lidar com todo mundo no trabalho, com os familiares, mas com você não consegue. Ele fica de birra. Ou então você. E tudo que você almeja é salvar o seu casamento. Você não quer se separar, você tem um, dois, três filhos com o seu marido ou com a sua esposa. mas enquanto essa parede não for derrubada, é só pé de guerra. Brigas, esfriamento, por que não dizer até mesmo traição? Vanessa, nós temos mais algum caso da quebra da maldição do casamento da última quinta-feira? Temos sim, um casal. Esse aqui? Esse casal, eles mesmo. Eles estão casados há nove anos, mas há sete meses ela descobriu uma traição. Então tudo que eu estou falando aqui se encaixa na história desse casal. Exatamente. Então vamos acompanhar, você que tem um relacionamento que está conturbado e diz assim, eu não sei mais o que fazer. Já tentei agradar, dei presentes, já briguei, chorei, já gritei, não resolve. Tudo que eu fiz, os meus recursos se esgotaram. Preste muita atenção que está por detrás disso. Bom, nós estamos aqui diante de um casal, terminamos agora a oração da quebra de maldição de vida amorosa, a oração de quebra de maldição de casamento e pelo que eu estou vendo aqui, ela não está conseguindo se virar de frente para ele. A gente fez a oração da revelação, os dois estavam de costas, terminou a oração, pelo que eu estou vendo, ele virou, você não? Não. O que está acontecendo com você agora? Ah, estou tremendo, peso nas pernas. Você não conseguiu virar para ele? Não. As pernas estão pesadas? Sim. E o que está acontecendo na vida de vocês? Vocês são o quê? Marido e mulher. Há quanto tempo? Há nove anos. Há nove anos. E o que está acontecendo no relacionamento de vocês? Ah, bispo, tem uns sete meses que eu descobri uma traição e depois disso para cá eu não consigo mais ser a mesma pessoa. Espera aí, há sete meses atrás você descobriu que houve traição da parte dele? Sim. E de lá para cá como é que tem sido o casamento de você? Péssimo. Por exemplo, vocês dormem separados, brigados? Não, a gente não dorme separados. Mas brigam? Sim. Quando você diz que é péssimo acontece o quê? É muita briga. Você está magoada? Sim. E aí? É muita discussão, né? A gente não... Eu saio para trabalhar aquela perturbação celular ligando toda hora enchendo o saco eu não consigo nem trabalhar porque ela me incomoda muito. Eu sei que não é ela, tenho certeza que não é ela, mas infelizmente me incomoda demais. É uma coisa que eu não estou fazendo nada, sabe? Então, mas o mesmo espírito que está tirando proveito da situação para fazê-la ficar magoada também foi o que levou você à traição. Claro que em colaboração com a sua... foi com a sua participação. Mas o mesmo que o levou à traição agora está levando ela à mágoa. Ou seja, é um processo para destruir uma família. Vocês têm filhos? Sim. Quantos filhos? Uma filha. Uma filha. Qual a idade? Quatro anos. Então. Mas esse é um processo do mal para destruir uma família, para destruir o casamento de vocês. A maldição vai ser quebrada e uma vez quebrada a maldição, vocês vão poder colocar em prática tudo o que a gente ensina aqui na Terapia do Amor através das palestras. Você... Eu sei que não, mas tem gente que pensa assim, por isso eu faço sempre essa pergunta. Alguém pagou você para representar aqui? Não. Você trabalha em alguma agência de atores, de atrizes? Não. Você não é atriz? Não. Você não se sujeitaria a isso? Lógico que não. Amei, eu sei. Esse é o momento agora da quebra da maldição de casamento. Acompanhe o que acontece após a quebra da maldição do casamento. A maldição está quebrada. Você já percebe uma diferença? Sim. O que você está percebendo? Leviza. Você estava sentindo mágoa dele? Sim. Ele te pediu perdão? Pediu, mas eu não acreditei. Você chegou a dizer eu perdoo da boca para fora? Não. Nem disse? Não. Estava sentindo mágoa dele? Sim. Agora, vira de frente para o seu marido. Olha para ele. Você já vai perceber uma diferença a partir de agora. Até nos olhos você vai perceber uma diferença. Está diferente? Sim. Percebe que saiu aquele peso? Sim. Abraço, seu marido. É claro que um caso como o de vocês onde houve traição não é só a oração que vai resolver. É preciso que vocês venham agir de uma forma para apagar o passado. Aí entram as palestras que vocês vão acompanhar aqui. Mas vocês vão dar testemunho. Está bom? Deus abençoe. Pelo 3573 3535 você pode ligar. Nós temos a central de atendimento. Eu já vou atender uma pessoa aqui no ar. Mas você pode ligar. Pelo 3573 3535 vou falar aqui os nomes das pessoas que estão ligando. Daqui a pouco vamos orar. Mas eu não quero que você apoie nessa oração, não. Essa oração que eu vou fazer daqui a pouco é para que Deus venha te dar forças para você fazer o que este casal fez. O que eles fizeram é o que a senhora o senhor deve fazer. Ah, mas o meu marido não quer ir. Então, traga uma fotografia do seu marido. Ah, minha namorada, minha esposa não quer ir. Então, traga uma fotografia. O que não pode acontecer é ver o seu relacionamento. Você está vendo o seu relacionamento descendo ladeira abaixo. Você está para perder o seu relacionamento. Se não é que já perdeu. Então, o que não pode acontecer é você jogar a toalha. É desistir. Nós estamos mostrando que não é se separar. Não é desistir. É superar. E aqui você supera essa barreira onde essa maldição do casamento é quebrada. Nós temos mais um caso. Agora eu quero mostrar o testemunho. O resultado do momento da quebra da maldição do casamento. O que você vai acompanhar aconteceu quinta-feira passada. Vamos acompanhar. Roberto e Cátia. Vocês vieram aqui algumas semanas atrás e participaram da oração que a gente vai fazer agora a oração da revelação. Sim, senhor. E o que aconteceu quando a gente fez essa oração? Os meus pés travaram. No caso foi você? Os meus pés. No meu caso foi eu que fiquei com os pés travados ou algo puxava os meus pés e eu não conseguia me mexer. Eu fiquei assim assustada, né? Não entendendo o porquê porque nós viemos decidir que eu estava ao ponto de separar dele. Bom, já estava pensando em separação. Vamos ver como é que foi esse momento. Coloca aí, por favor. Nós temos aqui um outro caso de casal que na hora que a gente fez a oração da revelação ele voltou-se conseguiu se virar para ela mas ela não está conseguindo. Vocês são o quê? Casados. Casados, tá. Há quanto tempo? Há 15 anos mas já estamos 20 anos juntos já. Tá 15 anos de casamento. Você não está conseguindo se virar para ele? Não, tô. Qual a sensação? O que está acontecendo com suas mãos e suas pernas? Formigamento e um peso como se estivesse puxando minhas pernas para baixo e eu não consigo mexer. Como se algo estivesse puxando suas pernas para baixo? Tá repuxando todas as minhas no meu pé. Você não consegue mexer. Essa é uma sensação horrível mas funcional porque serviu para revelar. revelar o quê? Eu não sei o que é mas eu tenho certeza não tem como não estar tendo problemas no relacionamento de vocês. O que que acontece? Nosso casamento é sempre altos e baixos a gente sempre tem hora que tá bem e uma hora que tá mal e eu um tempo atrás tava querendo já separar dele porque por coisas, né de brigas assim, né tanto da parte dele mas assim a minha. Então eu tenho às vezes ficado no temperamental nervosa às vezes remotinho também pensou em desistir de não seguir adiante com o casamento. Pensando no divórcio? Sim. E você? Ela queria separar aquele divórcio eu falei que não, né aí eu vi o chamado pela televisão falei vamos lá no tempo de Salomão a quebra da maldição a quebra da maldição porque você a ama? Amo ela, com certeza. E você o ama? Amo muito. Como é que ama e quer separar? Não sei, por quê? Agora você sabe Agora eu sei foi revelado e vai resolver e eu vim disposta vai resolver porque a gente vai fazer a quebra da maldição tá bom? Esse é o momento que a maldição vai ser quebrada. Acompanhe o que acontece após a quebra da maldição do casamento. Tá quebrada a maldição olha pra mim olha pra mim respira fundo a maldição tá quebrada pode se virar pro seu marido agora? Ai tá até mole tá até mole agora aliviada aliviada passou o formigamento última vez que vocês brigaram foi quando? Foi essa semana vocês têm vivido magoados? Eu sim e agora quando você olha pra ele? Eu amo ele vamos dar um beijo nele vamos dar um abraço nele tá quebrada a maldição e vocês vão dar testemunho guarda um pouquinho pra casa pera um pouquinho tá? Vocês vão dar testemunho tá? Deus abençoe faz tempo que não abraçava assim? É faz tempo que a gente não se abraça assim então então abraça de novo vai a gente falou vocês vão dar testemunho e tá se cumprindo e aí o que que mudou? Mudou muita coisa bispo nossa depois daquele dia já comecei já ter desejo por ele porque a gente tava ao ponto ele dormia na sala eu dormia na sala tinha desrevisamento eu dormia no quarto eu na sala quando ele dormia no quarto eu dormia na sala então eu não queria aproximar dele a minha concepção do meu pensamento era separar queria separar já tava vendo advogado e tudo sem eles assim era mais da sua parte mais da minha parte você percebeu a mudança percebeu a mudança nela e quando ela falou assim que ela dormia na sala e eu dormia no quarto aí o que que eu falei? hoje eu vou fazer o seguinte eu vou dormir na sala quando ela for pro quarto eu pego e vou lá e agarro ela só que eu também não consegui ir também parece que tinha alguma coisa bloqueando assim não conseguia sair da sala pra ir pro quarto e agora? agora eu consigo agora eu consigo Deus abençoe muito mais obrigado Deus abençoe como eles chegaram aqui depois da quebra da maldição do casamento você viu eles sorrindo? não só ele como ela porque hoje eles estão bem é isso que Deus quer fazer na sua vida você topa o desafio? o desafio de lutar pelo seu casamento pela sua família pela sua vida amorosa se você não lutar quem que vai lutar? lembrando que a quebra da maldição do casamento é para casais e solteiros que não conseguem chegar ao casamento vamos acompanhar este intervalo como explicar pessoas que nunca foram felizes no amor solteiros que não conseguem ter um relacionamento casais que dormem de costas um para o outro o que muitas pessoas não sabem é que existe o espírito inimigo do matrimônio que coloca uma parede entre o casal e impede a felicidade mas contra o inimigo do matrimônio existe o espírito do amor nesta quinta-feira na terapia do amor a quebra da maldição do casamento para casais que não conseguem ficar bem e solteiros que não conseguem chegar ao altar venha derrubar a parede de separação que existe em sua vida amorosa o fim da maldição hereditária do sofrimento e da solidão participe da terapia do amor quinta-feira às 10 horas 15 horas e 20 horas avenida Celso Garcia 605 no templo de Salomão informações acesse terapiadoamor.tv entrada e o estacionamento são gratuitos eu quero fazer uma oração agora por você que aceita o desafio de estar aqui no templo de Salomão nesta quinta-feira eu vou estar às 10 da manhã e 3 da tarde e o bispo Adilson Silva 8 horas da noite quando você pisar aqui ah minha amiga meu amigo você vai sair diferente e garanto eu quero fazer um desafio para você que diz assim meu marido foi embora de casa vamos ver se funciona mesmo ou não vem aqui quinta-feira com a fotografia dele se ele não voltar em sete dias não precisa mais vir aqui é isso mesmo você topa o desafio? casais e solteiros é para todos nós teremos dois momentos dentro da terapia do amor que é importantíssimo o momento da quebra da maldição do casamento e depois a segunda parte a palestra sobre o amor inteligente que você vai se aplicar no seu dia a dia para salvar o seu relacionamento para sair da solidão você vai ter o direcionamento se você vir e obedecer e se aplicar o que não mudou na sua vida amorosa vai mudar eu te aguardo nesta quinta-feira aqui no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 no bairro do Brás vamos agora falar com Deus meu Deus em o nome do Senhor Jesus nós estamos na tua presença e pela fé invocamos a ti pelos sofridos por aqueles que não tem mais a quem recorrer e devido a tantos problemas até para dormir é difícil até para sorrir até para respirar porque os problemas vem sugando as forças vem sugando a paz as lágrimas existem pessoas que foram abandonadas perderam o relacionamento do nada a pessoa amada virou a cabeça abandonou ela mas o Senhor é o Deus que transforma toda e qualquer situação invocamos a ti porque cremos que aonde chega a nossa voz chega o teu poder minha amiga meu amigo no ato de fé aí onde você está você pode invocá-lo você pode falar com Deus não fique preocupado com as palavras bonitas não mas seja sincero seja transparente seja honesto com Deus que ele vai te ajudar fale com Deus aí agora que ele vai te ajudar respira e funda aí onde você está receba paz seja curada aí agora você que estava sentindo uma dor com uma enfermidade no corpo receba cura aí agora em nome do Senhor Jesus e que esta água seja consagrada ao beber você receba forças para chegar aqui no templo de Salomão nesta quinta-feira em nome do Senhor Jesus sejam todos abençoados e quem crê diga amém e graças a Deus beba com fé da sua água bom nós estamos chegando nos instantes finais do nosso programa mas antes eu vou colocar um intervalo que fala sobre esta quarta-feira nós vamos ter uma reunião especial para você que quer aprender como se relacionar com Deus como estreitar sua comunhão com Deus é a noite da salvação onde você tem a oportunidade de conhecer o Deus que estamos lhe apresentando vamos acompanhar daqui a pouco eu volto encerrando a nossa participação o Espírito Santo é a maior bênção que você pode receber na sua vida tê-lo deve ser a sua principal prioridade pois é o próprio Deus dentro de nós imagine que glorioso o infinito habitando dentro do finito e é isso que o Altíssimo deseja habitar dentro de você mas para isso é necessário haver a entrega total de sua vida e a sede em conhecê-lo nesta quarta-feira na Escola da Fé Inteligente uma reunião para aqueles que desejam com todas as suas forças o verdadeiro presente de Deus o Espírito Santo na noite da salvação às 20 horas no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás ou em uma Universal bom a oportunidade que você tem de conhecer este Deus que estamos lhe apresentando esta reunião é a oportunidade que Deus está te dando quarta-feira agora o Bispo Renato Cardoso estará 8 da noite teremos também 10 da manhã 3 da tarde aqui no Templo de Salomão ou você pode estar em uma Universal mais próximo de você você tem uma Bíblia? traga nesta quarta-feira nós vamos te ensinar a aplicar a fé inteligente a fé que traz resultados que Deus ilumine você e sua família até o nosso próximo encontro Olá, boa tarde começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações desta terça-feira 4 de fevereiro o governo brasileiro decidiu enviar ao Congresso um projeto para criar a lei da quarentena a intenção é estabelecer o mais rápido possível regras jurídicas para o isolamento dos brasileiros que serão repatriados de Wuhan centro da epidemia de coronavírus é preciso definir as regras para que cerca de 40 brasileiros que estão em Wuhan epicentro da doença na China sejam trazidos de volta ao país se o projeto for enviado ainda hoje ao Congresso será votado em caráter de urgência a ideia é que até o fim da semana um avião da Força Aérea busque os brasileiros que estão na cidade chinesa ao chegarem aqui eles devem passar um período isolados o que pode durar 18 dias a quarentena servirá para que seja descartada a possibilidade de contaminação é indicado numa situação dessa que você permaneça com o grupo junto o período são duas semanas que são 14 dias que é o período de recomendado internacional para essa para essa viremia nós resolvemos dar quatro dias a mais resolvemos fazer uma quarentena vamos defini-la uma quarentena de 18 dias para darmos quatro dias e margem de segurança ainda maior aqui no Brasil os 14 casos suspeitos no Rio de Janeiro São Paulo Santa Catarina e Rio Grande do Sul são monitorados pelo Ministério da Saúde nenhum caso foi confirmado no país mesmo assim o governo vai declarar estado de emergência em saúde pública para facilitar a contratação de equipamentos sanitários o cônsul geral da China no Rio de Janeiro Li Yang afirmou que o governo chinês vai auxiliar na repatriação dos brasileiros agora olha essa história uma companhia aérea surpreendeu um garotinho que esqueceu o urso de pelúcia em uma aeronave esse menino do vídeo é o Grayson ele fazia tudo acompanhado do ursinho Ted mas no feriado de ação de graças o companheiro dele acabou caindo no avião durante um mês a mãe do garoto tentou encontrar o brinquedo sem sucesso fez um apelo nas redes sociais que chegou até os executivos da companhia aérea ela recebeu uma ligação dizendo que infelizmente o amigo do Grayson não tinha sido devolvido aos achados e perdidos mas que eles estavam dispostos a entregar um novo urso o brinquedo com roupas de piloto e fotos de várias aventuras foi entregue à criança Grayson ficou muito feliz com o novo amigo e deu a ele o nome de Jack e daqui a pouco a gente volta com outras notícias em mais uma edição do boletim do Jornal da Record uma ótima tarde para você oferecimento agora investir transforma em certezas em planos em vista com a gente acompanhe as edições diárias do Hora News durante a nossa programação fique bem informado na Record News com as principais notícias do Brasil e do mundo aqui a informação não para você tem milhas então conheça a Hot Milhas a Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil acesse hotmilhas.com.br faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra acesse hotmilhas.com.br Record News cheguei a partir de agora para balançar as principais notícias do dia desta terça-feira juntos e balançados a partir de agora o trabalho da polícia civil a resposta à sociedade e principalmente a resposta à família dos mortos está preso o terceiro suspeito é este homem no envolvimento da morte de Flaviana Romoyuki e Juan este homem que vocês estão vendo na tela equipe este é Juliano a resposta da polícia primo de Karina esposa da Flávia e atenção exclusivo o balanço geral vai mostrar na tela para mim por favor em primeira mão o depoimento que a Karina prestou à polícia ontem você vai saber aqui primeiro o quebra-cabeça e as peças serão montadas logo em cima as duas mulheres o amor fatal mentes diabólicas um depoimento que vocês vão ver que vai completamente na contramão do que a polícia tem a esquerda a família um homem que veio do Piauí sem nada aqui em São Paulo vendendo detergente depois perfume de porta em porta esse é o perfil de Romoyuki um homem que chegou em São Paulo e venceu escreveu sim a sua própria história aliás escreveu tanto a sua própria história lutou tanto que tinha sua casa própria tinha o seu patrimônio conseguiu ajudar a filha estava estudando o filho se tornou empresário o vendedor que era de porta em porta acabou encontrando pela frente o ódio de pessoas mas mal ele sabia que esse ódio estava sendo plantado dentro da própria casa Carina e Ana Flávia deram uma nova versão para o crime Carina disse sabe o que ela disse Renato Lombardi a nossa Renato nas últimas horas como já era esperado a polícia fora sua competência mas inegável né Renato ela está acelerada nesse caso claro muito acelerada primeiro as duas foram presas temporária de 30 dias e agora esse homem ontem no final da tarde ele também foi preso primo da Carina quando você fala e ele fala o Geraldo começa a falar nas duas versões assim essa moça Ana Flávia na primeira versão que ela apresentou ela disse que o pai a mãe e o irmão teriam sido vítimas de agiotas tinha marcado para ir falar com a agiotas para pagar primeira versão estavam levando 8 mil reais e bons agiotas aí a polícia evidentemente não acreditou na história e aí essa deu outra versão e é uma versão que a gente vai esmiuçar aqui porque nós temos com exclusividade o que ela falou Olá tudo bem seja bem vindo ao programa de saúde Fridge Gold hoje nós vamos falar sobre a sua alimentação você sabia gente que o óleo da fritura é o principal é o grande causador de problemas muito sérios de saúde não é novidade para ninguém todo mundo sabe que aquela gordura saturada faz aumentar o colesterol ruim desenvolve o diabetes e olha quantas e quantas pessoas que já tiveram infarto já tiveram AVC por causa dessa gordura saturada é por isso que nós estamos trazendo para você as panelas da Fridge Gold que não utilizam mais o óleo no preparo do alimento com essas panelas você vai poder preparar qualquer alimento que você imaginar qualquer receita sem nada de óleo carne frango peixe omelete panqueca batatinha frita que as crianças gostam de comer agora gente foi muito importante falar sobre as crianças também hoje nós temos no Brasil crianças obesas muito cedo é precoce crianças acima do peso porque estão se alimentando muito mal é por isso que hoje nós temos médicos nutricionistas que recomendam as nossas panelas porque elas não usam óleo elas não precisam mais do óleo para você preparar o alimento por quê? porque essas panelas foram desenvolvidas com 5 camadas de titânio com mármore são 5 camadas para você poder preparar o seu alimento sem colocar nada de óleo olha que novidade a gente trouxe também a tampa da panela Fridge Gold vem com essa borda de silicone olha só então se você deixar cair a sua panela não tem problema nenhum não vai quebrar a sua tampa agora gente o legal é que as panelas Fridge Gold também vão mandar para você um par de pegadores de silicone para cada panela cada panela você vai receber esse par de silicone para quê? para você tirar a sua panela do fogão ou do forno também falando em fogão você vai poder utilizar essas panelas para assar para cozinhar qualquer alimento agora gente se você tem um fogão de indução não tem problema você vai poder utilizar também porque as nossas panelas da Fridge Gold você pode usar em fogão de indução também agora o que está esperando? é uma grande promoção? ah você está esperando uma grande promoção para adquirir as nossas panelas? então preste atenção eu vou liberar agora para todo o Brasil 500 ligações então você tem que ser muito rápido no telefone porque as primeiras 500 ligações vão ganhar um desconto especial de 400 reais para você comprar o nosso conjunto completo com as 4 panelas você vai ganhar de brinde um par de talheres de nylon com baquilite e agora a grande surpresa atenção mas essa promoção é somente para as primeiras 500 pessoas que comprarem as panelas da Fridge Gold comprou o nosso conjunto completo com as 4 panelas você vai ganhar de brinde um livro de receitas do chefe Júlio Cruz essas receitas foram feitas sem óleo é isso mesmo foram feitas de alimentos que você vai poder preparar aí na sua casa sem nada de óleo gente tomou a sua decisão? decidiu? não quer mais usar o óleo? você quer a partir de hoje ter uma vida mais saudável? então atenção para a promoção se ligar agora 4003-4220 você pode ligar de qualquer lugar do Brasil nós temos o parcelamento no cartão de crédito nós temos o parcelamento no boleto bancário e a gente tem ainda a opção de você poder pagar à vista e ganhar mais desconto ainda é só você ligar 4003-4220 4003-4220 quer uma alimentação saudável para você? quer uma alimentação saudável para a sua família? é só você ligar 4003-4220 e adquirir as melhores panelas que existem panelas de titânico mármore que dispensam o uso do óleo aí um detalhe importante na hora da limpeza só um papel toalha vai resolver não gruda nada no fundo dessas panelas é por isso que fazem tanto sucesso assim ligue agora você também 4003-4220 e tenha uma vida muito mais saudável com as panelas da Fridge Gold então não perca mais tempo ligue agora 4003-4220 estou garantindo para você 400 reais de desconto um par de talheres de nylon com baquilite e o nosso livro de receitas do chefe Júlio Cruz basta você ligar 4003-4220 adquirir o seu conjunto completo você vai receber o livro de brinde ligue já 4003-4220 até 70% de desconto na Jacauna lustre a partir de 499 sofá a partir de 699 todo mostruar em até 15 vezes sem entrada venha logo está acabando saltão do ano Jacauna Alcântara Machado Raposo Tavares e Washington Luiz desculpas desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece não resolve em nada o seu problema o que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome GS35 GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade Ligue agora e peça já o seu GS35 é uma novidade da Natural Brands pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações GS35 vai mudar sua vida para melhor mas lembre-se GS35 não é vendida em farmácias Ligue agora e peça já o seu e prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança Natural Brands você acompanha a partir de agora em primeira mão o depoimento da Karina vamos devagar aqui olha só o que ela disse para a polícia no depoimento preste atenção eu estou falando um câmera para mim aqui fecha da Karina eu estou falando essa mulher falou isso que vocês vão ouvir agora por mim pelo Lombardi Karina disse o seguinte fica nela ela disse que por volta das 10 da noite das 10 da noite essa mulher ela disse que Flaviana a mãe chegou em casa rendida por 3 bandidos que anunciaram um assalto na hora ela ela Karina reconheceu um deles como sendo quem o primo coloca a imagem do primo agora esse o primo que está preso juliano continuando ainda os suspeitos segundo ela estariam com duas armas duas juliano esse homem que parece tira o GC para mim por favor em todas as fotos o juliano aparece fazendo esse símbolo que eu não sei se é o que é de uma arma de uma arma apontada é isso de uma arma segundo aí o depoimento juliano carregava uma dessas armas segundo Karina seria uma pistola ponto 40 de cor prata o balaço geral puxou o DVC a capivara do juliano e descobriu que ele já foi preso por roubo 157 a mão armada em 2015 na praia grande litoral foi condenado pegou dois anos de cana dois anos e oito meses foi solto em 2016 daqui a pouco a Mirier já tá pronta a Mirier já atenção que a Mirier tá me chamando esse depoimento da Karina agora a contradição aos teus olhos a tua análise Renato da Karina não ouve cá é a Karina a Mirier vai detalhar mas a Karina é assim eu assisto eu presencio um sequestro e um assalto E aí, o que faço? Eu fico andando no condomínio falando no telefone? O que eu faria? Chamaria a polícia? Não, ela fica andando no condomínio no telefone e tem as imagens. Depois ela sai do condomínio e pega uma carona com a Ana Flávia, com o carro da Ana Flávia, também saiu antes do carro. Então, quer dizer, olha as imagens. Essa história aqui, essa história é fantasiosa, porque é a segunda versão. Porque a primeira versão, quem deu foi a Ana Flávia, dizendo que os pais tinham em se encontrar com os agiotas e os agiotas eram muito violentos. E a segunda versão é essa, da Karina, dizendo que o primo é que foi lá. Mais uma vez, me dá o relato que o Renato vai ler agora de novo, o relato da Karina. É em primeira mão que vocês estão vendo isso. O telespectador do Balanço está tendo isso aqui em primeira mão. Renato, por favor. Pois é, a Karina disse que por volta das 10 da noite, a Flaviana, e até a gente viu aí na imagem o carro chegando, chegou no condomínio e ela era dominada por três homens que teriam anunciado um assalto antes. Eu também acredito que ela tinha sido dominada antes mesmo, mas não nessas condições. E aí, a Karina reconheceu um desses três homens, que é o primo Juliano. E olha o detalhe que a Karina dá, que o Juliano e os outros dois, os três homens estariam com duas armas, e o Juliano carregava uma das armas, seria uma pistola .40 de cor prata. Olha o detalhe. Você, apavorado, com os ladrões chegando, você vai olhar, observar a arma, o calibre da arma, a cor... Não, você não consegue ver nada. Aí o seu certo seria o Juliano, e eu falo, Juliano, vem cá, você está ficando louco. Juliano, o que você vai fazer aqui? Esse é o ponto agora que eu quero, que nós vamos começar, eu, Renato, aí. Foi o que eu falei agora há pouco, Renato. Tá, você que está em casa agora nos vendo. Tarde, São Paulo, balança. Você está na tua casa, chega o teu primo armado para assaltar a tua casa, a casa da tua família. Primeira reação sua. Quem é isso, primo? Está maluco? O que você está fazendo aqui? Quem são esses caras? Tá, aí ocorreu o assalto com o primo e com os comparsas. E aí o primo faria o quê? Mataria as duas também. Ora, não vai deixar a testemunha. Mata todo mundo. Não deixa a testemunha. Se mataram o casal e o menino, por que que deixaram as duas vivas? E mais, agora sim dá para mostrar. Quer dizer, depois que ela viu, reconheceu o primo dela. Reconheceu o primo dela. E os outros dois praticaram o assalto. Viu o poder de fogo. É, é. Ah, uma pistola .40. Imagina, prata. Aí fica andando desse jeito no condomínio, agora sim. Aí fica andando assim. Olha a imagem da Karina. Depois do assalto, andando normalmente, não chamou a polícia. Pois é. Mentira. Tá com o telefone. Se não tivesse sem telefone, não tem o telefone. Mas bata na casa do vizinho. Por favor, estão assaltando a casa do lado. Sabe? Isso, é conversa. É conversa. É conversa. Por isso que a polícia começou a derrubar todos os argumentos que eles estão fazendo. Por isso que ontem, quando depois elas chegaram lá, no momento, falou, ó, as duas serão, ó, só, é o direito de falar em juízo. Só em juízo. Meriê, você conseguiu essas informações de primeira mão aí para o nosso balanço geral. E tem outras informações a respeito da existência de outros dois indivíduos que estariam presos. Meriê, boa tarde. Você. Olá, Geraldo. Boa tarde para você. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como nós já imaginávamos ontem, sentíamos aqui o clima, né, na delegacia. De fato, novas prisões aconteceram. O primo da Karina, o Juliano Ramos, foi preso no finalzinho da tarde, início da noite. Era uma informação que nós já tínhamos, porque a Karina, ela já tinha anunciado há bastante tempo, logo nos primeiros depoimentos ali, que o primo dela havia participado do crime. Mas por respeito, inclusive, às investigações, há o delegado que nos pediu para que não fossem prejudicadas as investigações. Nós guardamos a informação e, de fato, isso ficou confirmado. A Karina apontou o primo como um dos criminosos aí do assalto que terminou, a gente chama de assalto por enquanto, né, que terminou na morte da família praticamente toda, pai, mãe e filho. E o que que diz, então, o depoimento da Karina? Ela disse que a Flaviana, a mãe, chegou por volta de dez e meia da noite no condomínio, já rendida por três indivíduos. E aí a Karina se coloca dentro da casa com a Ana Flávia. Diz que levou um susto quando viu o primo, o Juliano, entrando na residência junto com a Flaviana. E ali ele já teria rendido toda a família, exigido da família bens e também senhas de banco. E aí fez tudo aquilo que a gente viu, né, através de um vídeo dentro da residência. A residência foi toda revirada, remexida. E aí, ao final, o que que ela diz no depoimento? Que a família foi obrigada a entrar no carro, inclusive o pai, o Romuil, que foi obrigado a entrar no veículo da família. E elas teriam saído na frente, como mostra a imagem, né, do palho saindo e logo atrás vem o carro da família. Só que, apesar dela ter colaborado, Geraldo, com as investigações, e foi muito importante o que ela disse, A polícia considerou o depoimento muito inconsistente, porque a Karina não conseguiu explicar a não participação dela no crime, exatamente assim que o documento traz. Ela não conseguiu explicar a não participação dela no crime, principalmente. Ela não conseguiu explicar porque que ela e a Ana Flávia não foram poupadas e, principalmente, a coincidência do primo dela estar ali na cena do crime. Ela não explicou direito para os policiais. Então, portanto, ela e a Ana Flávia continuam presas, continuam sendo aí investigadas, a polícia continua acreditando que elas têm, sim, envolvimento no crime e agora surgiram novos personagens. Durante a madrugada, dois indivíduos foram presos. Nós sabemos que um casal saiu aqui da delegacia agora há pouco, está em Santo André, numa audiência de custódia. Eles são apontados também como integrantes deste assalto. Pode ser que o Juliano, que também é conhecido como Buiu, como Beixo, ele tem vários apelidos, pode ter apontado a participação deles ou até mesmo a Karina. A gente ainda não conseguiu confirmar essa informação. Mas, nesse momento, eles passam por uma audiência de custódia. Seriam dois indivíduos, dois homens, ou este casal, ou essa mulher que está sendo apenas investigada por ser namorada de um dos integrantes. Essas informações ainda estão sendo confirmadas. Mas, é claro e é sabido por todos que, neste momento, dois indivíduos estão sendo investigados e na condição já de detidos. É aquilo, o cerco está se fechando, a polícia está entendendo mais como é que funcionou o crime. Porém, a Karina, apesar, repito, de ter colaborado, tem muita informação que a polícia ainda quer entender. Como é que a Karina e a Ana Flávia escapam de um assalto como esse, dessa gravidade, se de fato foi um assalto, um latrocínio que acabou na morte. Então, a polícia quer entender por que ela foi poupada, por que a Ana Flávia, as duas foram poupadas. E esse primo, se esse primo, de fato, estava no momento do assalto, o crime, então, foi premeditado? Será que foi a Karina quem facilitou a situação, disse que o pai e a mãe da Ana Flávia tinham uma certa quantia, que o Romuíl, que tinha recebido uma alta quantia por ter saído da empresa? Todas essas informações agora estão sendo confirmadas. A polícia vai ouvir, provavelmente, se já não ouviu a madrugada toda, esses dois novos detidos, para entender a participação de cada um. Porém, o documento destaca também que o relato da Karina é muito preciso na ação do Juliano. E bate bastante com as informações passadas pela testemunha, aquela testemunha protegida, que nós contamos aqui, que deu detalhes, né? Que viu a Karina e a Ana Flávia, junto com outras pessoas, principalmente um homem alto, de 1,90m, colocando algo pesado no porta-malas do veículo da família. E aí, como a polícia ouviu essa testemunha e agora ouviu a Karina, tudo bate. Ou seja, o Juliano, de fato, esteve na cena do crime. Mas, ficaram essas dúvidas, né? Por que que elas foram poupadas dali? Ela fala que a hora que saiu do condomínio, o Palio foi na frente com ela e a Ana Flávia dentro, e o Juliano teria saído dirigindo o carro da família. E a mãe, o pai e o filho já no porta-malas, rendidos. Não fala se estavam vivos ou se estavam mortos. E elas afirmam, a Karina afirma, na verdade, que depois que saiu do condomínio, ela perdeu o jipe de vista. Foi isso que ela fala no documento. Então, exatamente, por ter ainda tantas pontas soltas, Geraldo, a polícia acredita que o depoimento dela, por mais que tenha colaborado, ainda é muito inconsistente, né, Geraldo? Já pensou em cuidar da sua saúde, das dores e sem precisar tomar tantos remédios? A American Top traz pra você, Ora Pronobis Alegítima. Um produto 100% natural de origem americana e que vai ajudar a melhorar sua saúde em diversas áreas. Estudos realizados em universidades do país comprovam que a Ora Pronobis é um potente anti-inflamatório natural, que auxilia em dores nas pernas, dores na coluna, inchaços, varizes, auxilia em tratamentos de artrose, osteoporose, fortalece seus músculos e articulações, trazendo mais ânimo e disposição para você e toda a sua família. Um tratamento exclusivo da American Top que auxilia na cicatrização e também previne o envelhecimento precoce da pele, olhos e cabelos. Ligue agora e adquira já o seu kit do Ora Pronobis. 0800 721 8541. Muitas dores musculares, dores nas costas, dores nas pernas, dores nas juntas. Atrapalha muito quando vou fazer o serviço de casa, passar um pano na casa, torcer um pano, dói muito. Tomando Ora Pronobis tem me aliviado muito, estou tomando ele há três meses e tem feito muito bem. Tenho tendo muito alívio nas pernas, muitos alívio de dores nas costas, tem feito muito bem para mim. A pressão tem abaixado, colesterol. Eu recomendo o Ora Pronobis, faz muito bem a todos. Ora Pronobis, a legítima. Faça como milhares de pessoas que já estão mudando de vida com uma saúde invejável. E comece já a fazer uso da Ora Pronobis da American Top. Ligue agora. 0800 721 8541. As 100 primeiras ligações ganham 50% de desconto no cartão, mais um brinde exclusivo da American Top. Estudos realizados em universidades comprovam que esta planta auxilia na diminuição do nível de colesterol ruim, ajuda no tratamento de furúnculos, sífilis, hemorroidas, contribui na melhora da memória e visão. E além disso, a Ora Pronobis possui alto teor de fibras, o que auxilia contra constipação intestinal, prisão de ventre e outros problemas intestinais. A Ora Pronobis tem mais vitamina C do que a laranja, contribuindo assim para o aumento da imunidade, deixando você longe de resfriados e gripes. Ela também é rica em vitamina A, que ajuda no combate aos radicais livres e, claro, dando mais firmeza e beleza para a sua pele. A Ora Pronobis contém mais proteína e ferro do que o espinafre, o que vai auxiliar na prevenção da anemia, fortalecer os músculos contra desgastes e dores. Ligue 0800 721 8541 e adquira já a sua Ora Pronobis da American Top e viva bem e sem dores. As 100 primeiras pessoas que ligarem irão ganhar 50% de desconto no cartão, mais um presente que vai mudar sua vida. Sinto bastante dor na coluna, na costa, nas pernas, sinto dor no braço, não fazer força, no trabalho pesado que eu faço, para baixar e levantar, dói muito. Trabalho com mecânica pesada, de caminhões, então me injudia muito, me prejudica até no trabalho. Não gosto de tomar medicamento, estou tomando esse complemento alimentar, por insistência da minha esposa, estou me sentindo muito bem, aumentou a minha produção no serviço. Se indico, se tomar esse produto, esse complemento alimentar, que é muito bom, me fez muito bem, até na produção do meu trabalho, já tive vantagem. A Ora Pronobis, a legítima, não para de surpreender, porque auxilia na diminuição do nível de colesterol ruim e ajuda no tratamento de furúnculo, sífilis, hemorroidas, contribui na melhora da memória e da visão. E além disso, a Ora Pronobis possui alto teor de fibras, que auxilia contra a constipação intestinal, prisão de ventre e outros problemas intestinais. Cuide da sua saúde e da sua família com a melhor, tenha disposição para o seu dia a dia, viva sem dores e sem preocupações. Mas lembre-se, Ora Pronobis, a legítima, de origem dos Estados Unidos, é na American Top. Ligue agora e adquira já o seu kit do Ora Pronobis, 0800-721-8541. As 100 primeiras ligações terão 50% de desconto no cartão e mais um brinde especial. Ora Pronobis da American Top, cuidando do seu maior patrimônio, a sua saúde e da sua família. Ora Pronobis, a legítima da American Top, transformando sua vida. Até 70% de desconto na Jacaúna. Lustre a partir de R$ 499, sofá a partir de R$ 699, todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Você que quer ter uma vida saudável e sexualmente feliz, precisa conhecer o Active Senior. O Active Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para o seu relacionamento. Ligue agora e adquira já o seu. Com apenas uma cápsula no café da manhã, você terá mais disposição, força e qualidade de vida. Com o Active Senior, sua vida 2 será muito mais feliz. Aproveite melhor as boas coisas da vida, por isso não deixe para amanhã. Ligue agora e peça o seu Active Senior. Pagando no cartão de crédito, você ganha um desconto especial. Active Senior não é vendido em farmácias, somente pelo telefone do vídeo. Portanto, ligue agora e receba o produto que vai mudar sua vida no conforto de sua casa e com total descrição. Ligue agora e adquira já o seu. Active Senior. Mais saúde e prazer. Vamos ver a reportagem sobre a prisão do primo de Carino, Juliana. No fim da noite, duas viaturas chegaram à delegacia de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Uma mulher estava no banco de trás e escondia o rosto. A polícia não revelou quem é e nem qual o envolvimento dela com o caso. Rapidamente, os carros entraram e não foi possível identificar se na outra viatura estava mais alguém. Os investigadores tinham saído para cumprir o mandado de prisão temporária contra o primo de Carina Ramos, Juliano de Oliveira Ramos Jr., que teria ajudado na execução da família. A ordem de prisão ocorreu graças ao novo depoimento de Carina à polícia. Ela deu uma versão diferente sobre o que aconteceu na casa. Carina contou que Flaviana chegou ao condomínio com mais três homens e que um deles era Juliano. Dois suspeitos estavam armados. Eles fizeram ameaças, exigiram dinheiro, joias e senhas bancárias. Em seguida, colocaram Flaviana, Romoyuki e Juan dentro do carro de luxo e saíram da casa. A câmera flagra o momento em que o carro sai do condomínio com o veículo de Carina e Ana, logo à frente. A presença de Juliano na casa também foi apontada por uma testemunha que está sob proteção da justiça. Ela disse que viu um homem alto no local. No novo depoimento de Carina, existem contradições e ações não explicadas. Ela disse aos investigadores que Romoyuki, Flaviana e Juan foram mortos fora da casa. Porém, perícias apontaram que havia manchas de sangue nos quartos e que as vítimas foram atingidas com golpes na cabeça ainda dentro do imóvel. A namorada de Ana Flávia também não explicou o que aconteceu depois que as duas saíram do condomínio. Disse apenas que perdeu o carro de Flaviana de vista assim que entrou em uma outra rua. Além de Ana Flávia, Carina e o primo, a investigação acredita no envolvimento de mais duas pessoas. A motivação para as mortes ainda não está clara. Da casa foram levados eletrônicos, joias e dinheiro. Romoyuki e Flaviana não aprovavam a relação de Ana Flávia e Carina. As duas se casaram no último dia 9 de janeiro. Daí foi uma forma de uma segurar com outros bens, né? Vamos fazer, vai dar tudo certo e a gente está casada e tudo meio a meio. Carina morava com Ana Flávia nesta casa, em uma comunidade de São Bernardo. Moradores da região que conheciam a jovem ficaram surpresos com o caso. Com o novo advogado, Ana Flávia também prestou depoimento ontem. Ela permaneceu em silêncio e disse que só vai falar na presença de um juiz. Renato, também novidade para nós o casamento. Porque até então eram namoradas de duas mulheres que estavam vivendo juntas. E é estranho, né? Porque a partir do instante em que elas oficializaram o casamento, a Ana Paula já queria passar o carro para o nome da Carina. Agora tem um detalhe importante nessa história, por isso que derruba tudo. Como é que saem? Elas duas saem no carro da frente. A Carina e a Ana Paula, Ana Flávia, saem no carro. Ana Flávia e a Carina saem no carro da frente. E atrás está o primo da Carina com seus cúmplices e o casal e o filho. Para mim já estavam mortos. E aí você perde, você está dirigindo, vamos dizer que seja a Carina que está dirigindo o carro. Você perde de vista o jipe. E aí você vai tomar um lanche, está com fome. Você vai tomar um lanche numa loja de combinêntes no posto de gasolina. E a Ana Flávia está vendo que os pais foram levados com o irmão. E aí? Na verdade, nada cola. Nada cola. Começo, meio e vai ser até o fim. Isso é conversa. E a partir do instante em que entraram os advogados, aí os advogados passaram a orientar. Tanto é que elas se calaram. É, porque quando entra o advogado... Se calaram. Aí a orientação já é jurídica a favor delas. Porque o que vantagem leva, que vantagem leva a Carina, apontando o primo, está dizendo que o primo matou. Mas ela é com o participio. É cúmplice, sabia de tudo. Ela é com o partido, não é com o claro. Não, a partir do instante que você ouve, vê e acompanha e não liga para a polícia nem nada, você é cúmplice. Completamente. Eu acho que ela planejou isso. E o primo foi lá, porque logo no começo da investigação... O primo seria o quê? Um, entre aspas, um contratante, um... Porque assim, eu ouvi de um policial me disse, no começo, quando elas foram presas, as duas foram presas, que a Carina disse que o primo, na comunidade, teria falado com ela, escuta, casou aí com uma menina cheia de dinheiro, o pai tem dinheiro, mora lá em... Pô, vamos lá, vamos ver lá como é que é essa história. Ela contou isso no começo, quando começou a ser apertada, até a chegada do advogado. Quando o advogado chegou, as coisas mudaram. Tá, porque aí chegou o advogado, todo mundo se cala. Tanto é que a Ana Flávia tinha contado uma história do A.J., quando o advogado entrou, ela se calou, mudou. Quer dizer, esse depoimento que nós estamos lendo, foi o primeiro, você registra? Foi o primeiro. Esse depoimento da Carina, que ela fala... Gente, ninguém tá acusando, mas como que ela tá na casa, que aliás, ela não era nem bem-vinda na casa, porque o Romoyuki não queria ela lá. Aí quer dizer, aí ela estava lá, e aí de repente chega o primo, mais uma vez pra você que tá chegando agora no balanço, a Carina disse isso, que ela estava na casa, e de repente chega o primo, armado com uma pistola, ponto 40, prata. Levando a Flaviana rendida. É. Com dois cúmplices. E aí... E aí o que que faz? Faz toda aquela bagunça na toda casa, com o cofre aberto, roubam tudo, e elas saem juntas. As duas vão à frente no palio, e os outros três atrás com as vítimas. Tá tudo certo, foi assim, não cola. É, assim, desse jeito. O que que acontece é o seguinte, vou explicar um pouco pros telespectadores o que que é. No começo, quando elas foram apanhadas, elas foram apanhadas de surpresa, porque elas achavam que não seriam apanhadas. Quando eu apanhava de surpresa, começaram a interrogar. Uma delas, a Ana Flávia, se fechou, contou a história do agiota. E ela contou a história do primo. Jogou pro primo. Isso. Isso tinha isso há dias atrás. Tanto é que com a possibilidade da prisão do primo ontem, ela se calou. Ela se calou. Mas é super interessante o depoimento, porque a Meriê conseguiu um depoimento que exatamente conta, você vê a frieza, a maneira fria... De comportamento e de tudo. Como relata. De tudo. Você acredita em destino? Conta a trilha pra mim, Tele, por favor. O primo do goleiro do Manchester City, da Inglaterra, foi atropelado e morreu aqui em São Paulo. Dá uma olhada. Aí. Enche a tela. O Adenilson... Dá uma olhada. Enche a tela, por favor. A Adenilson era auxiliar de logística e tinha 40 anos de idade. Contar pra vocês. Vem cá. Ele tava atravessando a rua, na faixa de pedestre, com a bicicleta dele, tudo em ordem. Tudo certinho. Agora, você aqui em São Paulo, você que é ciclista, porque São Paulo é a cidade onde se usa muita bicicleta. Muita. Que o pessoal usa mesmo. O pessoal acorda às quatro da manhã, pega a magrela e vai embora. Não, segura o circuito ainda não. Calma, pessoal. Dá uma foto dos dois pra mim, por favor. Então, quer dizer, tava tudo em ordem. Na faixa de pedestre, indo trabalhar, tudo certinho. Tava na mão correta, quando, de repente, um carro não parou no sinal vermelho e acabou atropelando o primo do jogador. O motorista, como na maioria dos casos, fugiu. Não prestou socorro. Aquela história, né, meu? Qualquer um pode atropelar. Qualquer um de nós pode se envolver em um acidente. É parar na hora, porque a sua parada, a sua ligação pro corpo de bombeiros pode salvar... É um minuto que vai salvar a vida. A Denilson deixou mulher e três filhos. Só que agora é o seguinte. Comecei a falar essa história perguntando pra você se você acredita em destino. Por quê? Umas duas, três horas antes de morrer, umas duas, três horas antes, a vítima, o Adenilson, ele mandou, ele mandou pro irmão dele, pro Juliano, um áudio, uma conversa de WhatsApp. Por quê? Um primo deles tinha morrido lá em Manaus. Lá em Manaus. Aí ele mandou... Tem o áudio, não? Olha só, ele ainda vivo, três horas, Adenilson, três horas antes de morrer aqui em São Paulo, atropelado, ele mandou o áudio pro irmão, lamentando a morte do primo. Vamos ouvir juntos, dá uma olhada, olha isso. Vou repetir mais uma vez. Repete, olha o que ele fala do destino, vai. Olha isso. Ninguém sabe o destino e ninguém sabe a hora que vai. Três horas depois, ele próprio morreu atropelado. Patrícia Gomes é que vai contar essa história pra gente. Balança. Um irmão cheio de sabedoria. Ele sempre sabia mais do que eu. Ele nesse ponto aí, mais do que, pode dizer, todos os funcionários que trabalham no estoque lá. A pessoa chamava ele de Cabeça. Cabeça era o apelido do Adnilson Batista Santana, auxiliar de logística de 40 anos, que trabalhava numa empresa vendendo peças de caminhão. Ele nasceu num pequeno povoado chamado Mundinho de Itaguaçu, no sertão da Bahia. Entre idas e vindas, morava em São Paulo desde 2005. Aqui viveu muito tempo com o irmão mais velho, o Elton, a quem chamava de pai. Os dois eram muito amigos. Irmão, amigo, né? Parceiro. É difícil explicar nessas horas. Ele chamava de pai. Mano, rei, pai. Falar que eu era o espelho da família, que sempre ajudei eles. Agradecia direto. Adnilson e Juliano trabalhavam juntos, no mesmo setor. Conviviam todos os dias. Conversavam sobre tudo. Juliano se lembra bem da última vez em que viu o irmão. Eu bati o ponto com ele, umas 6h e 11h, por aí. A gente foi no banheiro, eu peguei minha marmita, ele pegou a mochila dele. Aí eu fui para o mercado. Quando eu estava no mercado, o colega meu me ligou. Só para... Aí ele foi me avisar, né? Do quê? Que ele tinha sido acidentado. Adnilson saiu do trabalho por volta de 6h15 da tarde. Ele precisava passar no banco para sacar dinheiro e pagar o aluguel que já estava alguns dias atrasado. Ele veio de bicicleta como fazia todos os dias. Esperou o sinal fechar e atravessou bem aqui pela faixa de pedestres. A agência bancária fica bem aqui pertinho. Só que aqui no meio da rua, ele foi atingido por um carro branco que descia por essa via aqui. Ainda foi levado ao pronto-socorro, mas morreu logo depois de dar entrada. Este vídeo mostra um Onix branco. Carro que, de acordo com a família, atropelou Adnilson. Falou que tinha um pessoal lá olhando, disse que o farol abriu para ele passar no que ele estava passando. Só que falou que foi muito rápido. O pessoal não... Que viu, falou que não dá nem para... Quando viu, escutou o barco, já viu o carro já indo embora. Estas imagens seriam do mesmo motorista voltando, um minuto depois, para ver o que aconteceu. Ele não parou para socorrer Adnilson. Ele sabe que ele estava errado, por isso que ele não parou. Se fosse um acidente normal, a pessoa ia parar. Na última mensagem que mandou para o irmão, Adnilson lamenta a morte de um primo que morava em Manaus. Três horas mais tarde, ele próprio já estaria morto. Se ninguém sabe o destino de ninguém, isso aí é difícil. Mas um dos da família nós aqui vai. Adnilson era primo de Ederson, que jogou no São Paulo, e hoje é goleiro titular do Manchester City, time da Inglaterra. Ederson foi eleito um dos melhores goleiros do mundo em 2019. Recebeu pela irmã a notícia da morte do primo. Eu fui para um socorro e avisei meu irmão. Ele tinha acabado de sair do jogo, ficou bem abalado. Também quis saber o que tinha acontecido, como que foi. E até agora estamos todos abalados. A polícia investiga o caso, que foi registrado como homicídio culposo, sem a intenção de matar. Os investigadores buscam imagens que ajudem a identificar a placa do carro. A família está desolada. Eu estou entalada, eu não estou conseguindo dormir direito. Por quê? Não dá para acreditar. Acho que eu estou vendo meu irmão todo dia. E o filho está solto por aí. Amanhã pode atropelar mais alguém, né? Adnilson deixa mulher e três filhos. Duas meninas e um menino. Lá no Mundinho, o povoado da Bahia, onde ele foi enterrado, ficaram os pais de 74 anos e alguns dos nove irmãos. A família pede urgência na prisão do motorista. Quer ver atrás das grades o responsável pela morte do homem simples, que veio do sertão ganhar a vida na cidade e teve um fim tão trágico. Ele tem que pagar, porque se ele fez com ele, se não for punido, ele vai fazer com qualquer outro depois e ele vai achar que é normal, né? Até um cachorro que se atropelasse tem que parar, né? Para ver se ele está bem. Merece um socorro, né? E meu irmão não. O cara fez para ele não é nada. Foi um desumano. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35 GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu e prepare-se para uma vida a dois mais ativa. Natural Brands Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar a sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora 0800 940 2358. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso a BR Vita apresenta o Ocel Max. Um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocel Max, sua vida sem dor. Chegou a dupla imbatível Bobs. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Vamos repetir. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Dupla imbatível Bobs. Só R$ 14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs, o sabor dos encontros. As famosas marcas de expressão estão te incomodando? Sente que sua pele já não é mais a mesma? Então você precisa conhecer a máscara rejuvenescedora New Face. Com ação potencializadora do tomate e da argila medicinal, a máscara New Face promove a melhora das rugas na testa. De rugas tipo pé de galinha, na elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. E também suaviza muito as manchas. Possui teste de eficácia e dermatológico, comprovando sua qualidade. Então não perca tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o produto no conforto de sua casa em condições especiais. A máscara New Face é fácil de usar, não precisa preparar a pele, não suja o rosto ao aplicar e pode ser reutilizada por até 60 vezes. A máscara New Face não é encontrada em farmácias, apenas no telefone do vídeo. Então ligue agora e adquira já a sua New Face. A verdadeira máscara da juventude. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS-35 GS-35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver atores com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS-35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS-35 vai mudar a sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS-35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos, pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora, você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso, a BR-Vita traz para você o Figadozil, um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Figadozil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então, não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu Figadozil em sua casa, pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. Figadozil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com Figadozil. Coloca aqui, por favor, o caso agora da bailarina. Tá? Tá. É Magô ou Magó? Ah, tá. Porque todo mundo estava falando Magô, Magô. Enfim. Ó, a polícia vai esclarecer, hein? Tá perto. Exame de sangue de várias pessoas já foram colhidas. O caso da bailarina Magó, de 25 anos, que o balão só acreditou e graças à competência lá do repórter, do Evandro, do colega lá, que aliás ele traz agora a reportagem. A cachoeira que impressiona pela beleza foi palco de um crime grave, onde uma estrela da dança se apagou. Foi debaixo dessas árvores que mataram Maria Glória Poltronieri, a Magó. Para entender a morte de Magó, é preciso explorar o local do crime. Nesta imagem aérea, é possível ver a dimensão da reserva natural. A pousada de Lindalva é esta, local onde se tem duas casas e uma piscina. Saindo da pousada, existem duas trilhas que dão acesso ao rio. A primeira é essa, que leva somente ao leito do rio. Foi próximo a essa segunda trilha que o corpo de Magó foi encontrado, alguns metros longe da queda da água. No ponto exato onde o corpo estava, galhos quebrados e o mato revirado. Um dos pontos que mais intrigam a investigação é o porquê o corpo da bailarina não foi encontrado no domingo de manhã, mas sim quando a família chegou aqui neste local e com apenas 30 minutos de buscas conseguiu encontrar o corpo de Magó. Nós vamos refazer agora todo o trajeto que a irmã teria feito no momento em que ela encontrou o corpo. Para se ter uma ideia, nós estamos aqui a cerca de 300 metros da pousada, que está localizada naquele telhado lá. É o telhado da residência da pousada da Lindalva. A irmã de Magó teria vindo neste ponto no domingo à tarde, começo da tarde. Teve a informação de que a irmã estava desaparecida e veio auxiliar nas buscas. Ela teria entrado por esta trilha aqui, neste ponto. Logo na sequência, desceu pelo local e não andou muito. Teria visualizado o corpo da irmã cerca de 10 metros à frente, segundo a perícia que esteve aqui no local. O criminoso teria passado boa parte da madrugada com a Magó? Ou ele teria apenas passado aqui e dispensado o corpo antes de fugir? São perguntas que a polícia civil também procura a resposta. E muitas pessoas passaram pelas trilhas ao redor da cachoeira, mas ninguém viu o corpo da bailarina. Entre meio dia e meio, duas horas da tarde é que a gente ficou nessa região da cachoeira. Mas o percurso todo percorrido foi mais de 9 quilômetros e a gente estava nos 100 participantes, pelo menos. Segundo o laudo do IML, no momento em que os aventureiros passaram pelo local, Magó já estaria morta há cerca de 4 horas. Não existe somente a pousada da Lindalva próximo à cachoeira e que está sendo alvo da investigação. Veja nesta imagem pelo menos outras duas chacras que os fundos fazem margem com a mata e o rio Bandeirantes. Existe a informação que na noite do crime, uma festa rave acontecia em uma das propriedades. Além disso, a polícia investiga também se funcionários de uma granja que está sendo construída nas proximidades frequentavam o local. São trabalhadores de Santa Catarina que estão na obra. Observem o tamanho da construção. Antes do crime, era badalada. Hoje, a margem do rio virou um deserto. O mistério da morte da jovem bailarina segue desafiando a polícia civil a descobrir quem esteve nesta cachoeira e tirou a vida da jovem que há mais de uma semana não encanta mais com a sua arte. Entramos a partir de agora no caso da família de Santo André carbonizada. Aliás, é o seguinte, Renato, vamos fazer uma coisa por uma justiça? Por uma... e você como um veterano jornalista? Se eu estiver errado, você pode falar. De verdade. Alguns títulos, muitas vezes, são dados pela imprensa, que eu estou me colocando, né? Estou junto no balaio. Aí a gente fica falando família carbonizada, não é a família carbonizada. Tem sobrenome a família. Como tinha a família Richthofen. Gonçalves, né? É. Então, que a gente dê o nome à família, porque essa família... Família Gonçalves. Tá, a família Gonçalves. A família Gonçalves, que foi assassinada e carbonizada. Não a família carbonizada, porque é a família Gonçalves. Esse homem, que olha, de uma forma corajosa, saiu do interior... Sabe o que ia sair do interior do Piauí naquela época? O cara vendia, começou a vender detergente de porta em porta, depois foi para comércio, aí foi para perfume, dono de uma casa. Esse cara venceu aqui. E aí o rumor, e aí depois conseguiu, se formou e conseguiu trabalhar numa empresa que assessorava uma grande montadora de veículos. Escreveu um livro, educou, criou essa moça, criou essa moça, deu faculdade para ela, deu condições para se tornar mulher, aceitou a sexualidade dela, criando o Juan, montando a firma para a esposa. Montaram, tem duas perfumarias. Deu certo que não tinham duas perfumarias. Isso aí, tinha o carrinho dele lá, que ele gostava de carro antigo, tinha o Opalinha dele lá, 70... E um carro moderno no carro, que tem uma esposa, né, que é o jipe moderno, bem moderno. E um jipe, quer dizer, trabalhador. Mas encontrou pela frente. Quando pessoas erradas entram... Esse negócio de família é muito complicado, a gente já ouviu dizer muito isso, né, Renato? Nossa família tinha uma paz até... Até... Até chegar a namorada, até chegar o namorado, até chegar aquela pessoa, e parece que isso... Aconteceu, Cason, por quê? Simplesmente, por causa das luzes. Exatamente, Geraldo. Acabam de chegar novos detalhes sobre essa história, esse crime brutal, detalhes que foram confirmados pela polícia. O Juliano confessou o crime, Geraldo. Em depoimento, ele contou como aconteceu tudo. E foi exatamente assim. Dois dias antes da família ser morta, ele se reuniu com a Karina e com a Ana Flávia. Eles, segundo o depoimento do Juliano, decidiram invadir a residência, saltar a residência. Miri, 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 segura. É super interessante. Agora, agora a coisa muda. Agora, por isso que nós falávamos aqui desde o começo de um crime premeditado e um crime planejado. Dois dias antes, ele se reúne com a Ana Flávia e a Karina para poder entrar na casa. E aí sim, tudo se encaixa do que nós já mostramos aqui. Fala no telefone, entra com o carro, sai com o carro, entra com o carro, sai com o carro, entra no condomínio, fala no telefone, sai do condomínio. Meu Deus do céu! Essas duas, elas vão tomar tanta cadeia, mas tanta cadeia, que eu vou dizer uma coisa, que apodreçam, né, diante das provas. É a reportagem da Miri e depois, agora, o depoimento do Juliano coloca a Karina, as duas, definitivamente, na cena do crime. Não adianta, nada pode contra um grande poder chamado verdade. Balança, Miri. Juliano Oliveira Ramos Jr. foi preso na noite de segunda-feira. Ele é o homem que a polícia procurava desde a semana passada. Juliano é primo de Karina Ramos, que está presa junto com a mulher e filha do casal assassinado, Ana Flávia Gonçalves. A participação dele no crime foi apontada por Karina durante o depoimento, como mostra esse documento obtido pela produção da Record TV. Nele, Karina diz que por volta de 10 da noite, Flaviana chegou à residência rendida por três indivíduos que anunciaram o assalto. Karina afirma que reconheceu um deles como sendo seu primo, Juliano, ou como ele também é chamado, Buiu, Deiço. Os suspeitos estariam com duas armas. Juliano carregava uma delas, segundo Karina, uma pistola .40 de cor prata. Os assaltantes teriam rendido todos da residência, feito ameaças e exigido que as vítimas entregassem bens e senhas de banco. Ainda de acordo com o documento, os três indivíduos, depois do assalto, teriam saído da casa no jipe da família, com pai, mãe e filho rendidos. Juliano teria obrigado Romuic a entrar no porta-malas do veículo. Segundo Karina, ela e a companheira teriam saído no palio. Primeiro, logo atrás veio o jipe da família, como mostram as imagens das câmeras de segurança. E que ao deixar o local, teria perdido o jipe de vista. Apesar da colaboração de Karina nas investigações, a polícia considerou a fala dela inconsistente. Karina não conseguiu explicar a sua não participação no crime. Também não soube dizer por que ela e a companheira foram poupadas pelos criminosos. E principalmente, a coincidência do primo dela ser um dos autores do crime. Mas o documento destaca que Karina descreveu com riqueza de detalhes a forma como o Juliano agiu. Os relatos batem com que a testemunha protegida contou à polícia. E essa pessoa nos deu detalhes do que aconteceu ali na casa. Detalhes que não significavam a morte deles, mas condutas de transporte de coisas pesadas, na compas, etc. Que levavam a crer que seriam corpos. E ajudadas por uma terceira pessoa que essa testemunha viu. Na casa da família não havia sinal de arrombamento. Quando os parentes chegaram na residência que fica dentro de um condomínio, a casa estava trancada. Na hora que eu estava vindo de menos, eu comentei com a minha esposa. Se a gente chegar lá no cenário, lá na casa da minha irmã, se as portas estiverem fechadas, foi alguém próximo. Inclusive, a gente foi lá e as portas estavam todas trancadas. A polícia já pediu a quebra do sigilo telefônico das suspeitas para descobrir quantas pessoas participaram do crime, quem planejou e como a Ana Flávia conseguiu ser tão fria e cruel diante da morte da família. Todos os indícios apontam da participação das duas. Então, essa é a linha de investigação. Todas as investigações apontam nesse sentido e o inquérito caminha nesse sentido. A polícia busca agora encontrar na casa do terceiro suspeito preso os objetos que foram levados da casa da família e as armas usadas no crime. Estou convicto de que realmente tiveram ajuda. Não sei te falar se foi uma, duas ou três ou mais pessoas. Porque meu cunhado tinha uma estatura mediana em torno de uns 90 quilos. Pessoa desfalecida, desmaiada. Muito difícil duas mulheres conseguirem pegar um peso daquela forma. Aquele peso, não sei se te dizer se dobra ou teplica, mas é muito difícil. Eu tenho, recente, vocês também têm a imagem que minha mãe passou mal no homicídio. Eu peguei minha mãe no colo e eu não estava aguentando carregar minha mãe. Por quê? A cabeça fica mole, os braços ficam moles. O corpo fica difícil de você carregar. Então, eu acredito que não, não tenha sido só as duas. Nós estamos num poço de combustíveis que fica a um quilômetro e meio da casa da família. E a nossa vinda aqui é porque surgiu a suspeita de que, depois do crime, Karina e Ana Flávia tenham vindo para cá, no próprio carro, no palio, para beber e comer. As câmeras de segurança aqui da conveniência registraram a presença das duas. A polícia já esteve aqui, levou o HD e agora analisa as imagens para entender se a vinda delas aconteceu exatamente na noite do crime, de segunda para terça, ou se foi de terça para quarta. Como também surgiu aí uma última possibilidade. Ana Flávia, a filha mais velha do casal, estaria por trás de tudo? O tio acredita que sim. Os indícios são fortes que ela participou, ela foi a mentora, ela participou e por isso... E por quê? Qual que você acha que é a razão? A razão é herança, né? Não tem outra explicação. Dinheiro? Não tem outro motivo. Infelizmente é o dinheiro. Fala, mas ela foi influenciada? Não. Não foi influenciada, foi uma menina bem criada. Uma pessoa, um bandido vai roubar, carrega o corpo, tenta limpar a mancha de sangue com água sanitária, isso até a própria polícia falou, e tranca a porta. O ladrão entrou, roubou, matou, vai embora. Estoura o portão, passa por cima de quem tiver que passar, eles querem ir embora. Se você visse Ana Flávia hoje, na sua frente, o que você falaria para ela? Confessa. É melhor para você. Se Deus me permitir, eu volto amanhã, recorde-os, e que com Deus, tchau. Na hora do almoço, banho, balanço, gente... Olá, começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Eu sou o Gustavo Toledo, agora são 4 horas e 12 minutos, e você fica por dentro de todas as informações do Brasil e do mundo. Hong Kong confirmou a primeira morte pelo novo coronavírus em território. A vítima era um homem de 39 anos. Hong Kong registrou a primeira morte pelo novo coronavírus em seu território. Segundo as autoridades, a vítima é um homem de 39 anos que estava internado. A detecção dos dois casos recentes adquiridos localmente indica que há um risco significativo de transmissão da comunidade em Hong Kong. Portanto, temos que monitorar de perto a situação. De acordo com as primeiras informações, o homem viajou em 21 de janeiro para Wuhan, epicentro da epidemia, e retornou a Hong Kong dois dias depois. O anúncio deste falecimento acontece um dia depois que o governo local fechou quase todas as passagens de fronteira terrestre para o continente chinês, numa tentativa de impedir a propagação do vírus. Em 2003, a epidemia da síndrome respiratória aguda grave, que também surgiu na China, provocou mais de 300 mortes em Hong Kong. A gente segue falando sobre o coronavírus e lembrando que o governo federal enviou hoje ao Congresso Nacional o projeto de lei que institui medidas de proteção ao coronavírus. Você conferiu aqui ontem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, dizendo que assim que chegasse na casa, o projeto seria levado a plenário para ser votado. Entre as medidas propostas pelo governo está o isolamento ou quarentena, a realização compulsória de exames, testes, vacinação e tratamentos médicos. O texto ainda propõe a restrição temporária de entrada e saída no país por rodovias, portos e aeroportos. Em sua conta no Twitter, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também afirmou que vai pautar o projeto no plenário da casa, assim que passar pela Câmara dos Deputados. Neste momento, você vê imagens da coletiva, que é aguardada para logo mais a coletiva, sempre por volta das 4 horas, quando o Ministério da Saúde atualiza os dados sobre o coronavírus aqui em nosso território. É muito provável que, claro, durante essa entrevista coletiva, o Ministério da Saúde fale mais sobre essa proposta enviada ao Congresso Nacional. Uma estimativa divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer revela que o Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos casos da doença por ano de 2020 a 2022. O Instituto revela que somente entre a população infantil juvenil são esperados 8.469 casos de câncer por esse período. De acordo com a estimativa, o câncer de pele não melanona deve ser o mais comum, com a expectativa de 177 mil novos casos por ano. Os cânceres de mama e próstata aparecem em segundo lugar, com 66 mil novos casos cada. Apesar desse crescimento, o Instituto revela que os tipos de câncer associados às condições socioeconômicas desfavoráveis têm diminuído no país. A pesquisa também revela que um a cada três tipos de casos de câncer poderiam ser evitados pela redução ou eliminação de fatores de risco, como tabagismo e obesidade. Agora um aviso importante aos estudantes de todo o país. Hoje é o último dia para que os aprovados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, façam suas matrículas. Quem está na expectativa pela sobra de vagas também deve ficar atento, porque o período para manifestar interesse na lista de espera também termina hoje. A convocação dos candidatos na lista de espera começa na sexta-feira, dia 7, e vai até o dia 30 de abril. Então é melhor ficar ligado. E não para por aí, porque já está na internet o resultado da primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Até a próxima terça-feira, os participantes aprovados devem comprovar as informações prestadas no momento da inscrição. A lista com os documentos você encontra nesse site que aparece aí na sua tela. E daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até já. Oferecimento Agora. Investir transforma em certezas em planos. Invista com a gente. Olá pessoal, tudo bem? No Record News Rural de hoje, você vai ver uma reportagem sobre a falta de hortaliças em Vitória, no Espírito Santo. As intensas chuvas prejudicaram bastante a produção na região. Vamos falar também dos preços da carne bovina que fecharam o mês de janeiro em queda. E tem também dicas para manter uma boa produção de mandioca. Não vai perder, hein? O Record News Rural começa às 15 para 6 da tarde. Eu espero você. Até lá. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo, o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamento e convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou laquésia. Ele disse que laquésia age na unha de dentro para fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei laquésia e dei um chute para lá na micose. Laquésia, especialista no cuidado das unhas. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35 GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a toa com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands Olá e uma excelente tarde para você. Eu sou Rafael Algarte e o Hora News está começando agora. Nós vamos juntos até as 17h45 com tudo aquilo que está movimentando o noticiário nessa tarde de terça-feira, dia 4 de fevereiro de 2020. A gente abre essa edição com uma triste realidade numa cidade que falta tudo, há pelo menos 12 anos. Por lá, asfalto, iluminação e coleta de lixo parecem um sonho cada vez mais distante. A rua estreita é cheia de buracos e cada vez que chove é poça de lama para todo lado. Prejuízo para os motoristas e um grande transtorno para os moradores, que são obrigados a driblar as armadilhas pelo caminho. Ali o sítio que eu estou ali, não dá nem para entrar. O valão, completamente tomado pelo mato, divide a rua. Do lado de lá, a iluminação é precária. Aqui, nem poste tem. Para chegar do lado onde há padaria e comércio, em abundância, os moradores precisam se arriscar, atravessando essa ponte improvisada de madeira. Passar por este amontoado de tábuas e troncos de árvores não é uma missão fácil. Aceitei o desafio de atravessar e confesso que não me senti nem um pouco confortável. É uma experiência nada agradável. Não tem como ele atravessar essa ponte aí, que não é ponte, né? É um pedaço de madeira todo amarrado. Se passar pela ponte já é um perigo de dia, imagine a noite. O diretor de obras de Magé foi até o local e prometeu realizar algumas ações para diminuir o transtorno de quem mora na região. A gente vai fazer de tudo para chegar o mais rápido possível. Eu quero ver se eu já começo a mexer na ponte. Isso aqui eu já posso começar a mexer, porque eu limpo em volta e vou fazendo o caminho. Desconfiados, os moradores esperam que a promessa seja cumprida. A gente sabe que não vai resolver muita coisa, mas a gente tem que brigar de alguma forma. De alguma maneira a gente tem que se fazer ouvir. Tem que reclamar, porque senão só fica pior do que eu já tá. E já são seis mortes relacionadas ao consumo da cerveja contaminada, isso em Minas Gerais. O juiz do trabalho, João Roberto Borges, de 74 anos, já estava internado há três semanas. Até o momento, uma morte já foi confirmada por exames de laboratório. Outras cinco ainda estão em análise. São pessoas que haviam sido hospitalizadas com sintomas dessa contaminação por uma substância tóxica. De acordo com o secretário estadual de saúde de Minas Gerais, já são 30 casos notificados até esse momento. E a cervejaria Bacher informou que presta o suporte necessário para todos os atingidos. Essa história é inacreditável. No Paraná, uma criança de sete anos com síndrome de Down foi impedida de entrar num brinquedo em um shopping. De acordo com a funcionária responsável por uma piscina de bolinhas, o motivo seria a segurança das outras crianças. A imensa piscina de bolinhas é de encher os olhos de qualquer criança. E não foi diferente com Manuela. O problema é que a menina não pôde se divertir como queria. A funcionária questionou a mãe se a pequena Manuela, de sete anos, tinha síndrome de Down. E, diante da confirmação, disse que a menina não poderia brincar sozinha. Quando eu questionei a mesma, qual a razão da Manuela não poder entrar no brinquedo sozinha, a resposta dela foi por causa das outras crianças. A reclamação foi registrada no shopping e a indignação da família ganhou as redes sociais. Isabela conta que tentou convencer a funcionária de que a filha tinha total autonomia para brincar desacompanhada. Mas os argumentos não foram suficientes para liberar a entrada da menina. Diante do choro dela, a mãe teve que se manter forte. Só quando você é mãe e está lá e sente aquilo, entendeu? É difícil em algumas determinadas situações alguém falar que a sua filha não pode entrar no brinquedo por causa das outras crianças. Na hora eu não podia nem chorar, eu não podia me manifestar porque eu tinha duas crianças. De acordo com a mãe, assim que solicitou a presença de um representante do shopping, ela foi bem atendida. Mas até agora, ninguém da empresa responsável pelo brinquedo entrou em contato para se manifestar. Para Isabela, a filha foi vítima de discriminação. As pessoas não podem colocar parâmetros para avaliar uma pessoa, porque ela pode fazer muito mais daquilo que você acredita que ela possa fazer. É ou não é revoltante? Vamos para a resposta então. O shopping informou que pediu à empresa responsável por essa atração que reforce o treinamento da equipe. Já a empresa disse que não houve discriminação e sim uma preocupação com a segurança da criança. E que a funcionária agiu conforme o regulamento desse parque. Já no interior do Rio Grande do Sul, crianças especiais das associações de pais e amigos estão sem atendimento. Isso de fono, audiologia e também fisioterapia. O problema já está durando quase um ano. Desde outubro de 2018, a pai de Gravataí vem perdendo profissionais essenciais para o desenvolvimento das crianças excepcionais. Primeiro foi a fonoaudióloga. Em seguida, a organização perdeu a terapeuta ocupacional e a fisioterapeuta. Meu filho tem três anos e sete meses. Faz um ano e seis meses mais ou menos que a fono saiu, que é o essencial também, né? Como ele usa a sonda, ele precisa da fono. E há uns cinco, seis meses também que saiu a TO, saiu a físio. Então ele está sem nada, entende? E a gente está correndo para um lado e para o outro. E cada mês para ele, sem TO, sem fono, sem físio, é uma regressão. Uma das soluções apresentadas a essas mães era que elas procurassem a pai de Cachoeirinha. Além do custo de transporte para outra cidade, lá elas têm que ficar em uma fila de espera. Levei mais quatro meses para entrar na pai de Cachoeirinha, para ele fazer os atendimentos. Só que agora ficou muito complicado, porque daí tem a fono, tem a TO, então eu tive que optar. Eu saí da pai de Cachoeirinha pelo deslocamento, pelo tempo que eu levava, optei por ficar mais tempo na minha empresa e pagar os atendimentos particulares. As mães alegam que tiveram uma reunião com o secretário de saúde de Gravataí no dia 2 de setembro. Segundo elas, em conversa havia ficado acordado que a prefeitura recolocaria essas profissionais assim que possível. Cinco meses depois, nada foi feito. Um outro problema para essas mães é que a pai de Gravataí atende somente crianças com menos de quatro anos de idade. Depois disso, elas recebem uma alta e a família fica encarregada de procurar outras alternativas. Em nota, a prefeitura de Gravataí diz que está renovando a cidência de uma terapeuta ocupacional do convênio com a pai. Contudo, os casos que a pai de Gravataí não atender, via central de marcação, são encaminhados para a pai de Cachoeirinha. A gente quer dar oportunidade para os nossos filhos. A gente não quer que uma criança Dow seja chatada de uma criança mongolóide. A gente não quer isso. Eles conseguem tudo. Só que a gente precisa desse atendimento. A gente tem por lei e a gente tem direito. Você vai ver agora que em Minas Gerais, câmeras de segurança flagraram a vereadora mais votada da cidade do interior agredindo uma outra mulher. São chutes, socos, empurrões e teve até puxão de cabelo. As agressões começaram assim que a mulher entra na padaria. São empurrões, tapas, socos, puxões de cabelo. Este homem tenta separar, mas não consegue. A violência continua cada vez pior. A moça de azul é arrastada pelo cabelo. Leva socos no rosto e na cabeça. Outro homem aparece para tentar tirá-la da loja. E a mulher não para. A vítima vai embora, tonta, depois de um chute nas costas. A agressora é uma vereadora de uma pequena cidade mineira. Viviane Raimunda da Silva Costa, do PSDB, foi a vereadora mais votada do município de Morada Nova de Minas. Ela alegou que estava sendo ameaçada pela vítima. A mulher agredida precisou de atendimento médico, mas já saiu do hospital. Ela registrou um boletim de ocorrência contra a vereadora. Nós entramos em contato com a vítima. Ela confirmou que já teve outros desentendimentos com a vereadora, mas preferiu não gravar entrevista. Já a Viviane conversou com a nossa equipe e contou que ela e os filhos estavam sendo ameaçados pela outra mulher, que já teve um envolvimento com o atual marido dela. A vereadora diz ainda que é proprietária da padaria, onde tudo aconteceu. Quando eu cheguei no estabelecimento, ela estava sentada e a hora que eu cheguei, ela riu da minha cara. Então, tipo assim, eu estou aqui, né? E aí? Aí é que meu sangue ferveu. Por tudo que ela já vinha fazendo antes. Este professor de direito administrativo explica que vereadores têm imunidade para expressar opiniões, desde que estejam em plenário. Viviane está sujeita às mesmas punições do que qualquer cidadão. Responde através de uma ação penal ou responde e ou responde por meio de uma ação civil, em que a vítima pode ingressar com essa ação solicitando uma indenização por danos morais e materiais. A Câmara Municipal de Morada Nova de Minas informou que está em recesso parlamentar até o dia 15 de fevereiro e que até o momento não recebeu qualquer denúncia sobre a vereadora Viviane Raimunda. A gente vai agora ao vivo direto para Brasília, como você está vendo aqui no meu telão. Está começando aí os preparativos para essa coletiva de imprensa, que está sempre prevista para começar por volta das 4 da tarde. Agora, 4 e meia, sempre tem esse atraso ali de alguns minutos. Você já está vendo ali na tela o secretário de Vigilância em Saúde, do lado dele o secretário executivo do Ministério da Saúde. Nós temos essa banca que vai sendo formada todos os dias, para que eles possam falar e esclarecer esses dados. Vamos para lá ver, porque já está começando. Então, atualização dos dados, o secretário Anderson vai fazer a apresentação do quadro mundial, atualização do quadro nacional e depois a gente vai abrir para os questionamentos de vocês. Boa tarde a todos. Por favor, é isso. Então, nós estamos com a atualização de hoje, 20.630 casos, sendo destes 3.241 casos novos, 15,7%. Esse número está oscilando, são 2.788 casos graves, 13,7%. Tem imagens ao vivo direto de Brasília, e nesse momento, como você está vendo, quem fala é Wanderson Kleber de Oliveira, ele que é o secretário de Vigilância em Saúde, e vai atualizar agora todos os números em relação aos casos suspeitos de coronavírus aqui no país. 99% de casos na China, são 20.471, significa que agora são 99,2%, ou seja, teve um aumento da proporcionalidade dos casos da China em relação ao resto do mundo, que representa 0,8, 159 casos no total. O número de óbitos na China, ele permanece, é praticamente a totalidade, 425. Tivemos um óbito registrado no mundo, e nós apresentamos aqui ontem mostrando a proporcionalidade. 66% dos casos estão na província de Hubei, cuja capital é Wuhan. A província com o maior número de casos, comparativamente, em relação à província mais afetada, a província mais afetada, que é Xinjiang, tem 4%, ou seja, 829, e a capital Pequim tem 1,1%. Então, mesmo dentro da China, que tem 34 províncias, nós temos uma proporção de casos dentro do país de modo diferenciado, por favor, e concentrado na província de Hubei, aqui, na região central da China. Pode passar o próximo. Situação no Brasil, pode passar, todos nós já sabemos, pode passar. Nós temos hoje 13 casos. Tivemos um caso no Rio de Janeiro que foi descartado, entrou um caso novo, e em São Paulo. Então, nós temos um caso no Rio, quatro casos no Rio de Janeiro, um caso... Estou ruim para enxergar, desculpa, espera aí. Um caso no Rio de Janeiro, deixa eu olhar aqui que está maior. Um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, seis em São Paulo, total de 13 casos, e subimos para 16. Pode passar o próximo. Então, comparativamente, entrou um caso suspeito no Rio de Janeiro e descartamos um. Entrou um caso em São Paulo e descartamos dois. Comparativamente, 13 casos, então entraram dois casos e saíram três. Então, com isso, nós temos 13 casos aqui suspeitos e 16 escartados. Esta é a situação epidemiológica de hoje. Aqui é a situação laboratorial. A mesma coisa de ontem. Três amostras ainda estão sendo testadas para o teste respiratório específico. Onze amostras estão processadas no LACEN para os testes específicos, estão em andamento. E, dos descartados, a maior proporção é de influência B, que é o vírus respiratório com maior frequência no inverno do hemisfério norte, e que a gente está vendo uma expressão em outras partes do globo. Não está diferente de outros países da América do Sul. Mas, obviamente, não circula apenas a influência B, mas também a influência A, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, vírus sensicial respiratório. Então, esses são os vírus comuns que circulam durante todo o ano. Então, o perfil dos descartados é o perfil da circulação viral do que a gente acompanha na vigilância de síndrome gripal. Basicamente é isso, secretário. Como desdobramento do processo, nós fizemos a publicação hoje, vocês acompanharam, da portaria 188, que declara emergência de saúde pública, não tem nenhum caso confirmado no Brasil, reiteramos, não temos nenhum caso confirmado no Brasil, mas, dada a conjectura da declaração de emergência de saúde pública de importância internacional, entendemos que era necessário fazer um ajuste para poder dar celeridade aos processos, mas é basicamente uma atividade no âmbito administrativo, não tem nenhum impacto no âmbito epidemiológico. É isso, secretário. Ok, Renato. André de Souza, do Jornal Globo. São duas perguntas. Caso o projeto de lei não seja aprovado até a data que vocês estão pensando em trazer os brasileiros, se isso vai impedir a volta, vai ter que esperar a aprovação do projeto de lei, ou se isso poderá ser feito sem essa aprovação? E a outra pergunta é um advogado que representa um grupo de brasileiros lá em Wuhan, e ele disse que os brasileiros lá não vão se opor a passar aos exames pelos quais o Ministério quer que eles passem, mas ele disse que o texto do projeto diz que esses exames são obrigatórios e que isso iria contra o Regulamento Internacional Sanitário. Tem que saber a posição de vocês. Bom, este é um dos princípios da própria Declaração de Emergência de Saúde Pública. Você tem uma série de instrumentos que estão respaldados em outras normativas, como o ministro mencionou, nós temos legislações da DEC 40, 76, 75. Na semana passada fizemos a promulgação do regulamento do texto traduzido do Regulamento Sanitário Internacional, que estava previsto apenas no Decreto Legislativo 395, de 2009. Então, não havia sido promulgada a tradução do regulamento, isso significava que ele não estava incorporado ao arcabouço legislativo brasileiro. Então, nós fizemos isso agora, nessas ações que nós estamos implementando. E, referente à questão dos testes, nós estamos levando uma equipe médica, a equipe tem, do ponto de vista clínico, autonomia para fazer a investigação, a anamnese, ela vai solicitar os exames necessários. Obviamente, cada pessoa vai passar por uma avaliação clínica, porque nós estamos falando de um risco social em comparação com um risco individual. Então, as pessoas não são obrigadas a vir para o Brasil, elas estão vindo voluntariamente. E esta é uma conduta clínica do ponto de vista da orientação. Então, as pessoas que estiverem doentes, pelo próprio protocolo de saída da China, não podem embarcar. Então, você tem uma série de restrições de saída que estão publicadas na Organização Mundial da Saúde. Então, eu não vejo, eu não quero discutir detalhes da opinião do colega, mas esses são os compromissos e as premissas estabelecidas pelo nosso protocolo. Então, do PL, exatamente como eu disse, a portaria de emergência de saúde pública, elas estão amparadas no decreto 766 de 2011, que é um decreto que foi criado para a emergência de saúde pública, estabelece o que é a emergência de saúde pública. E, juntamente com o decreto 766, nós temos o decreto da lei de vigilância epidemiológica. São imagens ao vivo direto de Brasília, onde, nesse momento, como você está ouvindo e assistindo conosco, o secretário de vigilância em saúde continua dando as declarações e atualizando os números nesse momento. Para você que está em casa ter uma ideia, nós ontem mostramos aqui que eram 14 casos suspeitos em todo o Brasil. Hoje, nós temos uma redução de um caso que acabou sendo descartado. Isso aconteceu no Rio de Janeiro. O número, então, de 14 acaba caindo para 13 casos suspeitos. Outros 16, como eles mostraram ali através de um trabalho pelo telão, já foram descartados. A maioria aí faz parte daquele grupo de influenza B, que é um tipo de vírus muito mais comum relacionado à gripe, onde as pessoas recebem um tratamento e já tem aquele momento de descarte ali para qualquer possibilidade de coronavírus. Nenhum caso foi confirmado até esse momento. São todos suspeitos ou, então, notificações que vão chegando até o Ministério da Saúde. Eles vão contabilizando tudo e passando esse levantamento todos os dias. Nós temos casos no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e também em São Paulo, que é o estado onde esses casos estão aparecendo com mais frequência, mas todos sendo avaliados com toda calma aí entre zero e quatro dias para verificar se se trata realmente do coronavírus, mas nenhuma confirmação até o momento. O próprio secretário de Vigilância em Saúde confirmou hoje o número total de mortos envolvendo principalmente as províncias, aquelas localidades na China que já chegam a 425 óbitos. É um número bem considerável e por isso eles vão passando também todos os dias. Hoje mesmo, entre ontem e hoje, houve a publicação da portaria de número 188 que fala da declaração de emergência pública em saúde. Através dessa declaração e publicação do governo, o próprio Ministério disse que vai tomando as suas decisões. Mesmo com nenhuma confirmação de caso, eles precisam reorientar todas as pessoas e aquelas também que fazem os atendimentos em qualquer unidade de saúde aqui de todo o Brasil. A gente continua acompanhando de perto essa coletiva e durante a nossa programação a gente vai trazendo mais atualizações para você. E em Minas Gerais, uma padaria tradicional nunca registrou tantos furtos como nos últimos três anos. O mais triste é que a maior parte desses crimes está sendo cometida por idosos. Nem a base móvel da PM está conseguindo inibir essas ações. Você está vendo as imagens aí? Eu vou para o intervalo e daqui a pouco volto com essa reportagem completa. Não sai daí. Esse é o Bob's Tentador Frango. Fofo, hein? Olha que fofinho, fofinho. O pão é brioche, briochezinho, maciozinho, maciozinho, macio de cutizinho. E é monstro, hein? Monstrão, monstrão. É uma crocante, saborosa, estupenda, sobrecoxa de frango empanada. 120 gramas, tá louco? Bob's Tentador Frango, fofinho e monstrão, fofinho e monstrão. Bob's, o sabor dos encontros. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de 499. Sofá a partir de 699. Todo mostroar em até 15 vezes de entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Conheça a tecnologia que pode ser levada no seu bolso e te proporcionar mais saúde, bem-estar e maior longevidade. O bastão magnetizador Alkaline da Elishop. Você sabia que 70% do corpo de um adulto é constituído de água? E nas crianças a quantidade chega a 85%? Porém, quando ficamos mais velhos, hum, esse percentual cai drasticamente para 55%. E coincidentemente, é quando começamos a ter mais problemas de saúde. Na verdade, não é coincidência não. Ter nosso corpo e células hidratadas é fundamental para ter saúde. A água magnetizada, além de atuar como antioxidante, chega a hidratar até 6 vezes mais que a água comum. E anula os radicais livres, possibilitando um alto grau de alcalinização no organismo. Mas não adianta beber muita água, pois o segredo está na qualidade e não na quantidade. E atenção, o magnetizador de água da Elishop não é um filtro, e sim uma tecnologia mundialmente reconhecida para magnetizar a água. E tem mais, no kit da Alkaline você terá acesso ao Purify Caps. Esse suplemento natural e sem contraindicações irá auxiliar também na alcalinização do seu sangue. Venha saber mais, a ligação é de graça. Ligue agora mesmo e conheça o bastão magnetizador Alkaline. Mais um produto com a qualidade Elishop. E se é Elishop, eu garanto. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR-Vita apresenta o Ocelmax, um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocelmax. O colágeno tipo 2 presente no Ocelmax é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR-Vita lançou o Ocelmax Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocelmax. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocelmax. Sua vida sem dor. Você que quer ter uma vida saudável e sexualmente feliz, precisa conhecer o Active Senior. O Active Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para o seu relacionamento. Ligue agora e adquira já o seu. Com apenas uma cápsula no café da manhã, você terá mais disposição, força e qualidade de vida. Com o Active Senior, sua vida 2 será muito mais feliz. Aproveite melhor as boas coisas da vida. Por isso, não deixe para amanhã. Ligue agora e peça o seu Active Senior. O fígado é a maior glândula do corpo humano. E um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora, você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso, a BR-Vita traz para você o FigadoZil. Um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu FigadoZil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então, não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu FigadoZil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. FigadoZil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com FigadoZil. FigadoZil. Ora, Nilson está de volta para falar que lá em Minas Gerais, idosos estão cometendo furtos em padarias. Nenhuma viatura da Polícia Militar, que fica ali o tempo todo na frente desse comércio, está inibindo a ação deles. Repare no homem que está parado na porta da padaria. Ele olha para dentro e observa o movimento, até que aproveita a distração da atendente e pega um chocolate. Esta outra idosa tenta furtar os queijos. Eles caem e rolam para longe, mas ela não desiste. Aqui, o homem para em frente à sessão de frios. Tenta se certificar que ninguém está olhando e coloca um queijo na sacola. A padaria, na região noroeste de Belo Horizonte, vem sofrendo vários furtos todos os dias. E o detalhe, a maioria é cometida por idosos. A padaria é antiga aqui no bairro, tem 70 anos. Passou por várias gerações. Só que a família que administra o comércio nunca tinha registrado tantos furtos como nos últimos três anos. De acordo com o atual dono, as ações aumentaram 100% nesse período. E em muitos casos, nem as câmeras e nem o olhar atento dos funcionários conseguem inibir as ações. Na porta da padaria tem uma base móvel da PM que já funciona há três anos. Só que segundo o policial, muitas vezes, os comerciantes não registram as ocorrências. Nossa recomendação é que se realize constantemente o registro, porque isso é documentado e é feita uma estatística para direcionar nossas atuações, tanto preventiva quanto repressivamente. Nessa idade roubando queijo e chocolate é surreal, né? Agora uma notícia boa para a turma lá de Salvador. Isso porque o carnaval está chegando com essa alta temporada, a ocupação dos hotéis está em quase 100%. Claro que é bom ir para os empresários que estão lucrando mais para quem está procurando emprego. É uma ótima notícia. Teve um crescimento de quase 10%, isso no número de vagas que estão disponíveis. Daniela estava desempregada há quatro anos, se capacitou e aproveitou o momento. Hoje está trabalhando como camareira neste hotel no corredor da Vitória. Eu optei pelo curso de camareira, porque hotelaria é uma coisa que dá muito hóspede e é verão, chama muito turistas. Então eu optei pelo curso de camareira. As contratações para a alta estação começaram desde dezembro. Atualmente, a ocupação dos hotéis em Salvador está em torno de 80%, número que deve aumentar para 95% no período do carnaval. No circuito Barrondini, no Campo Grande, os hotéis estarão lotados. Por isso, mão de obra sempre é bem-vinda para atender a demanda. Para quem está procurando trabalho, ainda dá tempo de aproveitar essas oportunidades e se inserir no mercado. A pessoa precisa querer trabalhar e gostar do que está fazendo e demonstrar para os proprietários que, além de ele ser um temporário, ele pode também ficar como um efetivo. Segundo a Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação, nessa época do ano, o número de contratações chega a aumentar 10% em hotéis e 20% em bares e restaurantes. Isso acontece principalmente na chamada linha turística, que vai da Barra até o bairro de Itapuã. Neste tradicional boteco do Rio Vermelho, foi preciso contratar cinco funcionários temporários, cada um em uma função. Reforço na equipe para atender a turistas e clientes. Espero que eles se destaquem, que a gente preza pelo bom atendimento e se ele tiver qualidade para continuar com a gente, com certeza vai ser registrado em carteira e vai continuar a nossa caminhada aí, que com certeza é longa. E mais de 7 milhões de pessoas, isso no mundo, morrem de câncer a cada ano. Aqui no Brasil, só no Distrito Federal, foram mais de 4 mil mulheres e mais de 3 mil homens diagnosticados com essa doença no ano passado. Hoje é o Dia Mundial do Câncer e você vai ver histórias de pessoas que conseguiram vencer essa doença. O hábito da maquiadora Micheline era exibir os closes na internet. Assim se tornou uma influenciadora digital com mais de 20 mil seguidoras. As postagens coloridas ganharam outro tom em outubro de 2017. Ela havia descoberto que tinha câncer no colo do útero e decidiu compartilhar. Eu vi que, como eu estava assim, sem poder fazer muita coisa, falei, gente, eu vou usar o que eu sei fazer para alcançar vidas. E não alcançar vidas só falando do meu tratamento, alcançar vidas falando de autoestima, de que você é bonita com o que você tem. Na época tinha 30 anos, mas sentia que perdia força aos poucos. As sessões de quimioterapia e radioterapia eram longas e sacrificantes. A minha quimioterapia eu tive aversão à luz, entendeu? Então eu não conseguia ficar muito tempo na luz, eu tinha que ficar mais em ambientes escuros. Ela lembra que não teria condições de vencer o câncer se não fosse a colaboração do marido. Porque normalmente quando a mulher descobre que está com câncer, o companheiro normalmente ele sempre abandona, né? Então é muito difícil, porque além do tratamento você ainda sofrer com a perca da pessoa, né? Sempre fui muito brincalhão com os enfermeiros, com todo mundo, e isso deixava ela bem. Então fez ela reagir muito bem e sempre dei esse ânimo para ela também mostrar que ela era importante. Porque ela criou uma situação de se rebaixar e de achar que ela não era mais nada, que não ia ser mais nada. E o contrário, hoje ela é o que é e mostra para muita gente a importância que é estar sempre para cima. A família também teve um papel extra na cura? O maior medo que acontece com a família é do paciente cair em depressão, né? E graças a Deus ela correu para a maquiagem, ela já fazia antes, né? Correu para a maquiagem, ela tem os animais que ela colhia na rua e a gente sempre aceitou pelo fato de estar fazendo bem para ela, né? A Organização Mundial de Saúde estima que quase 8 milhões de pessoas morrem por ano em decorrência de algum tipo de câncer. A maioria das vítimas tem idades entre 30 e 69 anos. A intenção é que esse índice possa ser reduzido significativamente até 2025. Para que isso se torne realidade, é importante espalhar a informação sobre o risco e a prevenção. Prestes a completar 20 anos, o Dia Mundial de Combate ao Câncer é uma iniciativa que traz estes alertas. A prática regular de esportes, por exemplo, é uma das grandes aliadas contra o surgimento de tumores, além de uma dieta saudável e uma vida longe do consumo de cigarros e de bebidas alcoólicas em excesso. Para quem já teve a doença, a dica é não se entregar. Aprender a valorizar a vida, não desistir, ter bons pensamentos de Deus acima de tudo. Para quem recebe o diagnóstico de câncer, pode parecer que a vida acabou, especialmente quando surgem os efeitos colaterais do tratamento. De acordo com os médicos, a positividade é um fator essencial para o bem-estar do paciente. Um exemplo é o Maurinho, que de tudo que já passou, mantém um bom humor como uma característica. É, o bom humor é fundamental. Você tem, nessa vida de cansado, você tem três fases. O câncer, ele te apresenta três fases. A primeira, quando você tem o diagnóstico, que é a revolta. A segunda, a incredulidade, você fica mal. E depois, a última fase, que é a qual todo paciente com câncer deve ter em mente, que é a aceitação. Então, nessa fase da aceitação, é exatamente quando você recupera as suas energias perdidas, a crença em Deus volta muito mais forte e você tem que ter o apoio da família, dos amigos. Aos 65 anos, com oito filhos, este carioca militar da reserva esbanja alegria e determinação. De um tumor em um dos rins, a doença atingiu os pulmões e chegou à cabeça. Quem vê o Maurinho rindo não tem ideia das dores. Mas quem disse que ele está preocupado também? A luta, em glória, algumas ações eu ganho, outras eu perco. Não, mas eu só tenho a agradecer. Esta psicóloga concorda. O apoio é o melhor antídoto contra o câncer. Quanto mais o paciente se sentir valorizado, mais os sintomas permanecerão distantes. A família, ela vai oferecer um papel de suporte. Ela vai ajudar aquele paciente a reduzir os seus emoções negativas, como, por exemplo, a tristeza, a ansiedade, o medo, que é muito presente. Vai ajudar na marcação de consulta, vai ajudar no ajustamento da rotina. Então, a família tem um papel muito importante. O câncer, ele não te manda um telegrama, ó, tu vai morrer amanhã. Então, você não tem que pensar nisso. Você tem que pensar na vida, foca naquilo que você tem de mais precioso. O que você pode fazer? É combatê-lo. Vamos embora. Estou aí. Falando em saúde, a gente vai voltar direto para Brasília, porque, nesse momento, os integrantes do Ministério da Saúde estão se posicionando para atualizar os dados sobre o coronavírus aqui no país. Vamos direto para lá ouvir o que está acontecendo nesse momento e atualizar esses dados. ...mais de duas províncias inteiras, duas cidades. Isso é um fato inédito na saúde pública mundial. Não temos um histórico disso na história recente da sociedade mundial. E outros países dispõem de instrumentos iguais. Obviamente que a OMS pode orientar medidas restritivas. Então, com que instrumentos nós agiríamos? Então, é visando da segurança legislativa, normativa. Então, a OMS pode determinar medidas adicionais que nós não sabemos quais são. Então, nós estamos pensando e trabalhando para nos salvaguardar de todas as possibilidades, como outros países têm feito. Só mais uma última. Eu acho que não ficou muito claro. Os senhores consideram que, com o arcabouço que já existe no Brasil de decretos, já incorporados, etc., já é possível trazer esses brasileiros da China? Ou vai ter que se esperar o projeto de lei ser aprovado? Matheus, nós não vamos criar aqui nenhum tipo de pressão sobre o Poder Legislativo. Nós vamos encaminhar o projeto de lei. Nós temos convicção, tanto do presidente da Câmara como do presidente do Senado, de que o assunto vai ter prioridade máxima. Já houve manifestações dos dois presidentes. Agora, nós não vamos interferir neste processo. É decisão do Legislativo e nós vamos aguardar o Legislativo sem qualquer tipo de pressão. Nós devemos estar preparados para as duas situações. Se for aprovado, ótimo. Se não for aprovado, nós temos as nossas alternativas. Tudo bem. Boa tarde. Luciana Amaral, repórter do UOL. Ainda nessa questão do Congresso, por que que, no final das contas, foi escolhido um projeto de lei? Nesse momento, João Gabardo dos Reis, que é o secretário executivo do Ministério da Saúde, continua respondendo às perguntas dos jornalistas. No bloco anterior, a gente mostrou um pouco dessa coletiva. Ontem eram 14 casos suspeitos do coronavírus. Hoje, houve a redução. Um caso foi descartado. A gente fecha esse número, por enquanto, de acordo com o Ministério da Saúde, com 13 casos suspeitos. São Paulo permanece na liderança com o maior número de suspeitos e ainda exames sendo realizados nessas pessoas, para que qualquer hipótese seja descartada ou, então, confirmada. O que eles estão debatendo nesse momento é a orientação daquela possibilidade do projeto de repatriação, que vai ser apresentada aí ao Legislativo, onde tem essa possibilidade da criação de lei para trazer os chineses de volta aqui, os brasileiros que estão na China, melhor dizendo, aqui para o nosso país, claro, se eles não apresentarem qualquer tipo de sintoma. Isso ainda vai ser votado. O próprio ministro da Saúde, Mandetta, falou um pouco mais cedo, que entra em conversa agora já com o Rodrigo Maia, os dois aí que são do mesmo partido, para verificar o que pode ser feito e também dar celeridade para esse caso. A gente continua acompanhando e traz mais informações ao longo do que é da nossa programação. A gente mora de assunto porque agora você vai conferir como a maior potência mundial está escolhendo os candidatos à presidência da República. Isso nas primárias, que é o começo da campanha rumo à Casa Branca. No estado americano de Iowa, que chama a atenção por lá, não é tecnologia, muito menos a contagem manual dos votos. Olha só. Esse ano, o estado de Iowa inaugurou um aplicativo para tabular os resultados e decidiu divulgar todos os números parciais da consulta. Não deu certo. Aparentemente, os números parciais apresentaram inconsistências. Houve questionamento e os organizadores da votação decidiram contar tudo de novo manualmente. A Iowa tem 41 delegados na convenção do Partido Democrata, poucos se comparados aos da Califórnia, que tem mais de 400. Mas o estado tem um método bem diferente para escolher o candidato. Não tem urna nem cédulas. Cada candidato escolhe uma área para ficar. O pessoal que apoia o senador Bernie Sanders, por exemplo, ficou aqui. Já o pessoal que apoia o ex-prefeito Pete Buttigieg vai se reunir aqui. Quando chega a hora da contagem, eles veem quem tem mais eleitores em cada espaço. Quem tiver menos de 15% do total perde e tem que escolher um segundo candidato. É aí que acontece a discussão, o debate, porque todo mundo tem meia hora para tentar conseguir o apoio desse pessoal que perdeu. Agora os democratas querem deixar para trás a confusão de Iowa para pensar no próximo passo dessa campanha. As primárias do estado de New Hampshire, marcadas para terça-feira da semana que vem. Está chegando. E você de casa, sabia que a nossa programação toda está ao vivo lá no R7.com? Todas as matérias que você está acompanhando aqui junto comigo no Hora News estão lá no R7. Anota aí, r7.com barra Record News. Para ficar, claro, muito bem informado, mesmo estando fora de casa, é só acessar o canal lá no YouTube da Record News. Anota, é youtube.com barra Record News. Fique conectado com a gente, seja aí no busão, indo para casa, voltando. Fica ligadão aqui com a gente. Daqui a pouco você vai ficar com o boletim do Jornal da Record com o Gustavo Toledo, que vai trazer mais detalhes daquela coletiva de imprensa que a gente mostrou que está ocorrendo lá em Brasília. Não sai daí, fique bem informado. Até já. Picanha Clubhouse. É muita picanha. É uma surra de picanha na sua fome. É muita carne de picanha, bacon rústico e o nosso famoso molho especial. É mais um picanha das galáxias. Novo Clear Man. Acaba de vez com a caspa. É muito bom. Vamos lá. É muito bom. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skype, é pago e pronto. A programação do Skype é pago vai mudar a sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, está acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Conheça a tecnologia que pode ser levada no seu bolso e te proporcionar mais saúde, bem-estar e maior longevidade. O bastão magnetizador Alkaline da Elishop. Você sabia que 70% do corpo de um adulto é constituído de água e nas crianças a quantidade chega a 85%? Porém, quando ficamos mais velhos, hum, esse percentual cai drasticamente para 55% e coincidentemente é quando começamos a ter mais problemas de saúde. Na verdade, não é coincidência, não. Ter nosso corpo e células hidratadas é fundamental para ter saúde. A água magnetizada, além de atuar como antioxidante, chega a hidratar até 6 vezes mais que a água comum e anula os radicais livres, possibilitando um alto grau de alcalinização no organismo. Mas não adianta beber muita água, pois o segredo está na qualidade e não na quantidade. E atenção, o magnetizador de água da Elishop não é um filtro e sim uma tecnologia mundialmente reconhecida para magnetizar a água. E tem mais, no kit da Alkaline você terá acesso ao Purify Caps. Esse suplemento natural e sem contra-indicações irá auxiliar também na alcalinização do seu sangue. Venha saber mais, a ligação é de graça. Ligue agora mesmo e conheça o bastão magnetizador Alkaline. Mais um produto com a qualidade Elishop. E se é Elishop, eu garanto. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu, as hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos, que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa, escolhe. Hoje em dia, deparamos com situações em que pessoas e famílias convivem com um drama chamado alcoolismo. A dificuldade de abandonar o vício e mudar o hábito é o maior desafio enfrentado pelos dependentes do álcool. Mas o carinho, o amor e a solidariedade dos amigos e familiares é o primeiro passo para vencer esse problema. Com muito apoio e força de vontade, é possível mudar de vida. E para ajudar neste processo, surgiu o Neutro Drink. Um produto totalmente natural que auxilia a diminuir o consumo de álcool sem sofrimento. Neutro Drink diminui a ansiedade e inibe a vontade de beber. Então não perca tempo. Peça já o seu Neutro Drink. Você que quer ter uma vida saudável e sexualmente feliz, precisa conhecer o Active Senior. O Active Senior é um suplemento funcional sem contraindicações. É a vitamina que faltava para o seu relacionamento. Ligue agora e adquira já o seu. Com apenas uma cápsula no café da manhã, você terá mais disposição, força e qualidade de vida. Com o Active Senior, sua vida a dois será muito mais feliz. Aproveite melhor as boas coisas da vida. Por isso, não deixe para amanhã. Ligue agora e peça o seu Active Senior. Pagando no cartão de crédito, você ganha um desconto especial. A Active Senior não é vendida em farmácias, somente pelo telefone do vídeo. Portanto, ligue agora e receba o produto que vai mudar sua vida no conforto de sua casa e com total descrição. Ligue agora e adquira já o seu. Active Senior. Mais saúde e prazer. Olá, começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Eu sou o Gustavo Toledo. Agora são 5 horas e 8 minutos e você fica por dentro de todas as informações do Brasil e do mundo. Em Minas Gerais, a Polícia Civil ainda tenta identificar mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho. Caso seja confirmado que o crânio entregue ao Instituto Médico Legal, seja de um dos mortos que estavam desaparecidos, o número de vítimas fatais sobe para 260 e o de desaparecidos cai para 10. O rompimento da barragem completou um ano no último dia 25 de janeiro. E desde o ano passado, integrantes do Corpo de Bombeiros fazem buscas na região do rompimento que fica na mina do Córrego do Feijão. As vendas de veículos no Brasil caíram 1,61% em janeiro deste ano, em comparação ao mesmo período de 2019. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, foram vendidos 154.500 carros em janeiro deste ano. Houve uma queda de 28,1% nas vendas em comparação com dezembro do ano passado. Já as motos tiveram resultado positivo, com aumento de 1,08% nas vendas em janeiro deste ano, com comparação a janeiro de 2019. Os caminhões também tiveram alta de 3,66%, enquanto os ônibus tiveram queda de 2,27%. O governo federal vai dar preferência para sargentos e suboficiais na contratação de militares para tentar diminuir a fila do INSS. A ideia é que estes servidores trabalhem no atendimento dos segurados e no apoio operacional nas agências da Previdência Social. Já a contratação de oficiais que têm patentes deverá ser restrita a algumas áreas mais técnicas. Ainda não está prevista a realização de provas para evitar atraso no processo. Ou seja, serão definidos critérios como menor tempo na reserva, formação profissional e experiência. O Ministério da Saúde divulgou que há 13 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Neste momento, o presidente Bolsonaro está reunido com ministros no Palácio do Planalto. Esse encontro é para discutir assuntos gerais do governo. Mais cedo, o presidente encaminhou ao Congresso Nacional o projeto de lei que define medidas sanitárias para enfrentar o novo coronavírus e estabelecer regras para a repatriação dos brasileiros na China. O documento prevê isolamento em quarentena e realização compulsória de exames. O texto deve ser votado ainda hoje na Câmara. E também nesta terça-feira, o governo realizou vistorias na base aérea de Anápolis, em Goiás. O lugar é cotado para receber os brasileiros que serão submetidos à quarentena. De acordo com o Ministério da Saúde, houve queda no número de casos suspeitos. Daqui a pouco a gente volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Até já! Vamos ver uma reportagem sobre a falta de hortaliças em Vitória, no Espírito Santo. As intensas chuvas prejudicaram bastante a produção na região. Vamos falar também dos preços da carne bovina que fecharam o mês de janeiro em queda. E tem também dicas para manter uma boa produção de mandioca. Não vai perder, hein? O Record News Rural começa às 15h para 6h da tarde. Eu espero você. Até lá! Chegou a Dupla Imbatível Bobs. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Vamos repetir. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Dupla Imbatível Bobs. Só R$ 14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs, o sabor dos encontros. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa. Natural Brands. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso a BR Vita traz para você o FigadoZil. Um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu FigadoZil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu FigadoZil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. FigadoZil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com o FigadoZil. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso a BR Vita apresenta o Ocel Max. Um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocel Max. Sua vida sem dor. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a toas com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse na população? A ansiedade e o estresse é um alarme que alguma coisa está errada em seu organismo. Natural Relax é um calmante natural sem contraindicação que ajuda a controlar o estresse e a repor os níveis de vitaminas e minerais do organismo. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Natural Relax. O estresse é a principal causa de insônia, depressão, síndrome do pânico, problemas do coração, envelhecimento precoce, doenças da pele, entre outras. Ligue já e compre seu Natural Relax. Especialistas recomendam a ingestão regular de magnésio e vitaminas do complexo B para amenizar a tensão muscular, irritabilidade, alteração de humor e promover o equilíbrio emocional. Natural Relax contém tudo isso. Portanto, ligue para o telefone do vídeo e compre agora mesmo o seu Natural Relax. Você não vai encontrar este produto em farmácias somente aqui. Pague no cartão de crédito e tenha um desconto especial. Natural Relax. Possui todos os ingredientes necessários para uma vida sem estresse. Ora, Nilce é de volta e hoje, logo no comecinho do dia, uma casa desabou em Taboão da Serra, que fica na região metropolitana aqui de São Paulo. A repórter Michele Rosa esteve nesse local e traz mais informações sobre as condições de lá. Olá, para você que está ligado na programação da Record News. Segundo os moradores, a Defesa Civil esteve aqui no local ontem, avaliando a situação do local, mas não chegou a avisar os moradores sobre a real situação. Então, os moradores desse prédio verde que vocês estão vendo e também desse prédio branco, levaram o susto no momento do desabamento. E apesar da correria, do desespero, todos conseguiram sair de suas casas a salvo. Felizmente, ninguém ficou ferido. Nesse momento, a Defesa Civil está aqui para avaliar se os outros prédios também tiveram algum dano que pode trazer perigo para os moradores. Mas, esse prédio verde já está completamente interditado, esse prédio branco aqui também aterra até o quarto andar. Então, os moradores não vão conseguir voltar sequer para pegar algum objeto pessoal, algum bem de valor. Lembrando que a chuva não está dando trégua aqui na Grande São Paulo. Choveu muito ontem e a previsão é de mais chuva ainda para essa semana. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado pelas informações, Michele. E não foi lá só em Itabom da Serra que a chuva causou problemas aqui na Grande São Paulo. Isso se repetiu em outras cidades aqui do estado. Uma casa desabou na zona oeste da capital paulista. Do imóvel não sobrou nada. Só dava para ver o que restou de uma cama. Um homem ficou soterrado e os bombeiros foram chamados para realizar o resgate. O homem foi retirado dos escombros e levado para o hospital. Ele está estável e não sofreu fraturas. Nessa outra casa, na zona norte da cidade, o muro desabou. Por sorte, ninguém passava pelo local na hora. Mas José Carlos e a família tiveram que passar a noite na casa de vizinhos. Caiu o muro, prejudicou um pouco a casa dos vizinhos também. Espero que ele resolva não prejudicar mais ainda, né? Também na zona norte, sete casas foram interditadas pela defesa civil com risco de desabamento após um deslizamento de terra. Famílias ficaram ilhadas e foram resgatadas pelos bombeiros. Chuva e estragos também na Grande São Paulo. Francisco Morato, a principal avenida do centro, se transformou em um rio. As lojas fecharam as portas para evitar um dano maior. Alguns motoristas se arriscaram a passar. Mas muitos carros e motos ficaram boiando. Várias ruas ficaram alagadas em salto no interior do estado. O volume de chuva em 40 minutos foi o que era esperado para sete dias. Rapaz do céu, vai para entrar aqui dentro. Parte de um muro de contenção e da calçada também foram levados pela água. Falando nessa chuva toda, vamos saber então como vai ficar o tempo em todo o país com ela. A Maria Clara Sasaki, que já vai aparecer aqui na minha tela. Maria, uma ótima tarde para você. Está chovendo muito, como a gente está mostrando. Mas a gente estava conversando aqui no intervalo. Em Goiás também está caindo muita água por lá. Exatamente, viu Rafa? Olha, a expectativa de muita chuva também nos próximos dias para o estado de Goiás. Inclusive a capital Goiânia e também a região do Distrito Federal em Brasília. Deve chover muito nesses próximos dias. São esperados cerca de 70% da média para fevereiro em apenas cinco dias. As imagens de satélite mostram agora as nuvens carregadas pelo país. Vemos que ainda tem muitas nuvens carregadas em toda a faixa central do Brasil. Como eu sempre digo aqui, esses pontinhos mais vermelhos indicam as nuvens com maior capacidade para temporais. E é o que vemos agora neste momento em grande parte do Brasil. Para os próximos cinco dias, os volumes são bem significativos, como vamos ver no próximo mapa, Rafa. Nessa área que temos circulado, são as áreas que devem receber os maiores volumes de chuva. Então, em apenas cinco dias, são esperados cerca de 130 milímetros acumulados na região do Distrito Federal, norte do estado de Goiás, áreas aí da região de Palmas e também em pontos do estado de Mato Grosso. Em contrapartida, chove muito aí na região centro-oeste. Aqui no sudeste, o alerta também continua para os próximos dias. Mas na região sul, o que chama a atenção é a seca. Especialmente aí no estado gaúcho, áreas do Rio Grande do Sul não recebem uma chuva significativa há muito mais de um mês. São quase 100 municípios em situação de emergência para estiagem. Municípios agrícolas que não recebem uma chuva boa. E amanhã, o volume, aliás, amanhã o índice de umidade relativa do ar devem ficar abaixo do ideal em grande parte do estado. Toda essa área laranja deve ter valores abaixo dos 30%, que é o considerado ideal para a respiração, para a saúde humana. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, temos valores entre 35% e 50% de umidade relativa do ar. E nas demais áreas da região, em Santa Catarina e no Paraná, ainda tem bastante umidade. Então, os valores ainda estão dentro do aceitável. Rafa? Maria, o que a gente pode esperar agora para a quarta, quinta? O pessoal está falando que em São Paulo está chovendo desde sábado, está difícil. Hoje está aquele tempo nublado, não está tão frio assim. Está aquele abafadão com muita chuva. O que a gente pode esperar para os próximos dias? Olha, Rafa, esse abafadão com muita chuva é o que aumenta o risco para temporais aqui na cidade de São Paulo e também em todas as áreas do estado. Para se ter uma ideia, foram 85% da chuva esperada para fevereiro, que aconteceu no litoral norte, na região de Caraguatatuba, entre ontem e hoje. Então, um volume bastante expressivo de chuva no litoral norte do estado. Isso aconteceu também em áreas da região da Serra da Mantiqueira e em pontos também do litoral do Rio de Janeiro. Para amanhã, uma condição bastante semelhante, aquelas nuvens carregadas que nós vimos no começo devem atuar ao longo da quarta-feira. Então, deve chover a qualquer momento. O sol até aparece, mas as temperaturas que acabam subindo ajudam a formar as nuvens de tempestade. Só para ver as máximas nas capitais, Rafa, olha só. Calor em grande parte do Brasil. Na capital paulista, 26 graus amanhã, 32 em Porto Alegre e até 32 graus também em Cuiabá, Rafa. É, 32 é coisa, viu? 26, o pessoal já reclama aqui em São Paulo, imagina, 32 de máxima. Maria, amanhã a gente está de volta para conversar mais, para saber como fica o resto da semana, finalzinho também da semana que já está chegando. Amanhã a gente bate um papo aí, até? Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E pela primeira vez, brasileiros venceram uma competição feita pela NASA, que é a Agência Espacial Americana. Esses candidatos tinham a missão de criar projetos usando a tecnologia para melhorar a vida aqui no nosso planeta. Os paulistas desenvolveram um sistema que monitora os oceanos através dos satélites. O grupo lá de Salvador levou o troféu pela criação de um equipamento para limpar os oceanos. Os brasileiros chegaram marcando presença. Foram duas equipes entre as vencedoras, uma de Salvador e outra de São Paulo. Por mais que a gente sempre acreditasse, conquistar mesmo, foi muito eufórico, está sendo muito eufórico, porque isso traz uma visibilidade muito grande, não só para a gente, mas acredito que para o país também. Ao todo, foram quase 30 mil participantes de 71 países. Eles tiveram que usar informações coletadas pela NASA para elaborar os projetos. São seis categorias. Os paulistas conquistaram a dissolução, que tem mais potencial para melhorar a vida na Terra. Eles desenvolveram um sistema que monitora os oceanos em tempo real, por meio de satélites. O grupo se conheceu em outras competições e acabou levando para frente a ideia que ganhou o prêmio, detectar vazamentos de óleo no mar. Problema que atinge principalmente o litoral nordestino. Se você for ver uma foto de satélite, uma imagem, uma mancha no oceano pode ser tanto uma nuvem quanto uma mancha em si de óleo. E como é que ela diferencia isso? Uma das coisas que a gente treinou ela é reconhecer a sombra, porque uma mancha de óleo não tem sombra, uma nuvem tem uma sombra. E assim ela consegue diferenciar uma coisa da outra e falar, olha, nessa imagem que você me enviou, tem uma mancha de óleo ou não tem uma mancha de óleo. E isso a gente pode ir atrás daquele lugar que foi tirada aquela foto. Olha só, essa imagem de satélite mostra uma mancha de óleo no nordeste do Brasil que foi detectada pela inteligência artificial desenvolvida pela equipe. Por enquanto a precisão é de 54%, o que é considerado uma porcentagem alta pelo tempo de pesquisa. Quanto mais fotos, mais imagens a gente colocar dentro da máquina, treinando ela, vai aumentando a precisão. Aí fica muito mais fácil para chegar num resultado bem preciso e certinho. O grupo de Salvador levou o troféu na categoria de uso mais inovador de um hardware, que é a parte mecânica de um equipamento. O desafio era limpar oceanos. Eles criaram um sistema que seria acoplado em um barco. Ele atrai pedaços de plástico que estão na água. O lixo coletado depois seria descartado. Foi uma emoção muito grande, porque dá para a gente ter a noção de quão grandioso é um esforço em equipe, um trabalho, mentes juntas em busca de uma ideia. A economia gerada pelas atividades que dependem dos mares, como pesca, transporte e turismo, gira em torno de 12 trilhões de reais por ano. O sistema criado pelos brasileiros pode evitar prejuízos ambientais e econômicos. A gente conseguindo identificar uma mancha de óleo precocemente no oceano, a gente consegue tomar uma decisão muito mais efetiva e muito mais rápida do que esperar ela chegar realmente na costa. Agora os vencedores preparam as malas para um voo ainda mais alto. Apresentar o projeto na NASA, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. O sonho é ver ele no mar coletando lixo e ajudando o planeta a melhorar. Incrível. E o governo do Espírito Santo vai liberar mais de 200 milhões de reais para as cidades que foram mais atingidas ali pelas chuvas no estado. Mas parece que esse recurso ainda é muito pequeno e daqui a pouco a gente vai ver os detalhes com o Fabiano Rossi. Eu vou para um rápido intervalo, não sai daí que daqui a pouco tem isso e muito mais para você. E aí galera, agora aquela do LG... Novo McShake Ovo Maltino. Mais crocante, mais cremoso, mais gostoso. Chegou fazendo barulho. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Abertura Machado, Raposo Tavares. Hoje em dia, milhares de pessoas sofrem com os problemas como artrite, artrose, lesão articular, lesão da cartilagem e dores nas articulações. Isso muitas vezes é resultado de esforço demasiado ou efeito colateral do amadurecimento. Mas não se preocupe, pois a BR Vita trouxe para você o Ocel Max. Um suplemento vitamínico à base de colagem no tipo 2, que vai ajudar você a acabar com essas dores tão indesejadas e incômodas. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 que está presente no Ocel Max é a última descoberta da ciência de produtos para articulações. Ele ajuda seu organismo a reconstruir e a manter a cartilagem. Melhora a mobilidade e a flexibilidade das articulações. Diminui a dor de artrite, artrose e a inflamação das articulações. Ocel Max não é encontrado em farmácias, somente pelo telefone. Portanto, compre agora seu Ocel Max pelo telefone do vídeo. Pague no cartão e tenha um desconto especial. Ocel Max lubrifica, hidrata e mantém a saúde das articulações e cartilagem. Por isso, com o Ocel Max, você vai dizer adeus às dores. Amor, estou muito cansado, deixo para amanhã. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a indisposição sexual. Pensando nisso, a Bem Vibras apresenta um produto revolucionário. O AZ-21. O AZ-21 é um suplemento com vitaminas e minerais, um produto natural. O AZ-21 possui uma substância que aumenta a testosterona, que é o hormônio responsável pelo apetite sexual. Com o AZ-21, você vai transformar a sua vida. Você vai ter mais disposição para as atividades diárias e noites mais íntimas. O AZ-21 é um produto exclusivo da Bem Vibras, aprovado pela Anvisa e que tem como objetivo recuperar a sua disposição para o dia a dia. O AZ-21 não é vendido em farmácias e, por isso, pegue o telefone e ligue para 0800-111-2223. Ou acesse e compre pelo site bemfibras.com.br. A Z-21, você mais homem e feliz. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo muscular em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. As famosas marcas de expressão estão te incomodando? Sente que sua pele já não é mais a mesma? Então você precisa conhecer a máscara rejuvenescedora New Face. Com a ação potencializadora do tomate e da argila medicinal, a máscara New Face promove a melhora das rugas na testa. De rugas tipo pé de galinha, na elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. E também suaviza muito as manchas. Possui teste de eficácia e dermatológico, comprovando sua qualidade. Então não perca tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o produto no conforto de sua casa em condições especiais. A máscara New Face é fácil de usar, não precisa preparar a pele, não suja o rosto ao aplicar e pode ser reutilizada por até 60 vezes. A máscara New Face não é encontrada em farmácias, apenas no telefone do vídeo. Então ligue agora e adquira já a sua New Face. A verdadeira máscara da juventude. Você sabia que o Brasil é o segundo país do mundo com maior nível de estresse na população? A ansiedade e o estresse é um alarme, que alguma coisa está errada em seu organismo. Natural Relax é um calmante natural sem contraindicação que ajuda a controlar o estresse e a repor os níveis de vitaminas e minerais do organismo. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Natural Relax. O estresse é a principal causa de insônia, depressão, síndrome do pânico, problemas do coração, envelhecimento precoce, doenças da pele, entre outras. Ligue já e compre seu Natural Relax. Especialistas recomendam a ingestão regular de magnésio e vitaminas do complexo B para amenizar a tensão muscular, irritabilidade, alteração de humor e promover o equilíbrio emocional. Natural Relax contém tudo isso. Portanto, ligue para o telefone do vídeo e compre agora mesmo o seu Natural Relax. Você não vai encontrar este produto em farmácias, somente aqui. Pague no cartão de crédito e tenha um desconto especial. Natural Relax. Possui todos os ingredientes necessários para uma vida sem estresse. Hora News está de volta. A gente vai direto para a nossa redação em Vitória, no Espírito Santo. Falar com ele, Fabiano Rossi, uma ótima tarde para você. Quais são os destaques de hoje, meu amigo? E aí, Rafael, boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui no Hora News. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou hoje recursos para as cidades mais atingidas pelas chuvas. Foram liberados mais de 200 milhões de reais. Mas esse recurso ainda é muito pequeno, diante do que o Estado precisa para reconstruir tudo o que as chuvas destruíram. O governo anunciou hoje o repasse da verba de 214 milhões de reais dos cofres do Estado para a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas. Já liberamos 100 milhões de reais, que é um valor para reconstrução nos 22 municípios afetados, que decretaram situação de emergência ou calamidade. Estamos liberando 72 milhões de reais do fundo cidades para a gente repassar os municípios, ou para obra de reconstrução ou obra de prevenção. Isso vai para quase todos os municípios do Estado. 25 milhões de reais é obra de prevenção do fundo da defesa civil. E 17 milhões de reais para assistência social, aluguel social, por exemplo, e outras ações juntas, entidades que apoiam as pessoas mais carentes nos municípios. De acordo com o governador, parte dessa verba foi repassada diretamente aos municípios, e outra parte por meio de editais. Esse recurso que nós estamos liberando é um recurso que parte dele é fundo a fundo, é fundo cidades, por exemplo, nós estamos liberando fundo estadual para fundo municipal, foi uma liberação direta, é só o município apresentar um plano de trabalho que vai fazer com esse recurso. O fundo da defesa civil foi um edital publicado no início desse mês de janeiro, que passou para obras de prevenção. O recurso da assistência social também é fundo a fundo. E os 100 milhões que é para reconstrução, o Estado aplicará diretamente através da execução própria dessas obras. Mas esse valor não chega nem à metade do estimado para a recuperação dos municípios afetados pelas chuvas. De acordo com a defesa civil estadual, são necessários mais de 666 milhões de reais para recuperar os prejuízos em 39 municípios capixabas. E para conseguir esse valor, o governo do Estado conta com a ajuda do governo federal. Por isso, o governador vai se reunir amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Nós já estivemos conversando com o ministro Gustavo Canuto, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Vamos conversar nesta quarta-feira com o ministro Paulo Guedes, da Economia. Estamos liberando então esse primeiro recurso, 214 milhões, que é do governo do Estado. Vamos verificar o quanto nós poderemos liberar nos planos de trabalho que apresentaremos ao governo federal, através dos municípios e do próprio governo do Estado. E aí, na medida que a gente vai trabalhando, não podia ficar esperando, então já começamos o trabalho de reconstrução. Na medida que a gente vai trabalhando, vamos ver no quanto que vai entrar do governo federal. E se for preciso de algum recurso a mais, nós vamos viabilizar do orçamento do Estado. Bom, e agora a gente muda de assunto. Olha só as imagens impressionantes desse acidente que aconteceu na manhã de hoje, na Praia do Morro, em Guarapari, aqui na Grande Vitória. A moto seguia na preferencial quando o carro avança e acerta o motociclista com tudo no cruzamento. O motociclista rodopia algumas vezes no ar e cai com tudo também na calçada. Depois da batida, o carro ainda bate em outro veículo que estava estacionado. Olha só mais uma vez. O motociclista teve fratura na perna, na bacia e ferimentos na cabeça e foi levado para o hospital. Segundo a polícia, o motorista do carro estava embriagado e com o documento do veículo vencido. Ele teve ferimentos leves e foi encaminhado para a delegacia regional lá de Guarapari. E a Polícia Rodoviária Federal apreendeu cerca de 200 canários da terra que estavam escondidos em gaiolas dentro de um carro. Foi durante um patrulhamento de rotina na BR-101. O motorista disse aos policiais que comprou cada pássaro por R$ 10,00 em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais. E venderia as aves em Vila Velha, também aqui na Grande Vitória. A outra parte já estaria encomendada por compradores pela rede social. Bom, por hoje é isso. Rafael, eu volto com você em São Paulo. Uma ótima tarde para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, Fabiano. Obrigado pelas informações. A gente volta já e vou para um rápido intervalo. Não sai daí. Até já. O Momento Moto é um programa para quem curte o mundo das duas rodas. Apresentamos as novidades. Os lançamentos. Dicas de segurança. Moto turismo. Dicas de manutenção. Momento Moto. Na TV, o único lugar 100% moto. Oferecimento. Militec 1. O primeiro e único condicionador de metais. Use e comprove. Ronda. O que move você. Move a Ronda. O que move você. O que move você. Move a Ronda. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual. Tem nome? GS 35. GS 35. É um suplemento funcional natural. Que diminui o estresse. E ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa. Natural Brands. É um suplemento funcional. É um suplemento funcional. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar a sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora. 0800 940 2358. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR-Vita apresenta o Oceo Max, um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Oceo Max. O colágeno tipo 2 presente no Oceo Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR-Vita lançou o Oceo Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Oceo Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Oceo Max, sua vida sem dor. Chegou a dupla imbatível Bobs. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Vamos repetir. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Dupla imbatível Bobs. Só R$ 14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs, o sabor dos encontros. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome. GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa. Natural Brands. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso a BR-Vita traz para você o Figadozil. Um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu Figadozil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu Figadozil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. Figadozil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com Figadozil. E esse Hora News termina com uma notícia triste. Morreu hoje, aos 57 anos, Valdemar Rui dos Santos, o locutor de rodeios conhecido como Asa Branca. Esse anúncio foi feito na página oficial do artista nas redes sociais. Asa Branca que nasceu em Tiriúba, isso no interior de São Paulo. Ele fez fama na década de 90 como a voz dos grandes rodeios. Causado aí com o Sandré dos Santos, o locutor tinha seis filhos. Todos eles de relacionamentos anteriores. Também portador do vírus HIV, ele lutava contra um câncer na mandíbula e uma infecção causada pelo rompimento desses tumores. Internado, ele estava no Instituto do Câncer em São Paulo desde o dia 25 de janeiro. Asa Branca passou os últimos dias completamente sedado e recebendo uma alta dosagem de morfina para aliviar as dores. Ainda não há informações sobre o local do velório e também o enterro. Na sequência, você fica com o Record News Rural. Até. Olá, o Record News Rural está começando. Seja muito bem-vindo e na edição de hoje você vai ver. Em Vitória, no Espírito Santo, chuvas prejudicam produção de hortaliças. Carne e bovina fecham o mês de janeiro em queda. E simples e rápida para o cultivo. Dicas para manter uma boa plantação de mandioca. As intensas chuvas que caíram recentemente no estado do Espírito Santo prejudicaram as produções de hortaliças. Diversas variedades já estão em falta. A repórter Anny Comet foi até uma feira de verduras e hortaliças em Vitória e traz os detalhes para a gente. Quem foi a esta feira hoje sentiu falta de alguns produtos? Eu senti falta de algumas barracas, né, e alguns produtos. O que? Mas, assim, tipo hortaliças. E algumas coisas que a gente está acostumado a comprar toda semana e que essa semana não teve. Não tenho encontrado aí vagem, nem aqui, nem em outros lugares. Está difícil e caro, né? E brócolis também. Por conta das chuvas, nos últimos dias, alguns produtos estavam em falta, principalmente as hortaliças. Na barraca do seu Dalton tinha muita alface, mas o que faltou foi o coentro. O que faltou mesmo foi o coentro que eu vi. Depois faltou chicora, faltou várias coisas que faltaram, tá? Os consumidores sentem falta de alguns produtos na feira, mas dizem que o preço ainda não mudou de semana passada para cá. Mas lá na Seasa, a situação é bem diferente. O produto que mais subiu de preço na central de abastecimentos foi o giló. A caixa está sendo vendida pelo dobro do preço que custava na quinta-feira passada. O tomate e o repolho também tiveram um aumento expressivo de cerca de 50%. A dona Noêmia, que é agricultora de Marechal Floriano, perdeu grande parte da produção de hortaliças. E o que deu para colher ficou mais caro. A alface está ao dobro, a rúcula você não acha nem para comprar, o brócolis tudo estragado e também não acha para comprar também. Então está difícil mesmo. Foi uma perca muito grande, a gente teve sim na horta. Para ela, a situação vai ficar ainda pior na próxima semana. A planta está molhada, está machucada da chuva. Aí quando vem o sol, ela estraga muito mais. Aí, semana que vem, provavelmente já vai estar muito mais caro ainda. Outro produto que sofreu impacto foi a banana prata, com uma alta de 25%. Os municípios de Iconha e Alfredo Chaves, que estão entre os mais afetados pelas enchentes, são grandes produtores de banana. O presidente da SEASA explica que os agricultores perderam a colheita que foi danificada pela chuva. Mas não houve falta de nenhum produto. As regiões produtoras não afetadas pela chuva, supram a região sul, que foi a mais afetada. E especialmente os municípios de Iconha e Alfredo Chaves, que tem produção expressiva de banana, ela é suprida por produção de outros municípios, como Domingos Martins, Santa Leopoldina, Cariacica. Então não tem desabastecimento. Pois é, e a chuva não deve dar trégua em Belo Horizonte durante quase toda a semana. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo nas regiões sudeste e centro-oeste do país. O tempo vai ficar praticamente nublado em todos os estados do centro-oeste. Na capital do Mato Grosso, em Cuiabá, a previsão é que caia cerca de 5 milímetros de chuva. Mas mesmo se a previsão se concretizar, isso não deve atrapalhar os trabalhos da colheita da segunda safra de amendoim, que já começaram na região. A mínima deve ficar em torno dos 24 graus, com máximas de até 36 graus. Já na região sudeste do Brasil, boa parte dos estados também devem ficar nublados. E a chuva não deve dar trégua na capital mineira, em Belo Horizonte. O volume de chuvas nesta quinta e sexta-feira deve ultrapassar 40 milímetros. A previsão indica que quinta-feira deve chover cerca de 53 milímetros. Só no final de semana que a chuva vai aliviar um pouco, com previsões de pouco mais de 10 milímetros. A temperatura mínima deve ficar em 21 graus, com máximas podendo chegar a 30 graus. Quem participa com a gente esta semana e tira as dúvidas com o nosso especialista em dívida agrícola é o Djalma. Ele relata que fez um financiamento de 40 mil reais há seis anos, porém descobriu recentemente que mesmo efetuando os devidos pagamentos, a dívida não teve nenhuma alteração e se mantém no mesmo valor. Quem vai tirar essa dúvida, portanto, para a gente é o nosso especialista em dívidas agrícolas, Dr. Henrique. Com você. Olá, tudo bem? Olha, tem um ditado bastante antigo que diz que justiça é que nem luz. Você pode não saber explicar com palavras o que ela é, mas quando ela falta, você percebe na hora. E o produtor rural pode não ser advogado, pode não ter conhecimento de legislação, mas ele é o primeiro a ver quando falta justiça com ele. No caso do Djalma, isso ficou bastante claro. Se ele fez um financiamento de 40 mil reais, já está pagando há seis anos esse financiamento e ficou surpreso ao descobrir que o saldo devedor continua em 40 mil reais, Djalma, certamente tem alguma coisa muito errada e está faltando justiça com você. Vamos lembrar que a legislação de crédito rural é de 1965 e ela tinha como um dos seus objetivos principais o fortalecimento econômico do produtor rural, sobretudo o pequeno e o médio. Bom, se o Djalma faz um financiamento de 40 mil reais, é óbvio que é um financiamento de pequeno porte. Aí a gente vai lembrar que a legislação de crédito rural protege, o seu objetivo é fortalecer o Djalma e não a instituição financeira. É por isso que o banco não pode cobrar o juro que quiser, nem a forma de capitalização ou o encargo moratório que quiser. Pelo contrário, o banco é obrigado a cobrar apenas os encargos que são permitidos na lei de crédito rural, lembrando que conforme a origem dos recursos, esses encargos podem ser até menores. No caso do Pronaf, da agricultura familiar, os juros são ainda menores. Então, para contrato de custeio você vai ter um juro, para contrato de financiamento você vai ter outro, mas em nenhuma hipótese o produtor vai pagar por seis anos e não vai ver o seu débito diminuir. A sugestão para o Djalma é que ele procure o banco e peça um extrato desses seis anos, para ele ver como a dívida evoluiu, como foram computadas as amortizações que ele fez, e se ainda assim ele não entender ou achar que tem algo errado, em primeiro lugar, negocia com o seu gerente. E se não conseguir, procura a justiça, porque certamente tem algo de errado com o seu contrato. Se você também tem dúvidas sobre endividamento rural, escreve para o endereço do vídeo, que semana que vem a gente responde. Até lá. Tá certo, doutor Henrique, muito obrigado. E obrigado também ao Djalma por participar com a gente aqui. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta um boletim sobre os preços da carne. Não sai daí que o Record News Rural volta já. Chegou a dupla imbatível Bobs. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Vamos repetir. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Dupla imbatível Bobs. Só R$ 14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs, o sabor dos encontros. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora 0800 940 2358. O fígado é a maior glândula do corpo humano e um dos mais importantes órgãos. Pois ele é responsável por estocar energia, eliminar toxinas produzidas ou ingeridas, sintetizar o colesterol e produzir proteínas nobres. Agora você já pensou se o fígado não estiver funcionando bem? O que pode acontecer contigo? Por isso a BR-Vita traz para você o FigadoZil. Um suplemento alimentar à base de metionina que vai auxiliar você a manter uma boa saúde do seu fígado. Ligue agora para o telefone do vídeo e adquira já o seu FigadoZil. Muitas vezes a gente exagera na comida, na bebida e depois fica passando mal o dia todo. Então não deixe para depois. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o seu FigadoZil em sua casa. Pois esse produto você não encontra em farmácias. Milhares de pessoas fazem exames de rotina e ficam sabendo que estão com gordura no fígado. FigadoZil auxilia no tratamento para eliminar esse problema e deixar você com uma vida muito mais saudável. Cuide bem da sua saúde com FigadoZil. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS-35 GS-35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a toas com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS-35 é uma novidade da Natural Brands para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS-35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS-35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands E também suaviza muito as manchas. Possui teste de eficácia e dermatológico, comprovando sua qualidade. Então não perca tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o produto no conforto de sua casa em condições especiais. A máscara New Face é fácil de usar. Não precisa preparar a pele. Não suja o rosto ao aplicar. E pode ser reutilizada por até 60 vezes. A máscara New Face não é encontrada em farmácias. Apenas no telefone do vídeo. Então ligue agora e adquira já a sua New Face. A verdadeira máscara da juventude. Esse é o Bob's Tentador Carne. E olha como ele é fofinho. Olha isso, ele é fofinho. Porque esse pãozinho é tipo um de oxizinho maciozinho. É cuti-cuti. Olha como ele é monstrão. É, ele é monstrão. Porque tem muita carne e sabor. São 160 gramas de um suculento. Estupendo hambúrguer de carne bovina. Bob's Tentador Carne. Fofinho e monstrão. Fofinho e monstrão. Tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Ocel Max. O colágeno tipo 2 presente no Ocel Max é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Ocel Max Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Ocel Max. O frete é grátis para todo o Brasil. Ocel Max, sua vida sem dor. Estamos de volta. E olha, após as altas no final do ano passado, os preços da carne bovina estiveram em queda durante todo o mês de janeiro. Entenda o porquê. Os valores da arroba do boi gordo e da carne do mercado atacadista estiveram em queda durante todo o mês de janeiro. De acordo com informações do CPEA, os frigoríficos diminuíram o ritmo de aquisições de novos lotes, já que a demanda doméstica por carne também diminuiu. Importante ressaltar que a procura por carne no mês de janeiro é realmente menor, devido ao poder de compra da população com as despesas extras de início de ano. A média do indicador do boi gordo está em R$ 193,25. Uma queda de quase 9% em relação ao que foi registrado no mês de dezembro. Eleita pela ONU como o alimento do século XXI em 2018, a mandioca é adorada por todos os cantos do Brasil e o cultivo é bem simples. A nossa equipe foi até uma plantação em Vitória no Espírito Santo para saber com quem entende do assunto como funciona a produção dessa raiz, que é considerada a rainha da terra. Seu Jumar, um apaixonado pelo trabalho no campo, cultiva a raiz. Nascido e criado na roça, ele sempre acompanhava o trabalho do pai e depois deu sequência. 35 anos para cá, que a gente começou a plantar um pouquinho cada ano e começou a ver um troço que dá renda a gente. É um troço que te dá pouco trabalho e te dá um retorno rápido. Aqui ele produz a cacau rosa e a amarela. O ciclo é de 8 meses a 1 ano para estarem prontas para comercialização. Não exige água tosco, não exige nada nela, é só se plantar, limpar e colher. Seu Jumar nos explica que o posicionamento do plantio influencia. A mandioca não gosta de frio, é um produto de terra quente. Ela desenvolve mais rápido, carrega mais. Segundo o produtor, a cacau rosada é a campeã na comercialização. Ela ainda tem a aparência da pele vermelhinha, o consumidor gosta, como fala, come com o olho. E ela atura na banca, ela fica uma semana na banca e não fica escura. O plantio é fácil, as mudas são feitas dos próprios galhos da planta que foi arrancada. Mas atenção para a escolha. Se tu escolher um padrão só, é assim, um tamanho todo ex quase igual. Porque aí na hora que o mandioca vai nascer, vai nascer tudo por igual também. Depois do galho certo escolhido, é só plantar. A cove é rasa, de 10 a 15 centímetros. Seu Jumar é mais um exemplo da simplicidade do homem do campo, que leva produtos de qualidade até a mesa do consumidor. O Record News Rural fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima. Tchau! Legenda Adriana Zanotto Olá, começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Eu sou Rafael Algarte, agora são 6 horas e 3 minutos. E você fica por dentro de todas as informações do Brasil e do mundo. A gente abre essa edição falando que dois aviões americanos devem partir ainda hoje de Wuhan, na China, com mais de 500 passageiros a bordo. É a segunda vez que os americanos são retirados dessa região, onde surgiu o primeiro caso de coronavírus. E aqui no Brasil caiu para 13 o número de casos suspeitos desse novo coronavírus, de acordo com o próprio Ministério da Saúde. Essa atualização é feita diariamente pela pasta. Nenhum caso foi confirmado no país até esse momento. Nós temos hoje 13 casos. Um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, seis em São Paulo, total de 13 casos. Comparativamente, entrou um caso suspeito no Rio de Janeiro e descartamos um. Entrou um caso em São Paulo e descartamos dois. Comparativamente, 13 casos. Então, entraram dois casos e saíram três. Esta é a situação epidemiológica de hoje. Dos descartados, a maior proporção é de influência B, que é o vírus respiratório, com maior frequência no inverno do Hemisfério Norte e que a gente está vendo uma expressão em outras partes do globo. Não está diferente de outros países da América do Sul, mas, obviamente, não circula apenas a influência B, mas também a influência A, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, vírus essencial respiratório. Então, esses são os vírus comuns que circulam durante todo o ano. Então, o perfil dos descartados é o perfil da circulação viral do que a gente acompanha na vigilância de síndrome gripal. No Rio de Janeiro, uma investigação está apurando de onde veio o detergente que chegou à estação de tratamento de Gandu. Esse sistema abastece nada menos que nove milhões de pessoas. A CEDAI afirma que já voltou a tratar essa água. O detergente foi detectado no final da tarde de ontem e, durante toda a madrugada, foi monitorado. A estação paralisou as atividades para seguir as normas internacionais de segurança, mas, então, já voltou a operar. Os técnicos ainda não sabem dizer o motivo da contaminação pelo detergente. 24 deputados estaduais assinaram um pedido de abertura da CPI da água na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Os parlamentares querem investigar as causas dessa crise e do abastecimento, isso em todo o Estado. Em Minas Gerais, a Polícia Civil ainda tenta identificar mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, isso em Brumadinho. Caso seja confirmado que o crânio entregue ao Instituto Médico Legal seja de um dos mortos que estavam desaparecidos, o número de vítimas fatais sobe para 260 e o de desaparecidos cai para 10. O rompimento da barragem completou um ano no último dia 25 de janeiro. E, desde o ano passado, os integrantes do Corpo de Bombeiros estão fazendo buscas nessa região do rompimento, que fica na mina do Corrego do Feijão. Nos Estados Unidos, o resultado da primeira prévia democrata para a escolha do candidato nessas eleições presidenciais deveria ter sido divulgado ontem à noite. Mas não foi por causa de falhas no aplicativo usado ali pelo Partido Democrata para contabilizar os votos dos moradores em Ioa. Enquanto aguardam esse resultado oficial, os pré-candidatos temem essa possibilidade de erros na contagem. Eles chegaram a discursar, mesmo sem saber como foi o desempenho de cada um. A expectativa é que os resultados sejam divulgados a partir das 7 horas da noite, no horário de Brasília. Enquanto isso, o presidente Donald Trump comemorou a vitória já esperada na prévia republicana, que aconteceu ontem à noite. E daqui a pouco a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Na sequência, você fica com o Link News. Vamos sair daí e até já! De segunda a sexta, a nossa equipe traz para você os principais fatos que acontecem no país e no mundo. Prestação de serviço e informação. Nosso encontro é às 8h30 da manhã, no Alerta Brasil, aqui na Record News. Agora, atente a nossa dica de segurança. Siga a gente e não se acidente. Cuidado com as tintas das faixas de pedestres. A tinta branca das faixas de pedestres tem na sua composição microesferas de vidro que refletem a luz à noite. Mas este benefício noturno é uma armadilha fatal para quem se equilibra sobre duas rodas. Essas micro bolinhas de vidro tornam a faixa escorregadia mesmo nos dias secos. Imagine então em dias de garoa fina ou chuvosos, onde você sequer vê essas faixas. Por isso, evite sempre frear sobre essas faixas, mesmo em qualquer circunstância. E sempre ter preferência ao pedestre. Pilotar uma motocicleta é tudo de bom. Diferentemente do carro, a segurança da moto é ativa e depende de você. Esteja sempre atento e devidamente equipado. Oferecimento Ronda O que move você, move a Ronda Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS 35 GS 35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS 35 é uma novidade da Natural Brands pra você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS 35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS 35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. Natural Brands Olá, muito boa noite. Tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 4 de fevereiro. Seja muito bem-vindo ao LinkedIn News que começa agora, para todo o Brasil e também para Record News Internacional. A gente abre esse link falando sobre o coronavírus e com uma informação positiva. Caiu para 13 o número de casos suspeitos do novo coronavírus aqui no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, nenhum desses casos, é bom deixar bem claro, foi confirmado no país. Nós temos hoje 13 casos. Um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, seis em São Paulo, total de 13 casos. Comparativamente, entrou um caso suspeito no Rio de Janeiro e descartamos um. Entrou um caso em São Paulo e descartamos dois. Comparativamente, 13 casos. Então, entraram dois casos e saíram três. Esta é a situação epidemiológica de hoje. Dos descartados, a maior proporção é de influência B, que é o vírus respiratório com maior frequência no inverno do hemisfério norte e que a gente está vendo uma expressão em outras partes do globo. Não está diferente de outros países da América do Sul, mas, obviamente, não circula apenas a influência B, mas também a influência A, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, vírus essencial respiratório. Então, esses são os vírus comuns que circulam durante todo o ano. Então, o perfil dos descartados é o perfil da circulação viral do que a gente acompanha na vigilância de síndrome gripal. Como você pode acompanhar, São Paulo lidera o número de casos suspeitos. São seis, Rio Grande do Sul vem logo na sequência com quatro casos suspeitos. Em compensação, no mundo, não parou de aumentar o número de mortos infectados pelo novo coronavírus. Hoje, a Bélgica confirmou o primeiro caso de infecção no país. O paciente é um belga que retornou da China, da cidade de Wuhan. Vamos ver, então, os números atualizados sobre a doença aqui no nosso telão? A gente vai primeiro para os dados lá do Ministério da Saúde, contabilizando o número total de mortes. 427 mortes, 727 recuperados e são mais de 20 mil infectados. 20 mil vírgula 704, então, o número geral neste momento. A gente vai para a outra tela. Na outra tela, há o número de casos, ao número de casos não, aos países em que já há confirmação de casos. Começando por China, Taiwan, Tailândia, Malásia, Filipinas, Singapura, Hong Kong, Coreia do Sul, Camboja, Sri Lanka, Nepal, Índia, Vietnã, Emirados Árabes, Rússia, França, Itália, Finlândia, Espanha, Suécia, Bélgica, Alemanha. A Bélgica, como eu disse, surgiu agora nesse nosso quadro. Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Então, fica aí o número, o parâmetro geral deste momento do coronavírus no mundo. Hong Kong confirmou hoje também a primeira morte pelo novo coronavírus no país. A vítima era um homem de 39 anos. Hong Kong registrou a primeira morte pelo novo coronavírus em seu território. Segundo as autoridades, a vítima é um homem de 39 anos que estava internado. A detecção dos dois casos recentes adquiridos localmente indica que há um risco significativo de transmissão da comunidade em Hong Kong. Portanto, temos que monitorar de perto a situação. De acordo com as primeiras informações, o homem viajou em 21 de janeiro para o Han, epicentro da epidemia, e retornou a Hong Kong dois dias depois. O anúncio deste falecimento acontece um dia depois que o governo local fechou quase todas as passagens de fronteira terrestre para o continente chinês, numa tentativa de impedir a propagação do vírus. Em 2003, a epidemia da síndrome respiratória aguda grave, que também surgiu na China, provocou mais de 300 mortes em Hong Kong. E os primeiros pacientes infectados pelo novo coronavírus já chegaram ao hospital, que foi construído em 10 dias em Wuhan, cidade chinesa, onde tudo começou. Os primeiros pacientes chegaram nesta terça-feira ao novo hospital de Wuhan, construído em menos de 10 dias. O governo ergueu o centro de saúde em tempo recorde para receber os infectados com o novo coronavírus. De acordo com a agência Xinhua, 50 pacientes foram internados no hospital de 34 mil metros quadrados, equipado com tecnologia 5G. Desde 24 de janeiro, a China transmitiu quase ao vivo a construção do hospital improvisado. Milhares de operários trabalharam com o auxílio de guindastes e escavadeiras no hospital, que recebeu o nome de Ho Shen Shan, que significa Montanha do Deus do Fogo. O personagem da mitologia da filosofia taoísta pode expulsar os vírus e infecções graças ao calor. O hospital é administrado pelo exército e é um dos dois centros médicos pré-fabricados, construídos para enfrentar a epidemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 420 mortos e 20 mil infectados. Quase todos da província de Hubei, que tem a cidade de Wuhan como capital. O hospital tem 400 leitos e uma equipe médica militar de 1.400 pessoas, todas com experiência na luta contra os vírus SARS e ebola. O Ministério da Saúde Pública da Tailândia confirmou também a cura de um paciente infectado pelo novo coronavírus. Esse é um dos destaques justamente do nosso portal, o portal R7. Segundo o ministro, a vítima tem 71 anos e estava internada em um hospital com um quadro de pneumonia. Os médicos administraram um coquetel de medicamentos antivirais usados contra o HIV e a gripe. Em 48 horas, o vírus se tornou negativo. Para mais informações, acesse o site r7.com. E olha, um aviso, toda a nossa programação aqui da Record News também está ao vivo lá no portal R7. Estava falando dele, lá você pode encontrar as reportagens que você acompanha aqui no link News. Estão lá no r7.com também muitas outras informações sobre a Record News. Para ficar sempre bem informado, você também pode acessar o canal do YouTube da Record News. Anota aí, youtube.com.br Record News. Fique conectado conosco também pelas redes sociais. E olha, cerca de 625 mil novos casos de câncer são previstos para este ano, só aqui no Brasil. A estimativa foi divulgada hoje, Dia Mundial de Combate ao Câncer. E depois do intervalo, você vai ver aqui como é possível vencer essa doença. O Link News volta em instantes. A barriguinha está te incomodando? Aquela calça não serve mais? Já pensou reduzir até dois manequins em 28 dias? Para reduzir medidas da cintura, barriga, flancos, para tudo e presta atenção. Com a Deline Acorpos, você vai modelar o seu corpo e ainda reduzir até 8 centímetros em menos de um mês. E os resultados já aparecem na primeira semana. Quando eu aceitei o desafio dos 28 dias, eu confesso que eu não acreditava que eu ia reduzir 8 centímetros em 28 dias. E em uma semana, ter reduzido 5 centímetros, para mim, foi sensacional. Graças ao tecido tecnológico, o tratamento Deline Acorpos vai ajudar você a reduzir até 2 centímetros por semana. Confortável, não machuca e não esquenta. Atua diretamente na gordura da barriga e tem um design inovador, que empina os seios e melhora a sua postura. Você vai receber a cinta original, gel redutor, loção firmadora, necessaire, ficha de acompanhamento e fita métrica. Ligue e adquira o tratamento completo com 60% de desconto. E mais, as primeiras 300 pessoas que ligarem, ganharão de presente a segunda cinta original Deline Acorpos. Ah, e você pode dividir em até 10 parcelinhas e o frete é grátis para todo o Brasil. Ligue ou acesse o site para mais informações. Delineacorpos.com.br Deline Acorpos. Toda mulher deveria ter uma. E aí, galera, agora aquela do... Chora, ah. Novo milkshake, ovo maltino. Mais crocante, mais cremoso, mais gostoso. Chegou fazendo barulho. Durante a correria do meu dia a dia, senti as minhas pernas cansadas e a pele ressecada. Até que eu conheci o creme das oliveiras. As dores e o desconforto desapareceram. O creme das oliveiras é um biocomplexo de origem natural, que age no tratamento da pele e controle de varizes. Seu alto poder relaxante e refrescante age na microcirculação das pernas, prevenindo varizes e aliviando cansaço e fadiga. Contém propriedades calmantes e antioxidantes, oferecendo uma hidratação e equilíbrio especial à pele. Pague com cartão de crédito e tenha frete grátis e um desconto especial. Corra, adquira já o seu. Creme das oliveiras, ideal para a saúde das suas pernas. Amor, estou muito cansado, deixo para amanhã. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a indisposição sexual. Pensando nisso, a Bem Fibras apresenta um produto revolucionário. O AZ-21. O AZ-21 é um suplemento com vitaminas e minerais. Um produto natural. O AZ-21 possui uma substância que aumenta a testosterona, que é o hormônio responsável pelo apetite sexual. Com o AZ-21, você vai transformar a sua vida. Você vai ter mais disposição para as atividades diárias e noites mais íntimas. O AZ-21 é um produto exclusivo da Bem Fibras, aprovado pela Anvisa e que tem como objetivo recuperar a sua disposição para o dia a dia. O AZ-21 não é vendido em farmácias e, por isso, pegue o telefone e ligue para 0800-111-2223. Ou acesse e compre pelo site bemfibras.com.br. AZ-21, você mais homem e feliz. Picanha Clubhouse. É muita picanha. É uma surra de picanha na sua fome. É muita carne de picanha, bacon rústico e o nosso famoso molho especial. É mais um Picanha das Galáxias. As famosas marcas de expressão estão te incomodando? Sente que sua pele já não é mais a mesma? Então, você precisa conhecer a máscara rejuvenescedora New Face. Com ação potencializadora do tomate e da argila medicinal, a máscara New Face promove a melhora das rugas na testa. De rugas tipo pé de galinha, na elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. E também suaviza muito as manchas. Possui teste de eficácia e dermatológico, comprovando sua qualidade. Então, não perca tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o produto no conforto de sua casa em condições especiais. A máscara New Face é fácil de usar. Não precisa preparar a pele. Não suja o rosto ao aplicar. E pode ser reutilizada por até 60 vezes. A máscara New Face não é encontrada em farmácias. Apenas no telefone do vídeo. Então, ligue agora e adquira já a sua New Face. A verdadeira máscara da juventude. Link News está de volta. E agora a gente fala saúde. Cerca de 625 mil novos casos de câncer são previstos para este ano aqui no país. Essa é uma estimativa divulgada hoje pelo INCO, Instituto Nacional do Câncer. No mundo, mais de 7 milhões de pessoas morrem de câncer por ano. E para conscientizar sobre o Dia Mundial de Combate à Doença, você vai ver agora como é possível vencer o câncer. É quando um corredor se abre e os passos seguem querendo parar. Porque a única certeza que você tem é um exame nas mãos. Primeiro, parece que o mundo para, né? Parece que tudo para a nossa volta, assim. É quando a visão chega a embaçar, porque você precisa virar a maçaneta e entrar naquele consultório. O mundo de Andréia parou há quatro meses com a descoberta de um câncer na mama. Você vai fazendo o que tem que ser feito, mas sem raciocinar muito bem o porquê de tudo aquilo. Ela já viu essa cena antes. Minha mãe teve câncer de mama com 51 anos. Eu tinha 30, 29 para 30 anos, né? E é desde aí que eu acompanho. A mutação não é tão comum quanto as pessoas imaginam. Há um mito de que a maioria dos casos de câncer tem a questão hereditária como principal fator de risco. No caso do tumor maligno de mama, apenas 10% dos pacientes herdaram a doença. Em 80% dos casos, é o estilo de vida quem determina mais ou menos chances de descobrir um câncer. E é importante também no ambiente de trabalho, quem está assistindo a essa matéria, e fala, bom, não fiz minha mamografia, você não vai marcar? E já arrasta umas duas ou três amigas, pega o seu pai, leva o seu marido, o seu filho. Acho que é importante essa conscientização, tem que partir da gente. São exames de rotina que podem alertar sobre a doença a tempo de curá-la. Um papanicolau para mulheres em idade fértil uma vez ao ano, a mamografia com ultrassom das mamas anualmente a partir dos 40, o exame de sangue ou de toque da próstata para os homens da mesma idade, a colonoscopia para todos que passaram dos 50. A gente pega um pólipo, por exemplo, muito pequenininho, esse pólipo viraria um câncer anos depois. A gente tira o pólipo, a gente previniu que esse câncer aparecesse. Então hoje a chance de cura da maioria dos tumores, quando a gente faz o diagnóstico precoce, ela é muito alta. Então o nosso primeiro ponto importante é tirar o medo das pessoas, é falar sobre isso, é falar sobre o câncer, não é mais aquela doença. É câncer, tem tratamento, tem cura na maioria das vezes, mas precisa de diagnóstico e precisa de diagnóstico precoce. E a prevenção é a melhor forma de combater o câncer. Quem vai explicar e falar mais sobre o câncer conosco é o doutor Oswaldo Gomes Júnior, cirurgião torácico do Hospital Moriá. Doutor, obrigado pela participação aqui conosco. A gente viu a reportagem, mas eu queria tocar num assunto, que são os hábitos que a gente ainda tem, que podem justamente provocar câncer nesse estudo Inca. Há números que falam que teremos muito câncer relacionado ao hábito de fumar, ao hábito de quem gosta de ir na praia e ter um câncer de pele, porque não se protege com o filtro solar. A gente ainda tem hábitos muito ruins. Quais são esses hábitos, além desses que eu falei? Exatamente. Acho que até os números mostraram, né? Temos mais de 7 milhões de mortes devido ao câncer do último ano. Só que um detalhe é que quase 4 milhões são mortes precoces, de pacientes de 30 até 70 anos de idade. Que, na maioria das vezes, como mostrou a reportagem, é por fatores de risco, fatores externos, né? E não só a mutação genética, né? Entre eles, o que a gente mais destaca é o hábito de fumar. O tabaco está relacionado não somente ao câncer de pulmão, como muitos acham, mas câncer de boca, de laringe, que são as cordas vocais, da faringe, do pescoço, pulmão e traqueia, lógico, mas, por exemplo, de rim ou até mesmo de leucemia. Está associado ao tabaco, tá? São quantificadas mais de 4.700 substâncias tóxicas que são cancerígenas. O que é isso? Que causam o aparecimento do tumor. Por favor, doutor, eu ia questionar justamente a alimentação também. Exatamente. Aí, outros pontos, né, que a gente destaca bastante. É uma alimentação adequada, equilibrada, né? A gente destaca principalmente quais são os alimentos que favorecem, que protegem o nosso contra um possível câncer. São alimentos de origem vegetal, principalmente frutas, as leguminosas, feijão, entre elas, salada. Aquela velha história do prato colorido, isso realmente faz muita diferença e a maioria deles tem fatores protetores ao câncer. Não é só o tomate que tem, a gente sabe quanto é a próstata, ou mesmo as fibras que, das verduras, das saladas, que ajudam o trânsito intestinal e também tem fator, vamos dizer assim, diminui o risco do câncer intestinal, né? E atividade física. Atividade física ajuda também? Muito. Ajuda bastante. Em todos os pontos. Primeiro, que ela consegue aumentar a sua imunidade, protege um pouco o seu corpo em relação a isso. Ela consegue controlar o peso. Já é notificado, já é sabido cientificamente, que o aumento de peso, o excesso de gordura, provoca uma inflamação crônica e isso gera uma mutação celular que pode propiciar o aparecimento de câncer. Entende-se que até 13% dos cânceres são evitados através da diminuição do peso. Você tendo um peso ideal. Além de controlar seus hormônios, principalmente a insulina, o estrogênio, são hormônios que, uma vez controlados, também diminuem o risco de câncer. Doutor, mas infelizmente a gente tem o fator genético aí. Muitas vezes a gente tem o fator genético e pode se prevenir, sabendo de casos da família que já tiveram câncer. Falta também um pouco de preparo. Às vezes a pessoa teve um tio, um pai, e adiantar exames, ou seja, fazer um check-up anual, semestral, para esses casos? Exatamente. Acho que esse é um ponto mais importante. Por quê? Eu trabalho mais com câncer de pulmão, por exemplo. Mais de metade dos pacientes que chegam hoje no consultório já tem, a gente fala, um estadio avançado, estadio 4 praticamente, que já tem metástase, já tem tumor espalhado. E o resto também, os outros tumores também é a mesma verdade. Quando o paciente procura atendimento, ele já tem um câncer um pouco mais avançado. Porque hoje, se estagiado, se descoberto esse câncer logo no início, a cura é, tem uma porcentagem de cura muito alta. Então, conseguimos aí atingir um sucesso de tratamento que muitas pessoas nem sonham muitas vezes, né? Porque a gente tem aquela velha história. Há 30, 40 anos atrás, quando você recebeu uma notícia que estava com câncer, era praticamente uma sentença de morte. Então, as pessoas têm medo de procurar, têm medo de... A gente até brinca, né? Quem procura, acha. O ideal é isso, é achar, diagnosticar, tratar precocemente e ficar longe da doença, ficar curado da doença. Ou seja, doutor, a gente evoluiu muito, né? Você falou de 30, 40 anos, essa questão da sentença de morte. Hoje, a pessoa que recebe o diagnóstico pode ficar tranquila que ela pode vencer essa batalha. E eu queria aproveitar também, antes de você responder, a importância sobre a psicologia, sobre um acompanhamento com o psicólogo, em alguns casos, é importante? Não, com certeza. Foi a mesma tecla, né? Realmente, o diagnóstico precoce faz toda a diferença. E, infelizmente, a gente não tem apoio psicológico desde a base, desde a UBS, os postinhos de saúde, mas temos exames preventivos, que a gente já falou na reportagem. Então, ou seja, o apoio psicológico vai aparecendo na fase um pouco mais tardia. Hoje, no sistema SUS, né? No sistema único de saúde. Mas é muito, muito importante. São dois pontos que a gente sempre aponta aí. Em relação ao psicólogo, acompanhar, porque realmente a cabeça gera várias dúvidas, vários medos, anseios. E, principalmente, a família. A família, muitas vezes, não sabe lidar também com a doença. Muitas vezes, quantas vezes no consultório chegar antes, a família fala, olha, doutor, não fala para ele que tem câncer, porque você não vai aguentar essa notícia. E, às vezes, não é muito bem esse o caminho, não esconder do paciente. E, sim, ele saber que tem a doença, saber que tem várias formas de tratamento, hoje, cada vez mais modernos, mais eficazes. Então, acho que o apoio da família, o apoio psicológico é fundamental para o sucesso no tratamento do câncer. Doutor, para fechar nessa conversa, a vida após o câncer, após vencer essa batalha, ela é normal, ela não é normal? Tem que se ter os cuidados com as preocupações de novos cânceres aparecerem? Com certeza, sim. Uma vez diagnosticado, tratado, o paciente está curado da doença, né? Hoje se fala muito não em cura, mas em controle. Uma vez que você está pré-disposto a ter um tumor, você pode ter futuramente um novo tumor. Então, esse acompanhamento, esse segmento, é mais de perto e aí varia de tumor para tumor, de doença para doença, né? E evitar sempre o sator de risco. Por exemplo, você ter uma pele mais clara, você ter uma pré-disposição um pouco maior a ter câncer de pele, que é o câncer mais incidente hoje no país. Então, ou seja, naquele horário das 10 às 4 horas, evitar o sol, se fosse expor ao sol, usar protetor solar, usar filtro solar, chapéu, óculos, esse tipo de coisa. Então, a proteção realmente é o principal ponto de partida para ter sucesso no tratamento do câncer. Doutor, obrigado pelas explicações e para tirar esse medo das pessoas, afinal, hoje é o dia mundial do câncer, então, vamos combater a doença. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Bom, a nossa enquete do dia está relacionada justamente a isso. Você, realiza alguma prevenção contra o câncer? Para votar na nossa enquete, para contar o seu caso, mande uma mensagem via WhatsApp, o telefone aparece aí na sua tela, 11953071851, ou use a hashtag Link News e participe pelo Facebook, YouTube e Instagram lá no arroba record. Está certo? Você vai ver agora como foi a vistoria na água que entra na estação de Guandu, no Rio de Janeiro, a crise que vive com a água no Rio. O objetivo é entender como o detergente afetou a qualidade da água e como esse produto foi para lá. A água com cheiro e gosto de terra ganhou um novo ingrediente, detergente. Isso mesmo, a espuma que se formou foi registrada pelo celular. A companhia de abastecimento identificou a presença da substância na água que chega à estação de tratamento do Guandu. Por causa do problema, a CEDAI chegou a fechar as comportas do canal principal da estação. O detergente teria sido arrastado pelas fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Rio desde domingo. A CEDAI anunciou que após um intenso trabalho durante a madrugada, a produção de água na estação de tratamento foi retomada na manhã desta terça-feira. Nossa equipe flagrou o momento em que um químico retirava amostras da lagoa onde foi encontrado o detergente. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente e da agência reguladora do setor também estiveram no local. Os problemas na estação de tratamento que abastece a capital do Rio e região metropolitana começaram nos primeiros dias do ano. Consumidores relataram o cheiro e gosto de terra na água. Apenas 13 dias depois, a CEDAI se pronunciou sobre o assunto. A CEDAI está sendo captada na casa das pessoas, que está turma, que está com cheiro e gosto. Isso daí está transparente. Na minha casa, eu sempre me levava a CEDAI. E a suposta solução viria apenas 10 dias depois, no último dia 23, com a pulverização de carvão ativado na água. Só que isso também não surtiu efeito. E a companhia anunciou na semana passada que usaria argila. Os resultados do uso dessa substância nem chegaram a ser anunciados. E surgiu o detergente na água. Tantos problemas colocaram a companhia de abastecimento também na mira da polícia desde o começo do ano. E nesta terça-feira, policiais da Delegacia dos Serviços Delegados estiveram no Guandu. Nossa equipe acompanhou de perto a vistoria feita na lagoa, que capta água para a estação de tratamento. Os agentes tentavam descobrir se a origem do problema era realmente a chuva, que teria arrastado detergente ou algum vazamento no entorno do manancial. Um projeto inovador da Universidade de Brasília pretende tirar energia de um antigo aterro sanitário. Daqui a pouco eu vou mostrar para você como é que isso vai funcionar. Link News volta em instantes. Até já. Chegou a dupla imbatível Bobs. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Vamos repetir. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Dupla imbatível Bobs. Só R$ 14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs. O sabor dos encontros. A barriguinha está te incomodando? Aquela calça não serve mais? Já pensou reduzir até dois manequins em 28 dias? Para reduzir medidas da cintura, barriga, flancos. Para tudo e presta atenção. Com a Delínea Corpus você vai modelar o seu corpo e ainda reduzir até 8 centímetros em menos de um mês. E os resultados já aparecem na primeira semana. Quando eu aceitei o desafio dos 28 dias, eu confesso que eu não acreditava que eu ia reduzir 8 centímetros em 28 dias. E em uma semana ter reduzido 5 centímetros para mim foi sensacional. Graças ao tecido tecnológico, o tratamento Delínea Corpus vai ajudar você a reduzir até 2 centímetros por semana. Confortável, não machuca e não esquenta. Atua diretamente na gordura da barriga e tem um design inovador que empina os seios e melhora a sua postura. Você vai receber a cinta original, gel redutor, loção firmadora, necessaire, ficha de acompanhamento e fita métrica. Ligue e adquira o tratamento completo com 60% de desconto. E mais, as primeiras 300 pessoas que ligarem ganharão de presente a segunda cinta original Delínea Corpus. Ah, e você pode dividir em até 10 parcelinhas e o frete é grátis para todo o Brasil. Ligue ou acesse o site para mais informações, delinacorpos.com.br. Delínea Corpus, toda mulher deveria ter uma. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de 499. Sofá a partir de 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a toas com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. GS35 é uma novidade da Natural Brands. Para você ter uma vida sexual saudável e com mais vigor todos os dias. Que tal ganhar mais energia e reduzir o cansaço com um composto de vitaminas que não tem contraindicações? GS35 vai mudar sua vida para melhor. Mas lembre-se, GS35 não é vendida em farmácias. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa e com muito mais confiança. As famosas marcas de expressão estão te incomodando? Sente que sua pele já não é mais a mesma? Então você precisa conhecer a máscara rejuvenescedora New Face. Com ação potencializadora do tomate e da argila medicinal, a máscara New Face promove a melhora das rugas na testa. De rugas tipo pé de galinha, na elasticidade, firmeza e hidratação da sua pele. E também suaviza muito as manchas. Possui teste de eficácia e dermatológico, comprovando sua qualidade. Então não perca tempo. Ligue agora para o telefone do vídeo e receba o produto no conforto de sua casa em condições especiais. A máscara New Face é fácil de usar, não precisa preparar a pele, não suja o rosto ao aplicar e pode ser reutilizada por até 60 vezes. A máscara New Face não é encontrada em farmácias, apenas no telefone do vídeo. Então ligue agora e adquira já a sua New Face, a verdadeira máscara da juventude. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499, sofá a partir de R$ 699. Todo mostruar em até 15 vezes de entrada. Venha logo, tá acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Hoje em dia deparamos com situações em que pessoas e famílias convivem com um drama chamado alcoolismo. A dificuldade de abandonar o vício e mudar o hábito é o maior desafio enfrentado pelos dependentes do álcool. Mas o carinho, o amor e a solidariedade dos amigos e familiares é o primeiro passo para vencer esse problema. Com muito apoio e força de vontade, é possível mudar de vida. E para ajudar neste processo, surgiu o Neutro Drink. Um produto totalmente natural que auxilia a diminuir o consumo de álcool sem sofrimento. Neutro Drink diminui a ansiedade e inibe a vontade de beber. Então não perca tempo. Peça já o seu Neutro Drink. Link News de volta e a gente faz a nossa conexão com o JR News. Heródoto Barbeiro está lá na nossa redação e conta os detalhes do que ele trará para vocês logo mais às 9 horas da noite. Uma boa noite, Heródoto. Olá, Gustavo. Olha, hoje a nossa edição está aérea. Aérea, por quê? Aérea, sim, não é que o pessoal está voando, não é isso. É que, além do avião que parte amanhã para Wuhan, na China, para poder trazer as pessoas que estão na cidade de Wuhan, só na cidade de Wuhan, aproximadamente 32 ou 34 pessoas, o governo brasileiro não vai se responsabilizar pelos demais brasileiros que estão espalhados pelo país. Aproximadamente uns 14 mil brasileiros lá na China. Isso aí terão que achar outros meios. Mas está certo, o avião parte amanhã. Outro detalhe também, por falar em avião, há um projeto no Congresso Nacional que vai estipular de uma vez por todas quem é que tem direito a pegar um jatinho da FAB, carinhosamente chamado de FAB Tour. Aí vai para a Fernanda Noronha, eu me lembro de um ministro que pegou um jatinho da FAB, veio lá do Rio Grande do Norte para assistir a um jogo da seleção brasileira de futebol no Maracanã. Há outro que foi passear em Fernando Noronha, levou a família e vai por aí afora. Então agora parece que vão colocar um ponto final nisso, é um projeto, ele está sendo avaliado hoje no Congresso Nacional. E quem sabe então a partir daí a gente sabe quem é que pode e quem não pode. Porque de um jeito ou de outro, quem paga a passagem somos nós. Quem paga o combustível do jatinho somos nós. Quem paga o jatinho somos nós. Quem paga a tripulação somos nós. Então, no mínimo, nós temos o direito de saber quem é que usa os tais jatinhos e para onde vão. Então, como eu disse para você, a situação às 9 horas da noite vai ser entre aeroportos e rotas aéreas. Gustavo. Bom, Herói, doutor, um ótimo jornal para você e para toda a equipe. Obrigado. Agora o assunto é para você, estudante, ou você que é pai, mãe de alguém que prestou o ENEM. É porque termina hoje o prazo da matrícula e a lista de espera do SISU, o Sistema Unificado de Seleção. Os estudantes classificados devem se matricular nas universidades escolhidas. Foram classificados os candidatos com as melhores notas no ENEM. As vagas serão distribuídas conforme a lei de cotas. E o resultado da primeira chamada do ProUni, o Programa Universidade para Todos, já está disponível no site. O prazo para apresentar a documentação solicitada vai até o dia 11 de fevereiro. Anote aí, 11 de fevereiro. Neste ano, o ProUni registrou 1,5 milhão de inscrições. Agora é hora de ir até a redação da Record News, no Espírito Santo, para falar com a Adriana Marques, que tem as notícias do Estado. Uma boa noite, Adriana. Oi, Gustavo. Muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. A Prefeitura de Aracruz, no norte do Estado, descartou a suspeita de um caso de coronavírus. Uma engenheira que esteve na China há 15 dias apresentou um quadro de febre alta. Ela foi colocada em isolamento, mas os exames descartaram a contaminação pelo coronavírus. E moradores do Morro do Moscoso, aqui em Vitória, viveram momentos de pânico na noite de ontem. Policiais que subiam o morro foram recebidos a tiros por traficantes. O barulho dos tiros podia ser ouvido de longe. Não houve feridos. De acordo com a Polícia Militar, um suspeito de dar fuga aos bandidos foi preso. O policiamento na região está sendo reforçado. E o governador Renato Casagrande anunciou hoje recursos para as cidades mais atingidas pelas chuvas. Foram liberados mais de 200 milhões de reais. Só que esse dinheiro ainda é muito pouco diante do que o Estado precisa para reconstruir tudo o que as chuvas destruíram. O governo anunciou hoje o repasse da verba de 214 milhões de reais dos cofres do Estado para a reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas. De acordo com o governador, parte dessa verba foi repassada diretamente aos municípios. E outra parte por meio de editais. Esse recurso que nós estamos liberando é um recurso que parte dele é fundo a fundo. Fundo cidades, por exemplo, nós estamos liberando fundo estadual para fundo municipal. Foi liberação direta, é só o município apresentar um plano de trabalho que vai fazer com esse recurso. O fundo da defesa civil foi um edital publicado no início desse mês de janeiro, que passou para obras de prevenção. O recurso da assistência social também é fundo a fundo. E os 100 milhões que é para reconstrução, o Estado aplicará diretamente através da execução própria dessas obras. Mas esse valor não chega nem à metade do estimado para a recuperação dos municípios afetados pelas chuvas. De acordo com a defesa civil estadual, são necessários mais de 666 milhões de reais para recuperar os prejuízos em 39 municípios capixabas. E para conseguir esse valor, o governo do Estado conta com a ajuda do governo federal. Por isso, o governador vai se reunir amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Bom, Gustavo, esses foram os nossos destaques de hoje. Uma ótima noite para todo mundo e até amanhã. Até amanhã, Adriana. Agora é o momento de interação aqui no Link News. A nossa enquete do dia é, você realiza alguma prevenção contra o câncer? Vamos ver algumas mensagens que a gente recebeu via WhatsApp. Aqui na tela já aparece a mensagem do Fernando de Fortaleza. Ele diz, boa noite, eu faço exames completos. Hoje, olha só, eu fiz um para ver como está o intestino. Temos que prevenir antes. É verdade, Fernando, boa, está aí um bom exemplo. Pedro de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, diz, boa tarde, a minha prevenção é visitar um médico seguidamente, fazendo bateria de exames para manter a saúde em dia. É isso aí, Pedro. Vai perder um, dois dias no máximo, mas fica seguro sabendo que a saúde está ok. A Lúcia de São Paulo diz, sim, estou fazendo exames preventivos todos os anos. Mamografia, exames ginecológicos, exames de sangue, o que for necessário. É bom lembrar que a mulher está anos luz na frente do homem com a preocupação da saúde. Né, Lúcia? Um grande abraço para ela. O Valdélio diz, sim, depois de 64 anos, eu mudei a minha alimentação. Boa, Valdélio, ele que é de Itabu, na Bahia. Um forte abraço. Nair, de Campinas, diz, boa noite. Não, até achei um nódulo no seu. Veja só, estou com todos os pedidos da médica do convênio. Vou fazer os exames, mas estou com muito medo. Não tenha medo, né, vá atrás disso. Não podemos atrasar, remediar a procura aí pelos exames e pelo médico. Tá bom, Nair? Um grande abraço forte para ela que é de Campinas, aqui no interior de São Paulo. Agora a gente vai até Brasília, porque por lá, um projeto inovador pretende tirar a energia de um antigo aterro sanitário. O local está desativado há dois anos. Mas como é que isso vai funcionar? Confira na reportagem. Aqui não entra mais lixo comum só da construção civil. Mas o que foi depositado neste local a céu aberto ao longo de 50 anos ainda causa estragos e polui o meio ambiente. Pensando nisso, professores e estudantes da Universidade de Brasília estudam transformar o lixão em fonte de energia e assim reduzir os riscos de contaminação do solo, da água e do ar. A estrutura vai se basear em uma usina solar fotovoltaica, espalhando placas solares por quase todo o terreno. E uma usina heliotérmica, usando o calor do sol para tratar o chorume. As soluções estão sendo desenvolvidas no projeto desde outubro de 2018. Feito em parceria com a SEB, o estudo deve ser concluído ainda este ano e os resultados podem ser aplicados na maioria dos mais de 2.700 lixões que ainda não foram fechados em cidades brasileiras. A solução de híbrida pode ser complementar entre diferentes fontes. A utilização do gás de aterro já foi explorada em vários projetos no Brasil e vem sendo explorada. Ela é hoje em dia um dos vetores para solucionar problemas dos aterros sanitários e dos lixões. A queima de resíduos também, a incineração, desde que seja feita dentro de uma lógica de controle ambiental severo em relação a isso. E a questão específica de hibridizar isso aí com energia solar fotovoltaica, que eu acho que é o grande diferencial desse projeto. Os pesquisadores acreditam que a energia gerada a partir das placas solares instaladas aqui possa atender as regiões mais próximas e se transformar em uma das principais fontes de renda do projeto. Se tudo sair como previsto, 30 anos vai ser o prazo para a correção dos danos ambientais. Metade do prazo, caso nada seja feito. Uma das propostas do projeto é processar o solume de uma maneira térmica, utilizar os rejeitos térmicos dos motores que queimam o gás metano, mas ainda parte da energia solar térmica, que é complementar a energia solar fotovoltaica, no sentido de fazer processos de redução do volume de chorume. Essas tecnologias hoje em dia, elas existem, inclusive no Brasil, e elas necessitam o quê? Energia. Então, essa energia, exatamente dentro de um contexto de uma usina integrada ambiental e de produção de eletricidade, ela pode ter um comportamento sinérgico nessa energia. E é exatamente esse o objeto do estudo. Veja só mais essa. No Rio de Janeiro, um jacaré foi resgatado de um bueiro. Isso depois de várias tentativas. Os moradores da região chegaram até alimentar o animal com pedaços de pão. A novela durou três dias, mas o jacaré que apareceu dentro de um bueiro, no recreio dos bandeirantes, na Zona Oeste, foi finalmente resgatado. E pelos próprios moradores. O animal, um filhote de cerca de um metro de comprimento, acabou preso no duto de água pluvial. Com uma corda, quatro homens tiraram o jacaré do buraco. Mesmo sem experiência, colocaram um saco preto em volta dos olhos, enquanto um pedestre segurou a cauda. Depois, o jacaré foi colocado na caçamba de um carro, até a chegada da polícia. Os agentes lembraram o cuidado que é preciso ter com os animais que povoam toda a Baixada de Jacarepaguá. A PM pede que ninguém alimente os bichos. A gente faz um apelo aí para a população que não alimente esses animais. Porque aí eles, possivelmente, vão se deslocar menos do Parque Chico Mendes, aqui dessa região, das regiões naturais, até essas áreas de galeria fluvial mais próximas aqui da área urbana. Na semana passada, o jornalismo da Record TV Rio acompanhou as tentativas de resgate ao animal. Os policiais jogaram comida, mas nada. O jacaré voltou a se esconder. Cada vez mais é comum encontrarmos os jacarés dentro das áreas urbanas. As galerias de esgotos fazem uma passagem por debaixo da cidade e que oferecem uma condição até muito mais plena para o animal, devido a ter muito baixas oscilações de temperatura. E permite que o animal caminhe com segurança, uma vez que ele teria a alternativa de passar pela estrada e correria riscos. E por baixo da cidade não tem contato com as pessoas. O jacaré foi levado para o Parque Chico Mendes, também na Zona Oeste do Rio. Como era aqui perto, então a gente sabe qual animal era do habitat daqui, ele era da Lagoinha das Taxas, então o animal foi reintroduzido ao habitat dele. Então a gente pegou e fez a soltura dele. É um macho, deve ter mais ou menos, deve ter 1,60m, que a gente acabou não medindo. Mas ele pegou e foi reintroduzido aqui, então agora está tudo certo. Viu um animal na rua, viu com o animal também, não tenta pegar, não tenta ofertar alimento nem nada. Chama um órgão competente ou então pega, vem aqui até o parque, avisa a gente que a gente ligou para a patrulha ou para a polícia ambiental para fazer o resgate. É sempre bom lembrar, né? Quanto mais a gente acaba com o meio ambiente, com o habitat desses animais silvestres, mais eles se aproximam das cidades. A gente mostrou jacaré, mas a gente já mostrou onças invadindo cidades. Longe daqui, na Rússia, a gente chegou a mostrar ursos polares indo atrás de cidades na Sibéria, com distâncias quilométricas do habitat natural deles, tudo em busca de comida. Agora o fechamento da nossa enquete. Nós perguntamos hoje se você dá preferência para produtos naturais. Não, não, desculpa, essa foi a pergunta de ontem. A gente perguntou hoje se você cuida da sua saúde para evitar o câncer. O resultado foi o seguinte, não, 68% e 32% dos nossos telespectadores, esses merecem o prêmio, sim, tem ido atrás de melhor condição de vida, diminui a obesidade, se alimentar melhor e, lembre, evite o cigarro. Durante a fala dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump vai fazer no Congresso o tradicional discurso Estado da União. Trump já está em campanha para a reeleição e no meio de um processo de impeachment que será votado amanhã no Senado, mas o presidente diz estar tranquilo e ter certeza que será absolvido no processo que ele chama de uma farsa. A Casa Branca não divulgou detalhes sobre esse discurso, mas a expectativa é de que Trump destaque os bons números da economia e o plano de paz para o Oriente Médio. O discurso da União deve acontecer logo depois da divulgação dos vencedores da prévia democrata de ontem em Iowa. O link nisso fica por aqui. Essa edição você pode conferir na íntegra no Play Plus. Obrigado pela companhia e até amanhã. Fique agora com mais um Boletim do Jornal da Record com Rafael Algarve. Tchau, tchau. Um bom jornalismo é aquele que informa, questiona, analisa e leva a melhor cobertura até você. Olá, Heródoto. Boa noite, Heródoto. Boa noite, Heródoto. Debates para buscar todos os pontos de vista. O importante é sempre monitorar a qualidade do serviço. E diversas opiniões para formar novas ideias. Jornal da Record News, de segunda a sexta, às nove da noite. Ao vivo também no Play Plus, YouTube, Twitter e Instagram. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamento e convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou laquésia. Ele disse que laquésia age na unha de dentro para fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei laquésia e dei um chute para lá na micose. Laquésia, o especialista no cuidado das unhas. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan, quem pesquisa escolhe. Laquésia em Histórias da Vida Real Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e estou levando. Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente abre essa edição falando que caiu para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus aqui no Brasil. Isso de acordo com o próprio Ministério da Saúde. Essa atualização é feita diariamente pela pasta. Nenhum caso foi confirmado até esse momento no país. Nós temos hoje 13 casos. Um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, seis em São Paulo, total de 13 casos. Comparativamente, entrou um caso suspeito no Rio de Janeiro e descartamos um. Entrou um caso em São Paulo e descartamos dois. Comparativamente, 13 casos. Então, entraram dois casos e saíram três. Esta é a situação epidemiológica de hoje. Dos descartados, a maior proporção é de influência B, que é o vírus respiratório com maior frequência no inverno do hemisfério norte. E que a gente está vendo uma expressão em outras partes do globo. Não está diferente de outros países da América do Sul. Mas, obviamente, não circula apenas a influência B, mas também a influência A, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, vírus essencial respiratório. Então, esses são os vírus comuns que circulam durante todo o ano. Então, o perfil dos descartados é o perfil da circulação viral do que a gente acompanha na vigilância de síndrome gripal. A ativa que foi divulgada hoje pelo Instituto Nacional de Câncer revela que o Brasil deve registrar cerca de 625 mil novos casos dessa doença. Isso entre 2020 e 2022. O Instituto ainda revela que somente entre a população infanto-juvenil são esperados 8.460 novos casos de câncer por ano nesse período. De acordo ainda com a estimativa, o câncer de pele não melanoma deve ser o mais comum, com uma expectativa de 177 mil novos casos por ano. Os cânceres de mama e próstata aparecem no segundo lugar, com 66 mil novos casos cada. Apesar desse crescimento, o Instituto também revela que os tipos de câncer associados às condições socioeconômicas desfavoráveis têm diminuído aqui no país. Essa pesquisa também revela que um a cada três tipos de casos de câncer poderiam ser evitados pela redução ou então a eliminação de fatores de risco. É o caso de tabagismo e também obesidade. Já as vendas de veículos aqui no Brasil caíram 1,61% em janeiro desse ano, em comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, foram vendidos 154 mil e 500 carros, isso em janeiro desse ano. Houve uma queda de 28,1% nas vendas, isso em comparação com dezembro do ano passado. Já as motos tiveram resultado positivo, com um aumento chegando a 1,08% nessas vendas em janeiro desse ano, em comparação com janeiro de 2019. Os caminhões também tiveram uma alta, chegando a 3,66%, enquanto os ônibus tiveram uma queda de 2,27%. A União Europeia rejeitou partes aí desse plano do presidente americano Donald Trump para aquele acordo de paz entre Israel e Palestina. Os europeus alegaram que esse texto rompe com o entendimento internacional e que qualquer negociação deveria colocar os dois lados à mesa, e não somente Israel. Nessa proposta de Trump, a autoridade palestina teria que abrir mão de reivindicações históricas, como é o caso da soberania sobre a cidade de Jerusalém. Já em contrapartida, os territórios palestinos seriam reconhecidos como Estado por Israel e Estados Unidos, e ainda receberiam bilhões de dólares em investimentos. Esse texto também foi rechaçado pela população e governo palestinos, quando acabou sendo divulgado. O mercado financeiro aguarda a definição da taxa básica de juros na primeira reunião do ano do Comitê de Política Monetária. Esse dólar teve uma leve alta, chegando a 0,21%, vendido a R$ 4,25. Daqui a pouco, a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Não sai daí e até já! Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente! Cocaína. Uma droga potente e perigosa. Capaz de trazer êxtase e também a morte. Quem vê o pó fino, branco, puro, jamais imagina que a produção da droga envolve processos impressionantes e asquerosos como esse. De pisar as folhas de coca no meio de uma piscina imunda. Somos três jornalistas brasileiros no meio da selva peruana. Uma melhor localização? Não sabemos. Esta é a região conhecida como Vrai, o Vale da Cocaína. Meu nome é Rogério Guimarães. Estou a caminho de uma das reportagens mais perigosas da minha vida. Saímos de São Paulo. Pousamos em Lima. Capital do Peru. E agora estamos indo para o Vrai. Ceviche? Sim. Como você vai? Bem. Rogério. Você aí? Sim. Você aí? No banco de trás do carro estão o produtor Tarcísio Badaró e o repórter cinematográfico Michel Mendes. Na direção, o nosso guia, que prefere ser conhecido pelo apelido de Ceviche. O nome Vrai indica uma região aqui no Peru banhada por três rios. O Vale dos Rios Apurímac é esse aqui, que mais à frente se encontra com N e depois os dois juntos dão origem ao Mantaro. Nosso objetivo é mostrar toda a cadeia de fabricação e transporte da droga neste vale, que concentra 60% de toda a produção peruana. São processos secretos que parecem não combinar com o São Francisco, essa colorida cidade no interior do país. Enquanto a gente estava almoçando aqui, chegou uma mensagem do nosso guia, dizendo que nossa ida aposta de maceração será hoje. A partir de agora, temos de estar preparados, porque pode ser a qualquer momento. O objetivo é aguardar o novo contato. O contato chega. O clima muda. Antes de conhecermos a poça, temos de esperar por horas dentro de uma casa, em outro pequeno povoado. Cevite, o guia, teme que nossa equipe chame uma atenção indesejada. Finalmente, recebemos o sinal. A ordem chegou, a gente tinha de sair desse carro, ir para a calçada, andar numa rua e entrar num carro vermelho, estacionado a uns 600 metros de distância, sem olhar para os lados. Mais à frente, o carro vermelho, parado na esquina. É onde deveríamos entrar. Saía eu, depois saía o Rogério, já entrava para dentro do carro, saía o guia, o Tarsísio, já entrava para dentro do carro. E depois vinha o guia por último. Então ficamos quatro, tudo lotado dentro, no fundo do carro atrás, um em cima do outro. Nessa hora, o repórter cinematográfico Michel Mendes corre um grande risco. Fazer imagens dos traficantes dentro do carro, sem eles verem. Então, toda hora, eu guardei uma cama e toda hora, quando eles seguiram, eu levantava e ficava abraçando o Tarsísio e segurava a cama escondida, por um perfil do Tarsísio, para pegar a imagem deles. Não chegamos até o local combinado de carro. Uma caminhada pela selva nos esperta. Uma caminhada pela selva. Uma fila, uma fila, uma fila, uma chave. E nós vamos juntos. Lá e vai. Obrigado. A gente chegou até o local da poça de maceração. Eu não tenho a mínima ideia de onde nós estamos. Só sei que estamos em meio da mata. Eles já vão preparar... Para fazer o trabalho. E para cá. A poça de maceração tem a aparência de um pântano. Na verdade, é uma piscina rasa, com 4 metros de largura, por 12 de comprimento. Chegamos no final do processo, que começou uma semana antes. Fedia, fedia muito. Era uma... Um piscinão. Um piscinão foi de podridão. Um monte de folha podre, com várias químicas, gasolina, álcool. Várias químicas jogadas ali. Aqui começa a extração dos elementos químicos. das folhas de coca. Um dos poceiros despeja sal. Para que servem sal? Sirve para que... o alude a sacar o máximo da droga. Um pouquinho mais. Por exemplo, sale 300, echamos um pouco de sal, echamos um pouco, e sale uns 350, ou seja, o grande. Terry trabalha aqui há sete anos. Segundo ele, o serviço pode render até 5 mil reais por mês. Antes era plantador de coca. Então, o serviço pode render até 5 mil reais por mês. Já pisaram praticamente toda ela e já estão nos chamando para a próxima etapa. Em todo momento eles esperam para a gente baixar a luz, para baixar a luz, para não chamar muita atenção. E a gente tem que obedecer. Os produtos químicos saem por um cano. As folhas já não têm mais valor para o tráfego. Que banaponeira cabe química. Vamos colocar primeiro gasolina. A droga combinada com a gasolina vai ficar decantando por mais um dia. Eles ainda despejam amônia para completar o ciclo de maceração. Nesse caso, só uma demonstração. Ao secar, o produto que sobra é a pasta base da cocaína. Nas bordas do tonel, o pó já começa a se acumular. Isso é a pasta base. Terry aproveita para examinar a qualidade da droga. O que te parece? Você adormeceu na boca? Você adormeceu? Sim. Como anestesia? Pode provar? Não. Ele disse que adormeceu a boca dele. Ele provou a droga, a pasta base. E disse que adormeceu a boca dele. Está me oferecendo, recusei. Deste galão, vão sair 200 gramas de pasta base. No total, os poceiros produziram 7 quilos nesta semana. E esta é só uma poça dentre muitas nas redondezas. Como estas, cerca de aqui. Quantas? Aqui, dois, um, um. Poças mais grandes. Após intensas negociações, nossos repórteres foram autorizados pelos clãs do tráfico a entrar em uma das regiões que mais produzem cocaína no mundo. O Vale do Vrain, no Peru. Em um documentário inédito, o Câmera Record revela quem está por trás do início desse negócio criminoso que movimenta centenas de bilhões de reais por ano, segundo especialistas no assunto. A reportagem é de Rogério Guimarães, Tarcísio Badaró, Michel Mendes, Aldrich Canachiro e Lucas Mione. Uma rotina desgastante. De domingo a domingo, Zeferino e Polinária trabalham na pequena chácara que possuem. Cocechando, busca, trabalhamos desde 14 anos. Existe um abismo gigantesco entre o mundo milionário do tráfico de cocaína e o mundo dos produtores de cocaína. Aqui no Peru, a maioria mora em povoados como esse, sem estrutura, sem asfalto, hospital, médico, vivendo em casas de madeira e de chão batido. A moradia de Zeferino e Polinária é muito humilde. As roupas ficam jogadas em um canto. Nos fundos, não existe nem parede. Não é nada muito diferente do resto do povoado em que vivem. 40% da população do Vraim é considerada pobre. E 7,2% estão em condição de extrema pobreza, segundo órgãos oficiais do Peru. Os moradores são tão simples que têm vergonha da câmera. A cocaína que sai dessas folhas verdes um dia pode custar mais do que ouro. Mas, nas pequenas lavouras, valem apenas o suficiente para o sustento das famílias. Não é como dizem os governos, dizem o país milionário, o país narcotraficante. Seria assim, narcotraficante, não beberíamos assim? Falou louco, beberíamos. Aqui no Vraim, as plantações de coca são assim. Cercadas pela selva, a maioria de pequenos agricultores. São milhares de mini fundiários. Campesinos, como chamam aqui, que cultivam a folha em áreas de um ou dois hectares. Os agricultores trabalham em terrenos que equivalem a pouco mais que um campo diferente. Aqui, a gente, digamos, entre o 80% e o 90% se dedica e vive do cultivo da coca. Chegou a dupla imbatível Bobs. Só por R$14,90, você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$14,90. Vamos repetir. Só por R$14,90, você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$14,90. Dupla imbatível Bobs. Só R$14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs, o sabor dos encontros. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome? GS-35. GS-35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu e prepare-se para uma vida a dois mais ativa. Natural Brands. A barriguinha está te incomodando? Aquela calça não serve mais? Já pensou reduzir até dois manequins em 28 dias? Para reduzir medidas da cintura, barriga, flancos, para tudo e presta atenção. Com a Deline Acorpos, você vai modelar o seu corpo e ainda reduzir até 8 centímetros em menos de um mês. E os resultados já aparecem na primeira semana. Quando eu aceitei o desafio dos 28 dias, eu confesso que eu não acreditava que eu ia reduzir 8 centímetros em 28 dias. E em uma semana, ter reduzido 5 centímetros, para mim, foi sensacional. Graças ao tecido tecnológico, o tratamento Deline Acorpos vai ajudar você a reduzir até 2 centímetros por semana. Confortável, não machuca e não esquenta. Atua diretamente na gordura da barriga e tem o design inovador, que empina os seios e melhora a sua postura. Você vai receber a cinta original, gel redutor, loção firmadora, necessaire, ficha de acompanhamento e fita métrica. Ligue e adquira o tratamento completo com 60% de desconto. E mais, as primeiras 300 pessoas que ligarem, ganharão de presente a segunda cinta original Deline Acorpos. Ah, e você pode dividir em até 10 parcelinhas e o frete é grátis para todo o Brasil. Ligue ou acesse o site para mais informações. Deline Acorpos.com.br Deline Acorpos, toda mulher deveria ter uma. Muitas pessoas sofrem com dores nas articulações, diminuição da cartilagem, lesão articular e outras. Por isso, a BR Vita apresenta o Oceomax, um produto à base de colágeno tipo 2 e vitaminas, que vai auxiliar você a se livrar dessas dores horríveis. Portanto, ligue agora para o fone do vídeo e peça já o seu Oceomax. O colágeno tipo 2 presente no Oceomax é o principal colágeno fibroso da cartilagem. Ele possui poder anti-inflamatório, antioxidante e regenerativo. Portanto, ligue agora e garanta já o seu. Pensando em você que sofre com dores, a BR Vita lançou o Oceomax Creme Balsâmico. Desenvolvido com ingredientes naturais, sua formulação é ideal para suavizar as dores nas articulações. E recomendado também para pessoas que sofrem com artrite, artrose e pancadas do dia a dia. Então, além de poder tratar sua dor de dentro para fora, agora você pode ajudar tratando de fora para dentro. Não deixe para depois. Se livre dessas dores que lhe incomodam diariamente. Ligue para o fone do vídeo e peça já o kit Oceomax. O frete é grátis para todo o Brasil. Oceomax, sua vida sem dor. Até 70% de desconto na Jacaúna. Lustre a partir de 499. Sofá a partir de 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacaúna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Desculpas como isso nunca me aconteceu antes. Ou é a primeira vez que isso me acontece. Não resolve em nada o seu problema. O que realmente vai ajudar a resolver a sua falta de disposição na vida sexual tem nome. GS35. GS35 é um suplemento funcional natural que diminui o estresse e ajuda a viver a dois com mais prazer e vitalidade. Ligue agora e peça já o seu. E prepare-se para uma vida a dois mais ativa. Natural Brands. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos. Que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, anti-estética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa escolhe. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skype para é pago e pronto. A programação do Skype é pago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamento. Convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou laquésia. Ele disse que laquésia age na unha de dentro para fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei laquésia e dei um chute para lá na micose. Laquésia, especialista no cuidado das unhas. E a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais informações do Brasil e do mundo. A gente abre essa edição falando que termina hoje o prazo para matrícula e lista de espera do SISU, que é o Sistema Unificado de Seleção. Os estudantes classificados devem se matricular nas universidades já escolhidas. Foram classificados aqueles candidatos com as melhores notas no Enem. E as vagas vão ser distribuídas conforme a lei de cotas. O resultado da primeira chamada do ProUni, o programa Universidade para Todos, já está disponível lá no site. E o prazo para apresentar a documentação solicitada vai até o dia 11 de fevereiro. Nesse ano, o ProUni registrou 1,5 milhão de inscrições. E caiu para 13 o número de casos suspeitos desse novo coronavírus aqui no Brasil. De acordo com o próprio Ministério da Saúde, nenhum desses casos foi confirmado aqui no país. Nós temos hoje 13 casos. Um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina, seis em São Paulo. Total de 13 casos. Comparativamente, entrou um caso suspeito no Rio de Janeiro e descartamos um. Entrou um caso em São Paulo e descartamos dois. Comparativamente, 13 casos. Então, entraram dois casos e saíram três. Esta é a situação epidemiológica de hoje. Dos descartados, a maior proporção é de influência B, que é o vírus respiratório com maior frequência no inverno do hemisfério norte. E que a gente está vendo uma expressão em outras partes do globo. Não está diferente de outros países da América do Sul. Mas, obviamente, não circula apenas a influência B, mas também a influência A, rinovírus, adenovírus, metapneumovírus, vírus sensicial respiratório. Então, esses são os vírus comuns que circulam durante todo o ano. Então, o perfil dos descartados é o perfil da circulação viral do que a gente acompanha na vigilância de síndrome gripal. Vamos ver agora como foi a vistoria na água que entra na estação do Gandu, isso no Rio de Janeiro. O objetivo é entender como o detergente afetou a qualidade dessa água e como esse produto foi parar por lá. A água com cheiro e gosto de terra ganhou um novo ingrediente. Detergente. Isso mesmo, a espuma que se formou foi registrada pelo celular. A companhia de abastecimento identificou a presença da substância na água que chega à estação de tratamento do Gandu. Por causa do problema, a CEDAI chegou a fechar as comportas do canal principal da estação. O detergente teria sido arrastado pelas fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Rio desde domingo. A CEDAI anunciou que após um intenso trabalho durante a madrugada, a produção de água na estação de tratamento foi retomada na manhã desta terça-feira. Nossa equipe flagrou o momento em que um químico retirava amostras da lagoa onde foi encontrado detergente. Técnicos do Instituto Estadual do Ambiente e da agência reguladora do setor também estiveram no local. Os problemas na estação de tratamento que abastece a capital do Rio e região metropolitana começaram nos primeiros dias do ano. Consumidores relataram o cheiro e gosto de terra na água. Apenas 13 dias depois, a CEDAI se pronunciou sobre o assunto. E a suposta solução viria apenas 10 dias depois, no último dia 23, com a pulverização de carvão ativado na água. Só que isso também não surtiu efeito e a companhia anunciou na semana passada que usaria argila. Os resultados do uso dessa substância nem chegaram a ser anunciados e surgiu o detergente na água. Tantos problemas colocaram a companhia de abastecimento também na mira da polícia desde o começo do ano. E nesta terça-feira, policiais da delegacia dos serviços delegados estiveram no Guandu. Nossa equipe acompanhou de perto a vistoria feita na lagoa, que capta água para a estação de tratamento. Os agentes tentavam descobrir se a origem do problema era realmente a chuva, que teria arrastado detergente ou algum vazamento no entorno do manancial. O problema nem sumiu, já tem outro para resolver. Daqui a pouco a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Não sai daí e até já! Oferecimento Agora. Investir transforma em certezas em planos. Invista com a gente. Laboratórios improvisados no meio da selva para refino da cocaína. Em um dos momentos mais tensos desse documentário, nossos repórteres atravessam a madrugada com os chamados cozinheiros do pó. Mais um dia se passa. Mais uma noite nos espera. Vamos voltar às entranhas do Vrain. Agora em busca de um laboratório de refino da coca. Cevich, o nosso guia, está preocupado. E aí tem muito cuidado, esperar quando eles nos dizem que tem que baixar. Tem que começar o trabalho. Não podemos baixar porque nós queremos baixar. Não podemos. Em alguns minutos, vamos seguir viagem no carro deles. Nós chegamos e imediatamente passamos a outro coche, a outro veículo. Por quê? Porque o carro que estamos indo não é conhecido no lugar. Nossa presença ali pode ser encarada como uma afronta. Se formos descobertos, coisas ruins podem acontecer. O governo peruano calcula que 60 mil pessoas estão envolvidas com a produção de cocaína somente neste vale. São círculos cerrados que se dedicam a esta ilícita atividade. E por que entornos cerrados? Porque precisamente eles se blindam, pois. A gente já está quase chegando no local onde vamos precisar trocar de carro. De lá em diante, não poderemos fazer a gravação. É uma das exigências. A gente só volta a filmar no próprio laboratório. Desligar as luzes, tá? Em breve, embarcaríamos na caminhonete dos criminosos. No banco de trás da caminhonete havia uma outra condição. Nos cobrir com um cobertor. Ninguém podia nos ver. Então a gente deitou sobre as pernas e eles jogaram o cobertor em cima da gente. E assim a gente foi até a entrada da estrada que dá acesso a esse laboratório. Depois de irmos vendados no carro dos traficantes, ainda temos que atravessar a mata a pé até o laboratório. Que é claro. Finalmente chegamos ao local chamado de laboratório. Depois de uma hora de carro na estrada, mais 30 minutos descendo pela selva, Estamos no local onde acontece a transformação da pasta base em cocaína. É um lugar muito remoto. Não sei onde nós estamos. Não tem localização. Não dá pra saber. Estou machucado. Agora vamos acompanhar esse trabalho de transformação pra chegar nesse pó que fomenta o tráfico. No mundo do tráfico, trabalhadores nos laboratórios são conhecidos como cozinheiros. Eles estão em dois aqui no laboratório pra fazer esse trabalho. O Pelau é que vai conversar conosco. Esse não é o nome verdadeiro dele. Mas é por esse nome que nós vamos identificá-lo aqui. A pasta base já está aqui no chão. Pode eu pegar? Aqui já está a pasta base. Quanto tem aqui? Um quilo. Um quilo? Aqui. E não é forte? Alcool. Alcool? Sim, para sacá-lo do quilo. Ah, sim. O laboratório é precário. Não tem paredes nem energia elétrica. Em muitos momentos, a única luz existente vem da nossa câmera. Olha só, de cá, eles fazem uma trouxa. Com cada parte. A pasta base. Base acereço com todas? Não. Não, vai dar um pouco. Eles não perdem tempo. Isso aqui vai ajudar na secagem. Um, dois, três, seis, nove, doze, quatorze. É, quatorze. Uma prensa mecânica é preparada para espremer as trouxinhas e retirar o excesso de líquido. O produto é posicionado em camadas. O peso vai aumentando. As trouxinhas não resistem. Um caldo amarelado começa a escorrer. Quanto mais pura a cocaína, maior o valor dela. Cinco dólares por quilo nos pagam. Depende do que fazemos também. Esses que nos salem mal, nos pagam menos, dois dólares. Isso permite aos cozinheiros uma renda média de dois mil reais mensais. Depois de meia hora, a prensa é desarmada. As trouxinhas desfeitas. E o produto ganha outra textura. É um calhete. Seca. É seco mesmo. A fase seguinte também lembra uma cozinha. A pasta, agora seca, se desfaz no fogo. É um processo que parece simples, mas só parece. Os cozinheiros sabem que não podem desagradar o dono do laboratório. O dueiro mesmo já o vende nos despachos a outras pessoas. A nós simplesmente nos dão as pedras. O que eu digo, é a pasta básica. E nós entregamos a cocaína. Os patrones de firmas podem ser qualquer pessoa que tenha metido seu dinheiro para poder iniciar com uma carga de 20, de 30 quilos, 100 quilos. Quando este senhor passa os 100 quilos, se convierte em um patrão, um pequeno patrão. E isso pode ser qualquer pessoa do BRAE. O trabalho segue com a adição de mais produtos químicos e a filtragem da mistura. Quando acrescentam ácido clorídrico, uma fumaça branca invade o ambiente. É uma das fases mais impressionantes do processo. Vem tudo para a minha cara, eu virado com o rosto para o lado e mostrando a imagem. Passei mal, fiquei tonto, o olho começou a ficar vermelho, lágrimas descendo. Foi terrível aquele momento, foi muito ruim. Eu me virei rapidamente para não sentir muito aquele cheiro, mas senti um pouco. A cabeça dói muito naquela hora, quase uma enxaqueca, o estômago embrulha. Você perde um pouco, assim, do equilíbrio. Os cozinheiros colocam um pouco de cocaína no tonel. E outra reação química tem início. Depois dos 20 minutos, o produto está coalhado. Os cozinheiros usam uma forma para aprensar a droga. E o que se revela é um tablete. Branco e brilhante. Chamado cloridrato de cocaína. O quilo desse cloridrato tem altíssimo grau de pureza. Se comparamos com a Colômbia, por exemplo, a coca de Colômbia com a coca peruana, a diferença é que no Peru se faz mais droga com menos coca. Existem mais laboratórios funcionando por perto. Pelau terminou o seu trabalho. Mas a droga ainda não está pronta para entrega. Depois que a droga chega nesse ponto, ela ainda vai para uma outra etapa. No microondas. Quanto tempo no microondas ela precisa se quedar? Aproximadamente cinco minutos. Cada tablet? Sim. Cinco minutos? Cinco minutos. E depois, esses cinco minutos, você queda mais fina, mais seca. Sim. Você queda bem, dura. Essa última etapa não é feita neste laboratório. Por um motivo simples. Obviamente porque aqui não tem energia elétrica, não tem luz. Toda luz que você está vendo é luz artificial, de baterias. E não tem para microondas. Onde fazem isso? Em a comunidade? Em a cidade? Não, em outros lugares tem. O proprietário mesmo tem sua energia. Allá o levam e fazem o secado. É um lugar cerca de aqui? Sim. Pelau nos trouxe uma amostra do cloridrato de cocaína já pronto, depois de passar pelo microondas. A textura parece de um polvilho, muito fininho assim, ele raspava com canivete. E eu vendo ele soltando assim, porque eu não coloquei a mão. E ali era uma droga extremamente pura. Quanto vale um quilo de cocaína assim? Listo, lista. 1.200 dólares. 1.200 dólares. Um quilo. O valor vai se multiplicar após sair deste laboratório na selva peruana. O quilo da zona de produção e das fronteras é ao redor de 1.500 a 2.000 dólares. Em Chile, é ao redor de 7.000 dólares. Em o que significa Estados Unidos, 40.000, 60.000 dólares. Em o que é Europa, também de 40 até 70.000 dólares. E o que é a Ásia, por exemplo, a China e outros países, flutua ao redor de 100 a 150.000 dólares o preço por quilograma. Segundo o último relatório sobre drogas da ONU, 2.000 toneladas de cocaína pura são produzidas por ano no planeta. E o Peru tem o potencial de fornecer um quinto dessa demanda. O cenário que o último relatório aponta é um cenário de crescimento, tanto no comércio, no tráfico, quanto no consumo, né? As famílias ameaçadas por um grupo terrorista que age no meio da selva. Vai levar como um animal, se amarrado. No próximo bloco do Câmera Nepal. Aí, galera, agora aquela do verde. Novo McShake Ovo Maltini. Mais crocante, mais cremoso, mais gostoso. Chegou fazendo barulho. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo! Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. A barriguinha está te incomodando? Aquela calça não serve mais? Já pensou reduzir até dois manequins em 28 dias? Para reduzir medidas da cintura, barriga, flancos. Para tudo e presta atenção. Com a Deline a Corpus, você vai modelar o seu corpo e ainda reduzir até 8 centímetros em menos de um mês. E os resultados já aparecem na primeira semana. Quando eu aceitei o desafio dos 28 dias, eu confesso que eu não acreditava que eu ia reduzir 8 centímetros em 28 dias. E em uma semana, ter reduzido 5 centímetros para mim foi sensacional. Graças ao tecido tecnológico, o tratamento Deline a Corpus vai ajudar você a reduzir até 2 centímetros por semana. Confortável, não machuca e não esquenta. Atua diretamente na gordura da barriga e tem um design inovador, que empina os seios e melhora a sua postura. Você vai receber a cinta original, gel redutor, loção firmadora, necessaire, ficha de acompanhamento e fita métrica. Ligue e adquira o tratamento completo com 60% de desconto. E mais, as primeiras 300 pessoas que ligarem ganharão de presente a segunda cinta original Deline a Corpus. Ah, e você pode dividir em até 10 parcelinhas e o frete é grátis para todo o Brasil. Ligue ou acesse o site para mais informações. Deline a Corpus ponto com ponto BR. Deline a Corpus, toda mulher deveria ter uma. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan, quem pesquisa escolhe. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostruar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Picanha Clubhouse. É uma surra de picanha na sua fome. É muita carne de picanha. É mais um Picanha das Galáxias. Laquesia, hein? Histórias da Vida Real. Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e tô levando. Conheça a Laquesia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquesia Fortalecedor de Unhas. A Estobal é um grupo multinacional localizado em Valência, líder no design fábrico e comercialização de soluções para lavagem e tratamento de veículos. Com mais de 65 anos de história, a Estobal coloca a inovação e a alta tecnologia em primeiro lugar, trazendo soluções inovadoras para o seu negócio e satisfação para o seu cliente. A Estobal, cuidando do seu veículo. O estudo e a luta pela preservação de diversas espécies de animais e plantas. As curiosidades de uma cultura rica em detalhes. Tudo sobre a maior floresta tropical do mundo, você acompanha no Eco Record News Amazônia. De segunda a sexta, às 8h30 da noite, eu espero você para essa aventura. Amor, estou muito cansado, deixo para amanhã. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a indisposição sexual. Pensando nisso, a Bem Fibras apresenta um produto revolucionário. O AZ-21. O AZ-21 é um suplemento com vitaminas e minerais, um produto natural. O AZ-21 possui uma substância que aumenta a testosterona, que é o hormônio responsável pelo apetite sexual. Com o AZ-21, você vai transformar a sua vida. Você vai ter mais disposição para as atividades diárias e noites mais íntimas. O AZ-21 é um produto exclusivo da Bem Fibras, aprovado pela Anvisa e que tem como objetivo recuperar a sua disposição para o dia a dia. O AZ-21 não é vendido em farmácias e, por isso, pegue o telefone e ligue para 0800-111-2223. Ou acesse e compre pelo site bemfibras.com.br. AZ-21. Você mais homem e feliz. Você vai ver agora as famílias que são obrigadas a abandonar o pouco que tem por imposição de terroristas que agem na selva. Existe no Vrain uma organização terrorista que se associa ao negócio da cocaína. É esse grupo quem dá a proteção aos mochileiros no meio da mata. Eles são os remanescentes do Sendeiro Luminoso. Jankis não vão! 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 É uma organização pequena que recebe recursos financeiros, econômicos, de narcotráfico, a cambio de segurança, que usa, ademais, o medo do passado. O Sendeiro Luminoso é um movimento fundado nos anos 60, como dissidência do Partido Comunista Peruano. Na década de 80, começou a espalhar o terror pelo país. A guerra entre o grupo terrorista e as forças militares, nos anos 80 e 90, tiveram como saldo dezenas de milhares de vítimas. A projeção das vítimas fatais da comissão foi quase 62 mil vítimas, não fatais, entre mortos e desaparecidos. Uma sequência de atentados do Sendeiro marcou o Peru em 1992. 40 pessoas foram assassinadas. Quase 2 mil casas ficaram destruídas. No mesmo ano, Abimael Guzmán, o principal líder senderista, foi preso. Um recorde do caminho. O caminho é raro. E a essa chegaremos nós todos. O grupo perdeu força, mas continua com remanescentes no VRAE. Até hoje, os herdeiros do Sendeiro frequentemente entram em conflito com policiais e militares. Tereza perdeu o filho em um ataque dos terroristas. A pouco mais de um ano, ele se despediu dizendo que voltaria logo. José Miguel estava em uma operação no VRAE. Ao entrar na selva, sofreu um tiro no peito e deixou uma fenda aberta no coração da mãe. Dentro de mim, claro, é uma chamada. Como filhos. Muito obrigado. Sim. Sim, me acusam. É um filho diferente. Todos os filhos não são iguais. São diferentes. São os carinhos, são os bromas, são os carinhos. São diferentes. José Miguel também deixou uma noiva e um filho, hoje com cinco anos. O José Miguel e a Stephanie estavam de casamento marcado quando ele morreu em combate. A casa onde iam morar é essa aqui. Ficou inacabada. Stephanie mantém uma grande foto do noivo na parede da casa. Ela sente saudade. Mas sabe que quem mais sofre é o filho. É muito complicado. Sobretudo quando você vê o seu filho e te pergunta por seu pai. Ou vê outros filhos que vão com seu pai e dizem, eu também quero que meu pai esteja vivo. Ele diz isso? Sim, ele diz isso. Ou dizem, eu não quero que meu pai esteja morto, eu já quero que o meu pai esteja vivo. Eu acho que minha sogra estava aí e disse, eu também quero morrer porque eu estranho meu pai. Christian, o irmão mais velho de José Miguel, também é militar. Ele tem outros amigos que morreram nessa guerra. Eu tenho um companheiro que é o M1, Víctor Morales. Ele morreu também igual que meu irmão, em 2008, em Hebraem também. Eu tenho um companheiro, um infante marina, David Barfan, que também morreu em Hebraem por um embarcada. Todos mortos por remanescentes do Sendero Luminoso. Todos morreram por um embarcada. O que o que ela faz por um lugar que tem o que se para a organização, dentro do BRAE e fora do BRAE, foi por drogas e por insumos químicos. E em segundo lugar, por armamento. Porque emboscam, abatam a dois ou três policias ou a dois soldados e eles se quedam com seus armamentos. A organização também atua no ramo da plantação de coca, sempre usando métodos de terror. No caminho, faz outras vítimas, os chamados desplaçados, ou deslocados em português. Só que nesse povoado vivem 22 famílias de desplaçados, pessoas que foram obrigadas a deixar suas casas por ordem dos remanescentes do sendeiro luminoso. Onde encontram segurança, começam suas vidas do zero. Ali em cima, a gente vai conhecer uma dessas famílias que vieram para cá. Ele era camponês em uma área distante de onde vive hoje. Só que um dia, os remanescentes invadiram sua terra e a dos vizinhos. Queriam que todos plantassem coca para o sendeiro. E fizeram uma ameaça. Os camponeses, que não aceitaram trabalhar para o grupo, fugiram. E aí eles buscam refúgio em povoados bem distantes. Atravessam rios, andam quilômetros e quilômetros até outros povoados, onde encontram refúgio. E ali vivem escondidos. Cusco trouxe as duas filhas. Só que uma das meninas acabou falecendo. Norberto e Eusébia também fugiram. Eles se lembram da primeira vez que receberam os remanescentes do sendeiro. Ex-militar, Norberto sabe como os terroristas agem. Longe de sua antiga chácara de café, Norberto sobrevive como o pedreiro. Já Eusébia não se conforma em viver escondida. Qual é o seu desejo? Eles perseguem delinquentes. Fiscalizam restaurantes. Param carros e caminhões nas estradas. São cidadãos comuns que pegam em armas e fazem justiça com as próprias mãos. Os comitês de autodefesa surgiram em 1991. Como reação aos atentados do sendeiro luminoso. Mas com o enfraquecimento da organização terrorista, esses grupos de proteção passaram a se envolver em crimes e conflitos comuns. Desde estupros e assassinatos até a vadiagem. Em cada comunidade há sempre faltosos, há pessoas mal criadas, há malhechores, faltosos. Os comitês funcionam com leis próprias. A principal forma de punição, o chicote. Um dos grupos aceitou fazer uma simulação. Eles usam um falso ladrão. Os métodos exibidos são violentos. Eu sim, eu sim, eu sim. Especialistas ouvidos pela nossa reportagem contestam a ação desses grupos paramilitares. A alguém que se porta mal, eles se lhe castigan. O castigo não é tão forte, mais que chicotadas. Mas isso, obviamente, também tem que oficializarse. Porque, de o contrário, os agraviados poderiam denunciá-los. Mas eles não têm nenhuma autoridade para castigar. E se isso dizem, isso é ilegal. As forças de autodefesa dizem enfrentar o sendeiro, os criminosos e até a vadiagem. Mas quando citamos o tráfico de drogas... Traficantes, paramilitares, terroristas, plantadores. Personagens do Vrain, com vidas intimamente ligadas à cocaína. Até quando? Não vai desaparecer. Nem a coca, nem a pasta, nem a cocaína. Temos que entender isso. É um mundo global como o qual. E temos que encontrar saídas parciales do problema. Para não levar a uma situação incontrolável. Esta edição termina aqui, mas continua nas nossas plataformas digitais. A partir do documentário que você acabou de assistir, a equipe do Câmera Record gravou entrevistas sobre os bastidores da reportagem e podcast para a internet. E você pode falar diretamente com a gente pelo WhatsApp. O número é ddd11-99771-7777. Jornal da Record. Jornal da Record. Boa noite. Boa noite. Uma semana depois do triplo assassinato em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, a polícia acredita ter esclarecido o crime. A filha e a mulher dela teriam simulado um assalto com a ajuda de outras três pessoas. Todos estão presos. No carro de Ana Flávia, a filha do casal, teriam entrado os três homens responsáveis pelo roubo. O último deles foi preso hoje, Michael dos Santos. Eles esperavam encontrar na casa pelo menos 80 mil reais. Segundo a versão do grupo, pai e filho foram surpreendidos enquanto preparavam o jantar. O que explica a comida deixada no fogão. Os dois teriam sido torturados, mas não sabiam a senha do cofre. Só com a chegada de Flaviana, a mãe de Ana Flávia, os criminosos conseguiram o dinheiro. Mas a quantia era muito menor, cerca de 8 mil reais. Karina, a mulher de Ana Flávia, teria mudado os planos. Diante do não encontro do dinheiro, ela resolveu dar ordens para Juliana, juntamente com outros dois que, vou falar o primeiro nome, Michael, Michael e Guilherme, para matarem as vítimas. Em contrapartida, receberiam parte da herança. Os três homens afirmaram que Karina participou das agressões e que chegou a usar um saco plástico para asfixiar pai e filho. O que a polícia quer determinar agora é a participação de Ana Flávia, a filha do casal. É latrocínio, é homicídio, foi cena montada, mas a gente não sabe se por trás disso daí existia já, por parte da Ana Flávia, a vontade de matar os pais. Essa é a grande questão. Ainda segundo os depoimentos, Flaviana, a mãe de Ana Flávia, que havia acabado de chegar do trabalho, saiu rendida no carro que levava os corpos do filho e do marido. A Karina, pelo que consta, veste o uniforme da Flaviana para sair dirigindo o carro, para se passar por ela, para não ser notada na hora de sair do condomínio. Neste documento a que o Jornal da Record teve acesso, o delegado relata ao juiz detalhes do crime. Karina narrou no ouvido de Juan, irmão da mulher, que ele iria morrer e que o menino urinou nas calças nessa hora. Flaviana, a mãe, teria sido morta por Karina e que todos os presos foram até o poço de gasolina para comprar combustível utilizado para atear fogo nas vítimas. Um sexto suspeito responsável por buscar o grupo que incendiou o carro da família também é procurado. A polícia aguarda laudos e a quebra dos sigilos telefônicos dos suspeitos para concluir as investigações. Então nós estamos lidando com versões de criminosos que serão depois, na sequência, confirmadas com provas, né? Veja agora outros destaques do dia. Brasileiros resgatados da China vão ficar em quarentena em base aérea de Goiás. PM da Bahia afasta policiais por abordagem truculenta. Na série especial, dicas para sair do buraco das finanças. Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Moradores da Baixada Fluminense viveram momentos de terror na última madrugada. Criminosos explodiram três agências bancárias. A carcaça queimada ficou no meio da rua. As janelas desse banco foram danificadas. As marcas de tiros estavam por todos os lados. Como é que a gente acorda de manhã e vê uma situação dessa? É o fim do mundo. O cenário de destruição foi resultado de uma tentativa de roubo a três agências bancárias em São João de Miriti, na Baixada Fluminense. Criminosos armados usaram caminhões para bloquear o acesso à rua. Um dos veículos foi incendiado. A polícia militar foi chamada e houve tiroteio. Os ladrões também espalharam pregos pelo chão para impedir a passagem de veículos. O motorista desse caminhão ficou no meio do confronto. Pontou o fuzil para nós e mandou nós deitar no chão e ficar. E eles foram para lá. Aí nós deitamos e ficaram trocando tiro aí. De acordo com testemunhas, cerca de 50 homens participaram da ação. O alvo eram os cofres das agências. Mas a chegada da polícia impediu que o dinheiro fosse levado. Agora, as câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar os suspeitos que conseguiram fugir. O policiamento foi reforçado, mas a sensação de insegurança é grande para quem viu de perto tanta violência. É assustador. É complicado o cara vir aqui, mas nós temos que trabalhar. O comando da Polícia Militar da Bahia afastou dois policiais que aparecem em vídeos agredindo um jovem e uma mulher. O governo do estado pediu apuração rigorosa sobre as abordagens truculentas no último domingo. Durante a abordagem, o policial dá socos nas costelas do adolescente, um tapa no rosto e um chute na barriga. Tudo gravado por uma testemunha. O PM ainda insulta o jovem. Ao lado da mãe, o rapaz de 16 anos que não quer mostrar o rosto, dá detalhes da agressão. Deu um chute na perna do meu colega, eu já fiquei assustado no canto. Aí ele começou a falar que eu era vagabundo, ladrão, por causa do meu cabelo. Eu vi uma parte do vídeo, eu não consegui nem ver o vídeo todo. Aí eu fiquei logo nervosa, aí eu fiquei muito triste com esse tipo de conduta, né? Também no domingo, em outro ponto da cidade, uma mulher é empurrada por um policial. Cai, se levanta e é agredida de novo. O comando da polícia militar abriu investigações internas para apurar as condutas dos dois PMs que agrediram a mulher e o adolescente. Os policiais foram afastados das ruas por 30 dias até que a apuração seja concluída. A gente pede desculpa à sociedade baiana. Isso não representa, esse episódio não representa a nossa tropa que no dia a dia está aí se dando segurança ao cidadão. O locutor de rodeios, Asa Branca, morreu hoje em São Paulo. Ele tinha 57 anos e lutava contra um câncer na garganta. Sensacional, meu Brasil, de ponta a ponta. Valdemar Rui dos Santos, o Asa Branca, era considerado o maior locutor de rodeios da história do país. Ele começou a carreira montando em touros, mas foi com o microfone que se tornou uma atração das arenas. Pouco antes de morrer, o locutor pediu perdão pelo sofrimento que acredita ter causado aos animais de rodeio. A companhia de águas e esgotos do Rio de Janeiro ainda não sabe de onde veio o detergente que provocou o fechamento da estação de tratamento do Guandu até hoje de manhã. A estação parou por segurança. A espuma densa antes da captação foi o alerta. Por causa da paralisação, em alguns bairros, moradores ficaram sem abastecimento. Segundo a empresa, o detergente desapareceu. Ficamos monitorando a cada 30 minutos a água durante toda a noite, até as 9 da manhã, quando foi reiniciado o sistema. A polícia tenta identificar de onde o produto veio. No mês passado, a água que abastece 9 milhões de pessoas começou a chegar às torneiras com gosto e cheiro ruins. Esse assunto vai estar sob investigação. A gente não tem hoje como detectar ou mesmo inferir ou ter qualquer conclusão sobre isso. Hoje, 24 deputados estaduais assinaram pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito. A Procuradoria-Geral do Estado também quer explicações. Uma comissão formada por engenheiros sanitários vai fazer uma auditoria nos processos de captação, tratamento e distribuição de água da CEDAI. A intenção é identificar erros e apontar mudanças para tornar o sistema mais seguro. Está tendo dificuldade de saber o quanto é o uso de produto químico, o quanto é o uso de determinado elemento, até o próprio carbão, para poder retirar esse elemento da água. Falta transparência. Transparência nos problemas, transparência no que a população deve fazer. O governo enviou ao Congresso o projeto de lei que regulamenta medidas de combate à epidemia de coronavírus. E amanhã vai mandar dois aviões para buscar os brasileiros na China. No Palácio do Planalto, o dia foi de reunião do presidente com o Conselho de Governo. Um dos temas foi o combate ao coronavírus. O governo decidiu enviar os dois aviões presidenciais para resgatar os brasileiros na China. As aeronaves decolam amanhã. Ao retornar ao Brasil, os resgatados passarão por um período de 18 dias de isolamento na base aérea de Anápolis, em Goiás. O presidente Jair Bolsonaro, ele aqueceu aí, ele concordou em ceder as suas duas aeronaves VC-2, as duas aeronaves reserva, com capacidade de 30 passageiros cada uma. E com previsão de chegada ao Brasil na madrugada, na manhã de sábado. O número atual que nós estamos trabalhando de brasileiros que confirmaram o interesse em embarcar é de 29. O número de brasileiros que estão na região é um pouco maior, mas acredito que a capacidade das aeronaves... Se houver mais algumas pessoas que mudem de ideia e digam que sim, querem voltar, seriam contempladas evidentemente no voo. O governo também mudou a estratégia para definir as medidas e enfrentar a emergência internacional de saúde provocada pelo vírus. Foi enviado ao Congresso um projeto de lei e não mais uma medida provisória. O texto prevê quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação para evitar a propagação do coronavírus. Além disso, podem ser adotadas outras medidas, como realização compulsória de exames médicos, vacinação e tratamentos médicos específicos, exumação de cadáver e restrição temporária de entrada e saída do país por rodovias, portos ou aeroportos. O governo também quer a dispensa de licitação para compra de medicamentos, serviços e equipamentos usados para evitar a entrada do coronavírus no país. A ideia é diminuir a burocracia e ganhar agilidade na tomada de decisões. Se a lei for aprovada, passa a ser dever do cidadão comunicar às autoridades sanitárias a visita aos locais onde ocorre a contaminação pelo vírus e a manifestação dos sintomas da doença. 29 brasileiros entraram com o pedido de retorno da China, entre elas sete crianças. Segundo o advogado que representa as famílias, a embaixada brasileira deu prazo até sexta-feira para que todos estejam prontos para a viagem. Bom, portanto, todos os brasileiros que chegarem da região de Wuhan, na China, devem seguir direto para a quarentena na base aérea de Anápolis, em Goiás. Hoje, servidores da Anvisa e dos Ministérios da Saúde e da Defesa verificaram as condições desse local. A equipe técnica vistoriou 66 quartos dos hotéis de trânsito da base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Aqui vão ficar os brasileiros que virão da cidade de Wuhan, na China, após o surto de coronavírus. Nós temos, então, esses dois hotéis construídos, sempre muito bem mantidos e vemos aqui com esse olho bom. Segundo o Ministério da Saúde, até o momento, apenas 15 brasileiros que estão na China preencheram o formulário para voltar ao país. A previsão é de que, depois do desembarque, eles fiquem isolados por pelo menos 18 dias. Caiu de 14 para 13 o número de casos suspeitos de coronavírus no país. De acordo com o boletim divulgado hoje, São Paulo tem mais casos suspeitos, seis ao todo. Na sequência, vem Rio Grande do Sul com quatro casos, Santa Catarina com dois e Rio de Janeiro com um. Mesmo sem nenhum caso confirmado, os técnicos estudam a licitação para mil leitos de UTIs e para compra de itens de proteção individual, como luvas e máscaras. Todas as medidas estão sendo tomadas para fazer todo o processo na maior segurança possível para a saúde pública brasileira. E o número de mortos por causa do coronavírus chegou a 492. E cerca de 24 mil pessoas foram infectadas. Nós vamos agora, ao vivo, conversar com a correspondente Cíntia Godói, nossa correspondente na Ásia. Bom dia aí para você, Cíntia. Pacientes já começaram a ser atendidos naquele hospital que eles construíram em tempo recorde, em apenas 10 dias? Sim, Adriana, boa noite a todos. Os primeiros pacientes já estão no hospital Huoxenxan. Mas mesmo com essa nova unidade, a preocupação continua. A China está construindo um segundo hospital em Wuhan, dedicado ao tratamento de pacientes com coronavírus. Dessa vez, com 1.600 leitos, ainda maior que o primeiro. A tensão na região aumentou quando a primeira morte por coronavírus foi confirmada em Hong Kong. A vítima é um homem de 39 anos. Segundo autoridades chinesas, o paciente viajou de trem para Wuhan, em janeiro. Até o momento, o território autônomo chinês já registrou 18 mortes, perdão, 18 casos da doença. De Tóquio, Cíntia Godói. Muito obrigada, Cíntia, pelas suas informações. E você vai ver a seguir, falha técnica atrasa resultado da primeira consulta para candidatos democratas à presidência dos Estados Unidos. E ainda nessa edição, na série especial, como deixar de ser um dos 61 milhões de brasileiros que começaram em 2020 endividados. Olá, eu sou o Reginaldo Pereira e você já tem acompanhado ao longo das duas temporadas do Inova 360, aqui na Record News, conteúdos incríveis sobre inovação. Eu tenho trazido para vocês todos os domingos, pessoas que estão inovando em diversos segmentos. E agora, na terceira temporada, nós vamos ter conteúdos incríveis, mais apresentadores, novos quadros. Eu te convido a vir com a gente para conhecer. Este é um Esquenta Terceira Temporada e eu quero começar agora com o Thiago Lima. Thiago, conta para nós como vai ser a nova temporada do Inova. Fala, pessoal. Eu tenho uma novidade especial para você que gosta de inovação, tecnologia, carreira e muito mais. Eu tenho um dia especial sobre cultura de startups, outros de carreira, cases de transformação digital, inovação de tecnologia e coisas ao redor disso. Então, fica ligado que em breve o nosso programa vai vir cheio de novidades e você vai conseguir aprender muito com isso, beleza? Valeu! A galera achava que Puro Malte não combinava com o verão. Aí a Skol deu um giro nisso e fez uma Puro Malte levinha. Fresquinha. A Puro Malte perfeita para o verão. A Skol Puro Malte. Refrescante. Porbulhante. A Puro Malte que desce girando. Beba com moderação. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br. Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantiu um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, está acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, anti-estética e cicatrizante. Proctan. Quem pesquisa escolhe. E aí, galera, agora aquela do mês de... Chora... Novo milkshake, ovo maltino. Mais crocante, mais cremoso, mais gostoso. Chegou fazendo barulho. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de 499. Sofá a partir de 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, está acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Sky para empaga e pronto. A programação do Skype é Pago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. Laquésia em Histórias da Vida Real. Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e estou levando. Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas. A Câmara está votando neste momento um pedido de urgência para apreciar ainda hoje o projeto de lei que obriga a quarentena de suspeitos de coronavírus. O projeto de lei foi encaminhado à Câmara dos Deputados e é defendido pelo governo como necessário para evitar contestações jurídicas à quarentena que será exigida dos brasileiros que serão repatriados da China. Esta lei melhora o arcabouço legal brasileiro para o combate à emergência, seja qualquer tipo de contágio que venha a ameaçar a nossa população. Para agilizar a votação é preciso aprovar primeiro o pedido de urgência e a aprovação do texto depende apenas de maioria simples, metade mais um dos presentes. Eu disse ao governo ontem que medida provisória ia levar duas semanas no mínimo com muita boa vontade, que o projeto de lei podia votar no mesmo dia e é o que nós vamos fazer hoje, votar a urgência e votar o projeto. No Senado, o presidente Davi Alcolumbre promete votação imediata assim que o projeto chegar da Câmara. Após a aprovação, bastam a sanção presidencial e a publicação para que a nova lei passe a valer e se inicie o processo de repatriação dos brasileiros. Por aqui, uma outra questão, o esforço para acelerar a reforma tributária começa a enfrentar o primeiro desafio político. Parte dos líderes não concorda que seja dada prioridade à proposta de reforma dos impostos que está na Câmara. O grupo, por enquanto, se recusa a fazer as indicações para a comissão mista de deputados e senadores, que será criada para tentar fundir os dois textos. Eleições americanas quase 24 horas depois da consulta de Iowa, os democratas ainda não sabem quem venceu no Estado. Vamos para lá, onde está a correspondente Eloísa Villela. Eloísa, boa noite. Afinal, quando os americanos vão saber quem o Estado prefere como candidato democrata à presidência? Boa noite, Sérgio. Olha, o partido acaba de anunciar resultados parciais, o que não ajuda muito. Com 67% de apuração, o ex-prefeito Pete Buttigieg apareceu em primeiro segundo de bem perto pelo senador Bernie Sanders. O presidente do Partido Democrata aqui de Iowa não deu prazo para divulgar o resultado final e prometeu novos dados para as 10 da noite, horário de Brasília. Mas o Estado de Nevada, que tem cocos em 15 dias, desistiu hoje de usar esse aplicativo, que provocou atraso e tanta confusão por aqui. A década da população de latinos aqui de Iowa dobrou. Por isso, o que a gente está vendo aqui hoje, pela primeira vez na história, um cocos, uma consulta só em espanhol. O mexicano Arturo Samora vive aqui há 34 anos e se tornou cidadão há seis. É a primeira vez que venho votar, conta. Para mim, é a primeira vez que venho a votar. O prefeito de Providence, em Rhode Island, viu logo que o candidato dele ia perder nesse distrito, mas continuou sorrindo. É lindo ver tanta gente nossa aqui. Que lindo ver tanta gente aqui. O resultado desse posto de votação foi comunicado ao partido sem problemas. Quem venceu foi Sanders. Mas em vários outros pontos da cidade, não foi tão fácil. Este voluntário mostra o X do problema. Um aplicativo que estreou esse ano e muita gente não conseguiu usar. Antigamente, o resultado era passado por telefone. Mas esse ano, o partido tinha só uma linha disponível, porque esperava que todos usassem o aplicativo. Foi uma confusão. E pior, veio à tona que o aplicativo foi criado pela empresa de ex-assessores de Hillary Clinton. Dentro do partido, adversários de Sanders. Mais motivo para suspeitas e desavenças entre os democratas. A única pessoa que pode cantar vitória em Iowa é Trump, disse o presidente dos Estados Unidos. Ele concorre à reeleição pelos republicanos. E quanto mais confusão entre os democratas, melhor para Trump. Você vai ver a seguir no Dia Mundial de Combate ao Câncer. Médicos alertam para a importância do diagnóstico precoce. E na série especial, os segredos de um empresário milionário que perdeu tudo, se endividou e conseguiu sair do buraco. O Momento Moto é um programa para quem curte o mundo das duas rodas. Apresentamos as novidades, os lançamentos, dicas de segurança, moto turismo, dicas de manutenção. Momento Moto, na TV, o único lugar, 100% moto. Oferecimento, Militech 1. O primeiro e único condicionador de metais. Use e comprove. A Honda. O que move você, move a Honda. O que move você, move a Honda. A Honda. Não sei. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo. Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skype pra é pago e pronto. A programação do Skype Apago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamento e convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou laquésia. Ele disse que laquésia age na unha de dentro pra fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei laquésia e dei um chute pra lá na micose. Laquésia, o especialista no cuidado das unhas. Picanha Clubhouse é uma surra de picanha na sua fome. É muita carne de picanha. É mais um picanha das galáxias. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa, escolhe. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostruário em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Laquésia em Histórias da Vida Real. Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e tô levando. Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já tá na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Acesse hotmilhas.com.br. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu, as hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan, quem pesquisa escolhe. No Dia Mundial de Combate ao Câncer, um levantamento aponta a expectativa de casos para os próximos três anos aqui no Brasil. Mesmo sentindo desconforto, demorou para o Carlos aceitar que precisava procurar um urologista. Quando ele foi, descobriu que tinha câncer de próstata. Eu entrei em choque, eu entrei numa crise de choro, a minha mulher teve que me consolar, o próprio médico me consolou. Esse deixar para depois faz a diferença quando se fala de saúde, ainda mais quando o assunto é o câncer. No Dia Mundial de Prevenção e Combate à Doença, que tira a vida de 7 milhões e 600 mil pessoas por ano em todo o mundo, o Instituto Nacional do Câncer divulgou um estudo sobre o problema no Brasil. O levantamento do Inca mostra as projeções para o câncer de agora até 2022. A expectativa é de 625 mil novos casos por ano. Os mais comuns são os de pele, os de mama e os de próstata. Só entre as crianças e os adolescentes são esperados 8.500 casos. Todo mundo já teve algum amigo, familiar. Câncer é uma realidade na vida da população. Embora os métodos para se tratar o câncer estejam cada vez mais modernos, este especialista do Hospital Moriá reforça o valor da prevenção, que começa com a atitude de cada um. Diminuir tabagismo, diminuir ingestão de bebidas alcoólicas e hábitos de vida saudável, praticar exercício físico. O exercício físico está relacionado com a diminuição da incidência de câncer. Depois do susto, o Carlos mudou de vida, ficou livre da doença e já pode até dar exemplo. As mulheres fazem esse exame anualmente porque os homens não poderiam fazer a mesma coisa. Não para de chover no sudeste. Entre ontem e hoje, choveu quase metade do esperado para o mês na Serra da Mantiqueira. E mais de 85% no litoral norte de São Paulo. Lidiane, boa noite para você. O sol mal aparece e o tempo já fecha. Amanhã, algo muda, não? Pouco muda, viu, Adriana? Boa noite para você, para todo mundo aí do outro lado. Não vai ser diferente amanhã, não. Previsão de chuva pesada e de novo no Rio de Janeiro, no litoral de São Paulo e no sul de Minas Gerais. Vale destacar que o pior dia esta semana para Minas será quinta-feira. Deve chover um terço do mês. No litoral de Santa Catarina e do Paraná, a chuva pode provocar alagamentos. Do Rio Grande do Sul até o interior paranaense, aí sim, tempo seco e quente. Bem diferente do sudeste, o estado gaúcho passa por estiagem. Já são quase 100 municípios em situação de emergência. Amanhã, a umidade fica abaixo de 30%. Sol também em Roraima. Já nos outros estados da região norte, no centro-oeste e no nordeste, chove a qualquer hora. Em Manaus, 33 graus. Em Rio Branco, 31. Faz 26 em Brasília. No Rio de Janeiro, 29 e até 27 em Florianópolis. Em São Paulo, a chuva perde intensidade só na sexta-feira. Amanhã, 26 graus. Lembrando que temos interdição no trecho de serra da rodovia Tamoios, que liga o interior até o litoral. Essa interdição não tem tempo nem previsão para ser liberada e deve continuar assim por causa da chuva. Por conta de risco de desabamento de barreira, não é isso? Exatamente, Adriana. Obrigada, Lidia. Até amanhã. Até amanhã. Estreia amanhã, às 10h30 da noite, a segunda temporada do programa Troca de Esposas. Um grande desafio para 22 famílias. Temperamento. Eu não atrapalho ninguém. Também não quero que ninguém me atrapalhe. Regras. A Fabiana, quando ela está com vontade, ela faz a comida. Exposição. Eu não me considero muito tranquilo, eu me considero um homem ansioso. Uma vida intensa, com trabalho, estudo, filhos. Nessa rotina, detalhes importantes para a convivência familiar podem passar despercebidos. No programa Troca de Esposas, quem muda de casa ou quem fica nela, passa a ter um olhar diferente sobre a vida que leva e a oportunidade de um grande aprendizado. Se a gente puder se abrir para essa pessoa que vem de fora, a gente tem a chance de aprender muito. Porque, de alguma forma, também é alguém que nunca nos viu na vida e que tem um olhar sobre nós. Eu acho que eu vou voltar outra vez. Para a Fabi Monarca, participante da primeira temporada do programa, Troca de Esposas foi uma lição de vida. A gente viver a vida de outra pessoa, você vê o quanto é bom a sua vida. Então, a gente acha ruim de algumas coisas que o marido faz, o que os filhos fazem, o que alguém de perto da gente faz. Mas, quando você está longe, você dá valor. Aproveitar a experiência, porque não é sempre que entra uma pessoa estranha dentro da sua casa. E a Alit Show, que promete emocionar. Dá tchau para a mãe, filho. Dá tchau para a mãe, filho. As pessoas se divertem. Então, é um programa engraçado que, ao mesmo tempo, você, no meio do programa, você se pega chorando. Troca de Esposas é amanhã, quarta-feira, a partir das 10h30 da noite. Você não pode perder. No r7.com barra Troca de Esposas, você encontra uma entrevista exclusiva com a apresentadora Ticiane Pinheiro sobre a nova temporada do programa. O ano novo começou com 61 milhões de brasileiros endividados. E com a maioria dos trabalhadores ganhando, no máximo, um salário mínimo, os mutirões para limpar o nome estão sempre lotados. Os brasileiros querem pagar as dívidas, mas muitos não sabem como. Planejamento financeiro e disciplina são o caminho para sair do buraco. Todos os dias bate o desespero, né? Todos os dias. Porque o que a gente tem é o nome. Então, se a gente não tem nome, a gente tem o quê? A gente perde até a dignidade da gente, né? Obrigada, eu sou diabética, minha diabetes aumenta, a pressão aumenta. O choro sentido é de quem trabalhou sempre para pagar as contas e nunca deveu na vida. Eles ligam todo dia? Toda hora. A dívida numa rede de supermercados inflacionada por juros chega a quase 30 mil reais. Impagável para quem ganha pouco mais que o salário mínimo. A senhora está devendo um supermercado há quanto tempo? Pode. Vai fazer quatro anos. Não consegue pagar? Não, porque não me sobra dinheiro. Meu filho paga meu aluguel, me ajuda na despesa do cartão. Um país com mais de 60 milhões de inadimplentes, quase 13 milhões, são jovens que já começaram a vida financeira no negativo. Se muitas vezes para comprar, em especial durante promoções, com descontos, a gente acaba enfrentando fila, acredite para pagar as contas também. Todas essas pessoas acordaram cedo e vieram até aqui ao centro de São Paulo para negociar com as empresas e tentar limpar o nome. Começar o ano sem dívidas. Um desejo de muitos brasileiros. As metas financeiras do brasileiro, quando a gente pergunta para ele, a principal é guardar dinheiro. Isso já pelo segundo ano consecutivo. E quando a gente pergunta para ele, em 2019, o que você prometeu e não cumpriu? Também foi guardar dinheiro. Então, as pessoas que não cumprem essa meta, chegam no final do ano e prometem de novo para o ano seguinte. Os principais vilões dos endividados são desemprego, diminuição de renda e descontrole financeiro. Em primeiro lugar, é importante entender que não é o quanto você ganha. O importante é o que você faz com o dinheiro que você recebe. E a partir daí, adequar o que você recebe ao padrão de vida que você pode ter. Isso vai gerar um planejamento financeiro e aí a disciplina é a peça-chave. Para tentar renegociar dívidas, mais de 200 mil pessoas já passaram por esse posto itinerante do Serasa, batizado de Caminhão Limpa Nome. A equipe circula pelas maiores cidades brasileiras, intermediando acordos e descontos para a quitação de dívidas. A gente já encontrou alguns consumidores que ficam emocionados por perceber que a dívida nem é tão grande quanto imaginava, ou que tem um bom desconto, que ele consegue finalmente ficar livre e tirar aquele estresse, aquele peso que estava nas costas. O problema é a renda ou a forma de lidar com ela? Uma coisa que as pessoas acham que não é possível é economizar ou poupar dinheiro com a realidade que elas têm hoje. Elas ficam pensando assim, se eu ganhasse mais, eu pouparia. Mas isso não é verdade. De fato, a organização financeira exige vários passos, mas o primeiro passo precisa ser dado. Desde muito cedo, com perfil de empreendedor, Pedro sempre procurou trabalho e renda. Nunca emprego. Eu sempre tive sonhos, desde os meus 14 anos que eu comecei a trabalhar, de conquistar minha própria renda, dependendo da minha capacidade e dos meus projetos. Em 2010, uma ideia de negócio pela internet e contratos ousados como operadora de turismo alavancaram a empresa. Ele e o sócio se viram ricos, quase da noite para o dia. Em um ano de negócio, a empresa chegou a faturar mais de 10 milhões. Tudo parecia perfeito. O crescimento e os lucros eram surpreendentes. Até que um dos parceiros deixou de cumprir o contrato. E todos os clientes de paradisíacas viagens de cruzeiro ficaram a ver na vida. As mudanças, os materiais, você frustrou. Meu sonho que era viajar, o casamento, a lua de mel, a viagem com meus filhos. De milionário a endividado. Tenho depressão, tive síndrome do pânico, fiquei três meses sem conseguir sair de casa. Sem dinheiro, com dívidas e na época sem motivação alguma. Mas ainda tinha um bem muito precioso, uma grande rede de relacionamentos. Foi assim que conseguiu uma vaga, uma oportunidade. E em cinco anos, de promoter, de empregado, virou empresário da vida noturna. Um bar temático que prioriza e estimula o empoderamento feminino. É um sucesso. E Pedro já pensa em ampliar os negócios. Esse é um ponto-chave para o empreendedor. Não desistir, nunca perder a motivação e sonhar. Pedro está longe de ser uma exceção. Muitos empresários bem-sucedidos trazem na memória, na trajetória, prejuízos e até falências. A diferença é que para alguns, os fracassos não andam junto com a desistência. Aprender com os erros. Saber dar um passo para trás no momento que precisa. Analisar de fora, por isso, o autoconhecimento, a expansão da consciência. Para poder olhar, eu errei aqui, mas vou aprender e não vou fazer de novo. No r7.com, você encontra informações sobre educação financeira todos os dias no novo canal R7 Economize. Lá você assiste também aos vídeos da colunista Patrícia Lages, com dicas valiosas para não perder dinheiro e para gastar bem. O Jornal da Record termina aqui. Até amanhã. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Jornal da Record. Oferecimento. Agora, investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Um bom jornalismo é aquele que informa, questiona, analisa e leva a melhor cobertura até você. Olá, Heródoto. Boa noite, Heródoto. Boa noite, Heródoto. Debates para buscar todos os pontos de vista. O importante é sempre monitorar a qualidade do serviço. E diversas opiniões para formar novas ideias. Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamento, convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou laquésia. Ele disse que laquésia age na unha, de dentro para fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei laquésia e dei um chute para lá na micose. Laquésia, especialista no cuidado das unhas. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos. Que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan, quem pesquisa escolhe. Vamos explorar um espaço onde cavalos são tratados como verdadeiros atletas. E a vida de uma comunidade ribeirinha da região de Mosqueiro. O charme da ilha de Mosqueiro só aumenta com o passar dos anos. São 15 belas praias. 17 quilômetros de rios com ondas que enchem os olhos e tornam o lugar ainda mais atrativo para o turismo. Para aqueles que apreciam um lugar bonito e com tranquilidade, a Praia do Paraíso, como o próprio nome já diz, é uma dessas excelentes opções. O cenário é paradisíaco. Mas o que muita gente que vem até aqui ainda não sabe é que existe um lugar onde são criados cavalos de raça. Que são verdadeiras estrelas. Não apenas pela beleza, mas porque eles são atletas que encontraram na ilha um lugar ideal para se preparar e treinar para as competições. Com 15 anos, Luiz Paulo se diz apaixonado pelos cavalos. O amor pela montaria começou quando ele ainda era pequenino, aos 4 anos de idade. Moro em Belém, mas vim pra cá, os finais de semana, treinar, é assim que funciona? Todos os finais de semana, férias, feriado, até quando a gente faltava. E o cavalo que você treina, compete, também fica aqui? Fica, fica aí. Já o tempo todo aí. Você tem que cuidar também, né? Ajuda a cuidar do cavalo. Na semana a gente tem que cuidar também. É? E não fica com medo, não tem receio. Todos os cavalos, vocês podem montar neles a partir de qual idade ou não tem isso? Ah, a gente monta a partir de dois anos e meio, mais ou menos. Neste área são criados mais de 40 cavalos das raças manga larga e pente horse. Animais com uma beleza exuberante e imponente. Aqui eles são tratados como verdadeiros campeões. O próprio criador, normalmente, ele é um apaixonado pelo cavalo. Então, é como a gente tem aqui. Hoje eu tenho um cavalo que tá fazendo esse ano 20 anos. Ele já tá aposentado, é um cavalo que fica mais solto, mas continua recebendo ração, todo zelo, que foi um dos nossos primeiros aqui. Durante as competições, a programação fica mais leve, tranquila. Tudo para garantir o bem-estar dos atletas. Em caso de viagem, existe todo um procedimento para que o cavalo chegue em condições de competir. É como eu já disse antes, o cavalo é um atleta. Assim como o jogador de futebol, se ele for para uma distância muito longa, ele vai de avião. Não é o caso do cavalo. Mas a gente tem um caminhão adaptado, com divisória, com ventilação adequada. A gente respeita uma programação. O caminhão tem rampa para que o cavalo possa descer em qualquer lugar. A gente respeita uma programação de tempo. Em determinado tempo, para, fornece água, fornece líquido eletrolítico. Se precisar, o carro tinha muito desidratado, a gente faz uma hidratação com soro. Então é feito todo um acompanhamento. A gente prefere, no caso aqui de Pará, levar, conduzir os cavalos num horário mais frio. A gente dirige mais à noite do que de dia. Então a gente já foi daqui para São Paulo para competir lá. A gente conseguiu chegar com a tropa toda em ordem, justamente por esses cuidados. E nos treinamentos, todo o cuidado é pouco. Equipamentos de primeira linha são utilizados para garantir que os cavalos não sofram nenhum tipo de machucado ou fratura. Entra toda a parte veterinária, parte medicamentosa, parte de suplementação. O cavalo tem que ser entendido. O cavalo de competição, ele é um atleta. E quem não tratar ele como um atleta, não chega e não ganha a competição. O treino é personalizado, feito de acordo com a resistência de cada animal. E olha só, tem até passeio na praia para tirar o estresse. Tudo é feito para que o animal fique ainda mais calmo, relaxado. Os treinadores afirmam que este detalhe faz a diferença durante as competições. E chega a hora de voltar para casa. Depois de um passeio, é hora de receber uma alimentação balanceada. E descansar para encarar mais um dia de treino. E quem vê esses animais assim, não tem dúvida de que para eles isso aqui é mesmo um paraíso. Mas o nosso passeio continua, em busca de lugares pouco conhecidos na ilha. E diante de tantos atrativos aqui em Mosqueiro, também é possível encontrar parques naturais. A gente está agora no Parque Ambiental aqui da ilha mesmo. E nós vamos atrás de comunidades ribeirinhas que vivem aqui próximo. Um pouco mais afastadas de toda essa grande movimentação aqui da ilha. Vamos lá? Durante a viagem, um presente. Vemos a mata nativa da região amazônica preservada. O caminho se torna estreito no Igarapé-Tamandaquara. Estamos no meio do rio Morubira, que em Mosqueiro também é o nome de uma famosa praia. E dá pra acreditar que encontramos por aqui um restaurante? O lugar é todo feito em madeira reaproveitada. Nonato, muito interessante o seu restaurante. A gente estava vendo que tudo aqui é de madeira, até bicicleta de madeira a gente encontra aqui. De onde é que vem essa inspiração? A madeira que a gente utiliza pra fazer os móveis é reciclada, retirada da natureza a árvore que cai, alguns troncos que o pessoal abandona. E a gente reaproveita pra fazer os móveis. E as bicicletas são feitas de cipó. É um dom mesmo, é um dom meu e eu fui fazendo experimentos com garrafa e devido a não ter um emprego, né, a gente foi buscar esse serviço pra poder tirar alguma renda utilizando a natureza. O flutuante é um exemplo de sustentabilidade, feito com garrafas PET. O nosso trabalho a gente expande, faz em outros locais, pessoa que quiser fazer um flutuante, a gente constrói. E faz pra vender também? A gente faz pra vender, contrata, a gente faz, consegue a garrafa PET e faz trabalhos também com adolescentes de entidade, de associação que vem, a gente utiliza o sítio, oferece o espaço. E cada jovem traz uma garrafa PET pra ver a maneira que a gente utiliza a reciclagem e o futuro dessas garrafas. Em vez de jogar na natureza, tá utilizando pra alguma coisa. E olha só essa curiosidade. Seu Nonato nos mostra seu bichinho de estimação. E haja coragem, hein? Como tudo aqui é diferente, teu bichinho de estimação também tinha que ser diferente, né? Com certeza, uma aranha que a gente... Na verdade não é um bicho de estimação, tá na natureza, a gente mostra pras pessoas que vêm visitar o sítio, ele se torna um atrativo. Aranha, preguiça e outros animais também. Mas você é bem próximo dela, né? Vem aqui, onde ela se esconde, ela fica ali naquele buraco, né? Da árvore, você vem, fica aqui, passa um tempinho com ela e depois vai embora. Com certeza, coloca ela de volta e no outro dia, se precisar, ela dá o show dela de novo. E não fica com medo? Não, não fica com medo, tá acostumado já. Qual é essa espécie de aranha? É a caranguejeira cacaiandu. E é muito venenosa? Não, não é muito venenosa, não. É bem pouca. A defesa dela maior é na cauda, que ela joga um pozinho que causa alergia. As pessoas quando vêm aqui, então, devem ficar impressionadas. Com certeza, fica impressionada de ver uma aranha desse tamanho, que não é comum ver uma aranha desse tamanho, né? Hora de deixar o restaurante para visitar algumas comunidades ribeirinhas. Aqui, a vida é pacata, tranquila. E a base do sustento dessas pessoas vem diretamente da natureza. Rose, qual é o nome dessa comunidade que a gente está agora? Comunidade de Caruaru. E ao todo, são quantas que ficam aqui na região? São três comunidades. Castanel de Marimariba, Ida de Santo Antônio e Caruaru. E você já, hoje não mora mais aqui, mas já morou aqui durante muitos anos, né? Isso, já há 12 anos. Você tem noção de quantas famílias vivem aqui hoje? Hoje, na comunidade de Caruaru, vivem 80 famílias. E vivem basicamente de quê? Da pesca, do extrativismo e, basicamente, com a cultura de roças, como plantação de mandioca, extração de tucupi. É nesse modelo que eles vivem aqui. A Regina já está acostumada com a vida em meio à floresta. Quando, Regina, a senhora nasceu e se criou aqui na comunidade? Nasci e me criei. Aqui, eu acho que daqui só... Eu saí daqui só depois que eu morri, nessa morte mesmo. E não troca a vida daqui por nada? Não, aqui é muito tranquilo, né? Só não é mais porque depois que veio a energia pra cá e já veio o escarapanã. Mas, antigamente... A senhora tem a sua plantação aqui de orquídeas. Soube que a senhora até vende flores também, né? É, eu vendo... Eu vendo sempre, eu vendo flores. Eu planto, são épocas pra me vender dia das mães e finado, né? Eu vendo bastante flores. Um povo simples, cheio de alegria, que sempre tem um sorriso no rosto para receber quem chega aqui. Um lugar de belezas naturais. Olá, bem-vindo aqui conosco no nosso Jornal da Record News. Você que é nosso telespectador e internauta. E você pode acompanhar também aqui no seu celular. Haja vista que nós estamos em todas as plataformas sociais. Luizão, solta a vinheta aí. Bom, o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, está dizendo que está sendo discriminado. Por que aconteceu? É que o síndico do prédio dele proibiu que ele e a bancada do Partido dos Gastos e Gatulhos usem o elevador social. Olha aqui. Ele está dizendo que não pode usar o elevador social. O chato, o chato é o síndico, né? Quer que todos os não humanos usem só o elevador de serviço. Onde se viu, diz o Faísca? Ele vai no pet shop, toma banho, usa perfume, bota um laço vermelho no pescoço e não pode subir no elevador social. Ele diz, olha, ele não é um pet qualquer. Afinal de contas, ele é amigo de altas autoridades em Brasília. Tem acesso ao Palácio Planalto. E já ameaça falar com o seu Jair se essa coisa não mudar. Mas é uma decisão da justiça. Na sua opinião, você acha que é correto o síndico mutar alguém porque entra com o pet no elevador social? Qual é a sua opinião sobre isso? Gostaria que você mandasse para mim aqui no nosso 942-128-782, que é aqui o nosso zap zap. Ok ou não? Bom, vamos mostrar para você também o nosso portal r7.com. Traz esse caso, né? Essa tragédia aqui tremenda. Olha lá. A filha autorizou a morte de toda a família de suspeito preso. Segundo a polícia, o primo de Karina confessou as mortes e afirmou que ele, a filha do casal e a esposa dela, planejaram as mortes antes do assalto. O terceiro suspeito, a participar da morte de uma família no ABC Paulista, confessou o crime à polícia, que é então, vamos dizer assim, um detalhe doloroso a respeito desse caso aqui no ABC. Veja também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. O avião decora nesta quarta rumo a Wuhan, na China, para resgatar brasileiros. Ele deve chegar no Brasil no sábado. O ex-operador da Petrobras, nos Estados Unidos, conhecido como Batman, faz acordo e delação premiada. Montadoras anunciam que não vão participar do salão do automóvel em São Paulo, são 12. GEDEL, o dono do bunker de 51 milhões de reais, está pronto para deixar o regime fechado. E partir para uma progressão da pena. Ele foi condenado a 15 anos de xinidró, mas está apenas a 2,5 atrás das graças. Compre o lixo de água da CETAI, no Rio de Janeiro, e ganhe um presente. É que a água está com gosto de detergente. É verdade, é biodegradável. E no sabor você achar melhor. A gaveta do Jornal da Record News. E aquele facão que o ministro Paulo Guedes diz que ia passar no Sistema S. Está afiando? Tem que meter a faca em um Sistema S também. Um Sistema S também. Um Sistema S também. Esta quarta é tudo ou nada para Donald Trump. O Senado vota pedido de impeachment contra o presidente dos Estados Unidos. E qual é a diferença entre um processo de impeachment lá e o processo aqui? Você vai ver. A China anunciou um teste para detectar o coronavírus em menos de 15 minutos. Como é que funciona o teste? A gente vai explicar para você. A justiça libera o ex-senador Luiz Sistema para trabalhar no carnaval. Ele cumpre pena por desvio de dinheiro público. Será que ele vai desfilar de Mestre Sala em alguma escola de samba? Ou vai sair num bloquinho lá em Brasília? A justiça decide que quem levar pet do elevador social vai ser multado. E aí, qual é a sua opinião para isso? É justo ou não? O pet incomoda a pessoa no elevador social? Manda aqui o seu comentário para mim no nosso zap zap. 942-128-782. 11 São Paulo, hein? 942-128-782. Os Estados Unidos alcançam a alta insuficiência em combustível graças ao xisto. E essa tecnologia pode ser desenvolvida aqui no Brasil. Mas, afinal, o que é o xisto? O que é que isso tem a ver com combustível? A gente vai explicar. A China aumenta a produção de máscaras cirúrgicas. São 10 milhões de unidades que saem do forno todo dia. A Grã-Bretanha vai proibir a venda de carros movidos a gasolina e a diesel a partir de 2035. Veja aí a nossa imagem do dia. Quem disse que hipnotismo não funciona como pet? Veja aí essa cachorrinha que não tira os olhos da veterinária. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu gostar de você. Você é nosso telespectador e internauta. Pode usar também aqui as nossas redes sociais para comentários, críticas, sugestões. E também, como nada a gente busca de isenção e busca de interesse público. Anota aí que a nossa reunião de pauta é sempre agora, 8 da noite, com a participação do nosso pessoal. Está aí a Jéssica, está aí também a Duda. O pessoal entra, todo mundo aqui no estúdio. E comentam assim, dão uma geral daquilo que você vai ter aqui no nosso jornal às 9 horas da noite. Nossa hashtag aqui é o Joté Renil. Tudo bem? Bom, temos também sempre pauta, pauta, um desafio e tal, para chamar um pouco da nossa atenção, né? Para a gente pensar um pouco a respeito das coisas. E hoje é do Daniel Lagone, dizendo o seguinte. Preste muita atenção porque, na maior parte do tempo, a coisa mais importante é a que você não sabe. Vou repetir. Preste muita atenção porque, na maior parte do tempo, a coisa mais importante é a que você não sabe. Ou seja, a gente precisa ter humildade para poder aprender, segundo ele aqui. Bom, a Justiça decidiu. Como você sabe a questão do patch, a gente vai ter você comentando aqui conosco. O jornal está na multiplataforma. A gente vai fazer a nossa primeira live aqui para você poder opinar por nós. Vamos lá? A gente vai fazer a nossa primeira live aqui para você poder opinar por nós. A gente vai fazer a nossa primeira live aqui para você poder opinar por nós. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. Aí, galera. Agora, aquela do vergi. Novo milkshake, ovo maltine. Mais crocante, mais cremoso, mais gostoso. Chegou fazendo barulho. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. A galera achava que puro malte não combinava com o verão. Aí a Skol deu um giro nisso e fez uma puro malte levinha. Fresquinha. A puro malte perfeita para o verão. Skol puro malte. Refrescante. Porbulhante. A puro malte que desce girando. Beba com moderação. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br. Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em vender minhas milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Novo ombro para diluir. Dilui e faz 13 litros. É mais poder, economia e sustentabilidade. Você paga menos e rende muito. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, está acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. O que é isso? Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora, 0800-940-2358. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos. E descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos. Que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa, escolhe. A Comissão de Relações Exteriores do Senado vai votar no projeto de lei que pode deixar mais rígida a regra para pedir um jatinho da FAB para viajar. Mas para a gente entender melhor, gentilmente, o senador Ângelo Coronel, que é do PSD e relator da proposta, participa aqui conosco. Senador, muito obrigado aqui por atender o Jornal da Recordismo. Muito grato. Boa noite a você, Barbeiro, a todos os telespectadores da Rede Record. É um prazer estar com você nesse seu programa. Muito obrigado. Em linha geral, senador, quem é então que teria direito a pedir um jatinho da FAB? Olha, o presidente da República, o vice-presidente, os presidentes dos poderes e também as forças armadas. Fora disso, os ministros em missões oficiais. Temos que acabar com essa farra que qualquer cidadão que trabalhe no governo federal pode requisitar um jatinho para fazer viagens que não são viagens pertinentes à sua pasta, ou seja, às suas missões oficiais. Senador, quer dizer que então, dessas autoridades poderiam pedir um jatinho, por exemplo, para voltar para casa na sexta-feira ou não? Olha, existe um decreto de 2015, onde permite que os ministros e os presidentes de poderes podem retornar para as suas residências no final da semana. Nesse projeto de lei, na qual eu sou relator, é o projeto de autoria do senador Lazier, não tem esse veto. Então, ou seja, o decreto de 2015, ele permanece. O que nós estamos aqui agora tentando dosar é o que aconteceu recentemente com um assessor da Casa Civil, da Presidência da República, o Vicente Santini, que pegou um avião e foi para Davos, depois para a Índia e na volta ainda ficou em Palermo, na Itália, por 18 horas, o que levou o presidente Jair Bolsonaro a demitir sumariamente. Então, esse tipo de prática nós temos que coibir, porque eu acho que nós temos que dar a moralidade ao serviço público e principalmente no uso de aeronaves que tem que ser utilizadas por aquelas autoridades que querem realmente tê-las para facilitar as suas idas e vindas nas suas missões pelo Brasil afora e também internacionais. Senador, a quantidade de aviões é suficiente para carregar todo mundo aí ou não? Olha, a FAB tem uma boa frota, não sei o que quantificar, mas também nesse projeto de lei, no meu relatório, eu estou também fazendo mais um crivo, ou seja, se o ministro vai para uma missão, vamos supor, nos Estados Unidos, e um outro ministro também vai para uma outra missão, mas no mesmo país, eles têm que compartilhar o avião para com isso economizar. Porque hoje, via de regra, cada ministro podia requisitar uma aeronave independente. Hoje, nós estamos colocando também, mas esse crivo, ou seja, que possa fazer o compartilhamento em países, mesmo em missões independentes. Agora, senador, já havia aqui vários ministros de outros países chegaram no Brasil em voos comerciais. Olha, Barbeiro, teve ministros nessas viagens agora do presidente Bolsonaro que também foram até em voos comerciais, mas tem ministro que prefere solicitar o avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ir nessas missões. É por isso que nós estamos tentando, pelo menos, dar uma moralizada, porque como estava, estava uma verdadeira farra de avião subindo e avião descendo. Por que o voo comercial sairia mais barato para nós, que somos contribuintes, não é, senador? Com certeza, o voo comercial é bem mais em conta. Agora, também, nós temos que fazer uma análise que você, no voo comercial, você não tem aquela agilidade que, muitas vezes, a autoridade precisa ir em um evento rápido e voltar rápido, porque a sua função no seu país aqui exige que ele não se afaste por muito tempo. E, nesse intervalo, dele ir em um voo de carreira, ele pode dificultar a sua ida e sua vida. E o voo da FAB facilita. Mas, evidentemente, nós temos que colocar regras para que economize ao máximo a utilização dos aviões da Força Aérea Brasileira. Senador, e que peça o projeto? Olha, o projeto, eu sou relator, nós vamos levá-lo para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa, na próxima quinta-feira, no dia 6, esperamos que não haja nenhum pedido de vista. Esse projeto, já veio para a minha mão, já tem mais ou menos dois meses. Houve sempre um pedido de vista para ter uma análise, mas, depois desses fatos ocorridos aí com o Vicente Santini, ele carece de dar celeridade para votar e aprovar para que possa ir para o plenário do Senado. Perfeito. Senador, muito obrigado pela gentileza. Obrigado a você, Barbeiro, e todos os telespectadores da Record. Muito obrigado. Gente, e vem conosco, o senador Ângelo Coronel do PSD, que é relator em toda a proposta, dando uma moralizada no uso, especialmente do jatinho, porque ninguém vai querer, por exemplo, pegar um avião de hélice. Eu nem sei se tem bandeirante na FAB ainda, mas já pensou, não é? Em vez de pegar um jatinho, pegar um bandeirante? Ou pegar um Brasília, porque Brasília eu já vi lá, certo ou não? Com também um ventiladorzinho lá e tal, aquele barulhão, demora um tempo. Não, o pessoal quer um jatinho e tal, certo ou não? Um Learjet, por exemplo, um desses daí que a Embraer produz também, que são belíssimos jatos. Ela é coisa fina. Bom, ontem nós mostramos aqui para você que teve uma abertura solene lá no Congresso Nacional, com muitas flores, muitos discursos, etc., mas hoje o pessoal voltou para trabalhar. Hoje é dia de trabalho. Muito bem. Aí o pessoal, então, foi ao plenário, cada um, logicamente, fala o que bem entende, porque isso aqui é democracia. Alguns temas foram tratados. Falaram-se reforma tributária, os erros do Enem, as filas do INSS, as greves do petroleiro, as chuvas que do Sudeste vai por aí afora. E outro assunto também que foi alvo dos comentários foi a crise da água no Rio de Janeiro. Aliás, quem destacou isso foi a deputada Benedita Silva do PT do Rio. Então, nós vamos ter que ter uma lei daqui a pouco para que o governo garanta que nós tenhamos água limpa, mas, no entanto, no estado do Rio de Janeiro, que está jorrando nas torneiras, é uma água suja, uma água fedida, um desrespeito nos chuveiros. É isso que está acontecendo no meu estado do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu! Já pensou se Deus resolvesse não mandar mais chuva? Que coisa incrível! Isso é importante para toda a população. Olha, também participou do debate hoje vários, logicamente, nós escolhemos alguns só para ilustrar. O deputado Boca Aberta, é o nome dele, o deputado Boca Aberta, voltou ao plenário e começou o ano com discursos polêmicos. Ele é muito polêmico. Aliás, a polêmica de hoje foi a lei de abuso de autoridade. Ela incitou até um trecho que fala sobre divulgação de gravações e vai por aí afora. Aliás, o Boca Aberta aproveitou até para dar uma estocada, assim, sabe aquele, né, aquela estocada nos coleguinhas de trabalho. Aí o povo me perguntou, falou, Boca Aberta, se não pode vai mostrar bandido? Como é que vai ter horário eleitoral esse ano? Hã? Como é que vai fazer? Se não pode mostrar bandido? Tem um monte de político travestido de bandido que rouba o dinheiro do povo? Não vai poder ser mostrado no horário eleitoral. O nome da Brava. Mas isso foi à tarde. Mais à noite agora, o pessoal continua trabalhando lá. Luizão, dá para botar aqui para a gente ver, dá uma olhada. Está aqui, ó. Está tendo sessão agora na Câmara dos Deputados. O deputado Celso Maldaner, do MDB de Santa Catarina. Olha lá. Projeto sobre regras de isolamento por causa do coronavírus. Isso aqui está sendo discutido agora, lá. Esse projeto foi apresentado hoje e é provável, é provável, né, é muito provável que a gente tenha, então, aí, o projeto é aprovado hoje e amanhã, manda lá para o presidente da República. Pelo menos o pessoal parece que está lá bastante animado. O quórum também está me parecendo bastante alto. Vamos ver o que vai dar. Durante o período do recesso parlamentar, o presidente Bolsonaro vetou propostas que tramitam no Congresso no ano passado. Veto do presidente. Bom, tudo que foi rejetado pelo Bolsonaro agora vai ser apreciado por deputados, que podem derrubar ou não o veto. Não sei se vai derrubar ou não. Vai depender, logicamente, dos deputados e senadores. Só para a gente ter uma ideia da importância de alguns deles, porque a gente vai acompanhar isso aqui com você tranquilamente. Por exemplo, olha lá, tem veto no pacote de anticrime do Moro, lembra ou não, que a gente já explicou aqui, vamos voltar. Projeto que garante sangue e remédia pacientes do SUS a todos, tem veto aqui. Projeto que dispensa licitação para contratar advogados, também tem veto. Projeto que concede incentivos também ao cinema, também tem veto. Então, na medida que cada um desses for sendo discutido, logicamente, a gente vai ter ou a gente explicando aqui, ou convidados, e você vai poder formar também sua própria opinião a respeito desses assuntos. São assuntos de cidadania. A Justiça deu dez dias para o secretário licenciado do governo de São Paulo, aliás, ex-prefeito e ex-ministro, Gilberto Kassab, para dizer se ele aceita ou não a proposta de acordo de relação premiada, que foi feita pelo Ministério Público aqui de São Paulo. Kassab é réu de uma ação por enriquecimento ilícito. Ele teria recebido, isso é o Ministério Público, hein, mais de 21 milhões de reais via Caixa 2 da... ou até preste, no período em que ele foi prefeito de São Paulo e ministro da ex-presidente Dilma Rousseff. Vamos ver se é aceita ou não, se vai ter ou não delação premiada. A Procuradoria-Geral da República se manifestou a favor da concessão do regime semiaberto. Presta atenção. Adivinha para quem? Lembra aquele cidadão que tinha um bunker lá, lá em... Pois é, o ex-ministro, Gerdel Vieira Leu. Ele está preso, desde 2017, foi condenado a quase 15 anos em Chinidró. Prisão, lavagem de dinheiro, associação criminosa. Como eu disse, olha a grana aí. Foi pego com esses 51 milhões no apartamento lá. Você lembra ou não? Pois é. Segundo a lei, ele pode agora pedir direito para o semiaberto. Como assim? Porque ele cumpriu um sexto da pena. Bom, o cara pegou 15 anos, não cumpriu três e agora vai para o semiaberto. Com base nessa lei, a Coordenadoria da Lava Jato considerou que Gerdel já cumpriu o tempo que precisava em regime fechado. O cara apresentou bom comportamento. Pois é, o mínimo que o cara tem que fazer é com bom comportamento. Ou seja, não. Agora ele tem que aguardar lá o relator do caso, no Supremo, que é o ministro Edson Fachin. Eu sei que você deve ter comentários para fazer a respeito disso. Todos nós temos, enquanto cidadãos. É ou não é? Detalhe, isso está estabelecido na lei da progressão penal. Não é o juiz que quer dar. O juiz é obrigado que está escrito na lei. Tem na lei, tem que cumprir. Ou a gente cumpre ou a gente troca a lei. Para trocar a lei, essa lei de progressão de pena tem que ser no Congresso Nacional. Tudo bem? Bom, para você fazer mais comentários, você que está aqui na nossa multiplataforma, você que é nosso... Ah, só um detalhe. Se você quiser receber também aí o resuminho, dois minutos que eu faço todo dia aqui, junto com a Duda, você tem que mandar um zap zap com o seu nome e a cidade. Um zap zap é o mesmo. 942-128-782 para receber o resuminho. O que é o Sкиper? Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar o Skype para pago e pronto. A programação do Skype é Pago vai mudar sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora 0800-940-2358. Chegou a dupla imbatível Bobs. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Vamos repetir. Só por R$ 14,90 você leva um dos novos sanduíches clássicos mais uma bebida. Refrigerante ou delicioso milkshake Bobs. Tudo por apenas R$ 14,90. Dupla imbatível Bobs. Só R$ 14,90. Mas corre, que é por tempo limitado. Bobs. O sabor dos encontros. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostruar em até 15 vezes de entrada. Venha logo, tá acabando. Saldão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br. Faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já tá na sua conta. Quer vender suas milhas e garantiu um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, anti-stética e cicatrizantes. Proctan. Quem pesquisa escolhe. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo, tá acabando. Saltão do ano, Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. A CIDADE NO BRASIL Ligue agora, 0800-940-2358. Laquésia em Histórias da Vida Real. Oi, filha. Lembra que você falou que sua unha estava fraca e quebrando muito? Descobri esse produto. Passei na farmácia aqui perto do trabalho e tô levando. Conheça a Laquésia Fortalecedor de Unhas. Uma loção em forma de esmalte com nanotecnologia e óleos essenciais. Sua fórmula penetra nas camadas das unhas, fortalecendo e estimulando o crescimento das unhas. Mãe, funcionou super bem. Obrigada. Experimente Laquésia Fortalecedor de Unhas. Bom, o governo anunciou que dois aviões... Nós falamos de avião da FAB agora há pouco, hein? Dois aviões da FAB vão decolar nessa quarta rumo à China pra buscar um grupo de brasileiros que está em Wuhan. Só um detalhe. Na sexta-feira, a gente colocou uma das pessoas aqui no jornal, você lembra ou não? Não, não é? Que fez um apelo aqui ao governo. E eles vão ser trazidos para o Brasil. O grupo deve chegar aqui no sábado, na base aérea de Anápolis, que é em Goiás. E vão ficar em quarentena. A gente chama de quarentena, mas na verdade são 18 dias. Quem apresentar possíveis sintomas de infecção pelo coronavírus será levado para uma avaliação no hospital das Forças Armadas em Brasília. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, brasileiros que estão em Wuhan, que serão voltar ao Brasil, tem até amanhã. Tem até amanhã de quinta-feira. Vou repetir, até amanhã da quinta-feira para embaixo, para avisar a embaixada. Onde é que ficava a embaixada? Em Beijing, que é a capital da China. Eles também terão que assinar o formulário que explica o processo e eles terão que passar no Brasil. No fundo de retorno do país, o grupo será acompanhado por equipes médicas do Ministério da Saúde e também do Instituto de Medicina Especializada da Força Aérea Brasileira. Mas o que nos chamou a atenção hoje à tarde, aqui da nossa equipe e tal, a gente esteve conversando, é que a China anunciou um teste para detectar o coronavírus em 15 minutos. Bom, esses testes existem no Brasil, não tem, não existe. Quanto tempo leva, por exemplo, para que o mesmo possa ser feito aqui? A infectologista, a doutora Raquel Marek, que é da rede DOR, gentilmente nos atende. Raquel, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record Deus. Eu que agradeço, Raquel. Raquel, como é que a gente faz hoje? Desculpa as perguntas de lei, porque eu também não entendo nada. Como é que você detecta se uma pessoa tem ou não este coronavírus? Então, primeiramente, nós seguimos um fluxo da Organização Mundial de Saúde. Esse fluxo é o seguinte, a gente faz um teste, que é um teste molecular, ele faz em torno de 20 a 22 vírus. Inclui todos os mais comuns e prevalentes no momento. Esse vírus, dando esse exame negativo e fator epidemiológico positivo, esse paciente continuaria em isolamento e aguardaria o exame definidor do coronavírus novo. Esse exame, ele já foi começado a identificar esse teste, um prime, quer dizer, um pedaço do coronavírus lá na Itália. Então, é um teste que ele está sendo incluído para um diagnóstico mais precoce. O mundo inteiro está buscando esse exame rápido, para que tenhamos um diagnóstico rápido. Isso é o ideal para tudo, né? Ora, Raquel, eu também fiquei um pouco confuso. Esse vírus, ele também se propaga de ser humano para ser humano ou não? Sim. Tínhamos um reservatório natural. Esse reservatório natural era algum animal silvestre que ainda não está definido qual é. Esse animal foi manipulado por algum ser humano e esse vírus passou do animal para o humano. Essa pessoa que fazia essa manipulação lá no mercado desse animal lá em Wuhan e apresentou um quadro respiratório. O que que acontece? As pessoas que tomaram conta dessa pessoa, as pessoas que conviveram com essa pessoa, começaram a apresentar o mesmo vírus, o mesmo quadro respiratório. E foi feita a identificação. Nós começamos a ir atrás disso desde o dia 31 de dezembro. No dia 7 já tinha notificação e o sequenciamento deste vírus, dia 7 de janeiro. Então, o que é interessante? Toda pesquisa, toda investigação, desde a China, todo o resto do mundo, ela é feita, vamos dizer, num acordo mundial pela Organização Mundial de Saúde. Então, estamos quase ao mesmo tempo do que o resto do mundo. Então, o mundo inteiro fala de uma forma e o Brasil também está incluso nisso. Então, isso é o interessante. Nós temos um fluxo no Brasil que tem esse teste molecular chamado Femur Ray, um exame que se faz, detecta rápidos que não são. E o exame rápido, que demora um pouco mais ainda para ser um diagnóstico, mas ele rapidamente vai ser feita a disseminação dele também. O que eu posso imaginar com uma pessoa que está contaminada, é como se ela tivesse uma gripe muito forte ou não? Então, sinais e sintomas. Qual é a diferença? Ela é igual ao quadro geral dos outros vírus. Então, ela tem um período de incubação de 2 a 15 dias. E a diferença um pouco desse vírus, por isso que ainda está tendo uma corrida internacional para diminuir, é que a gente pode transmitir o coronavírus mesmo sem estar gripado. Então, eu posso estar com ele dentro, eu estar transmitindo para uma pessoa do lado e não estar apresentando ainda sintoma. Quais sintomas? Febre, dor no corpo, tosse, um quadro de falta de ar. Então, eu entro com um quadro respiratório, um quadro gripal e eu vou rapidamente para foco pulmonar. Essa é um pouco a diferença desse vírus. Ele já vai uma progressão muito mais rápida para o foco pulmonar. Entendo. Agora, também depende do estado geral da pessoa? Se ela está bem, se ela está... ou se ela estiver debilitada, como é que é isso? Fantástico. É o seguinte, fator de risco, quer dizer, eu ser uma pessoa, uma gestante, eu ter um paciente com câncer, um paciente hematológico fazendo um tratamento, hipertenso, diabético, crianças abaixo de um ano. Então, é claro que a gente entrar em contato com o vírus, com a imunidade ou informação ou a imunidade já com alguma utilização porque está tratando alguma outra coisa, ele é mais grave. Então, qualquer infecção viral, mesmo este corona ou qualquer outra infecção viral que a gente entre em contato nesses fatores de risco ou nessa população de risco, ela é mais grave. Raquel, existe só um tipo de coronavírus ou existe mais de um? Não, assim, existe muitos, só que seis identificados em humanos. E agora, o sétimo. Desses seis, dois já tiveram surtos, né? Em 2002, nós tivemos o SARS, que é um coronavírus, beta-coronavírus, que é semelhante ao que é de agora. Em 2012, nós tivemos o MERS, que foi no Oriente Médio, que também é um coronavírus e também é um beta-coronavírus. E este agora, o sétimo subtipo, que seria o terceiro do corona, que está levando a surto, esse também é um beta-coronavírus. Então, nós tivemos seis diagnosticados em humanos, tá? Todos provenientes de reservatório natural de animal silvestre. Ok. Ele muda de cepa ou não? Então, não é que é cepa, ele se faz uma mudança na sua etiologia, no seu formato, de acordo com a penetração em um humano. Então, você está gripado, você adapta esse vírus a você e aí você transmite a mim e eu me adapto a este vírus. Então, o que está se discutindo é, a gente precisa ter realmente, rapidamente, um controle ideal e uma vacinação o mais rápido possível, porque isso vai demorar um pouco, porque na nossa evolução epidemiológica, esse vírus, ele vai continuar tendo a sua progressão. Então, ele pode ter mudanças de acordo com a evolução da doença. Então, assim, não está parado a progressão desse vírus. Então, ele está realmente em escala progressiva. Então, enquanto ele estiver assim, ele vai ser altamente transmissor. Ok. Raquel, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Recordesa. É uma honra participar do seu programa. Muito obrigado. Obrigado. Doutora Raquel Morec, que é da Rede Dó, conversando aqui conosco de uma maneira fácil, simples, deu para eu entender, sou leigo no assunto, né? Espero que você também possa ter entendido. Você viu que esse mesmo vírus aí, não é a primeira vez que ele aparece, não. Ela, inclusive, ele listou as vezes que esse vírus já contaminou seres humanos em outras oportunidades. E o fato, por exemplo, da gente estar combatendo agora, não impede, mais para frente, dele tomar um outro aspecto, como ela explicou, e voltar novamente a criar doenças entre seres humanos. Ficou claro, né? Bastante claro, bastante simples, para a gente poder entender. Bom, outro detalhe. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar supostas irregularidades cometidas pelo secretário de Comunicação Social da Presidência, o Fábio Weingarten. Entre as acusações estão indícios de corrupção, apropriação de recurso público, grana, e uso de cargo público para defesa de interesses pessoais. O Fábio teria se aproveitado do cargo para beneficiar uma empresa de comunicação da qual ele seria sócio. O secretário afirma que está tranquilo com a situação e que vai provar que não cometeu nenhuma irregularidade. Vamos ver como é que as investigações avançam. Com um dia de atraso, o Partido Democrático invocou o primeiro resultado das prévias para o candidato à presidência dos Estados Unidos. É uma só. É no estado de Iowa, que é um pequenininho estado lá no interior do Estado. Ok ou não? Bom, foram apurados 62% dos votos. Tem um cidadão que está lá na frente. Baixe um pouquinho só para eu ler o nome dele, porque ele é um nome complicado. O nome dele é Pete. Pete é uma maneira, vamos dizer assim, familiar de chamar o Peter. Mas ele é chamado de Pete Buttigieg. É um nome difícil para a gente falar. Pete Buttigieg. Ele apareceu em primeiro lugar. Na frente, inclusive, do senador famoso, Bernie Sanders, que a gente já mostrou aqui. Isso que apesar de Sanders ter mais votos em geral, o Pete tem o maior número de votos de delegados, que tem mais peso na votação. Terceiro aparece, então, Elizabeth Warren. E em quarto, o ex-vice-presidente. Olha, em quarto lugar está o ex-vice-presidente Joe Biden. Foi vice do Obama. Está lembrado ou não? Isso vai ter desdobramento e a gente vai, logicamente, acompanhar aqui para você. Bom, quarta-feira é um dia decisivo para o Donald Trump. Eu estou brincando aqui que é o dia D, Tony. Na época da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe o que é o dia D. Pois é, o dia D, quarta-feira. Por que quarta-feira? Porque os senadores vão decidir se o presidente vai ou não perder o mandato. Aí você me pergunta, espera um pouquinho. Mas é igual o Brasil, o processo de impeachment é parecido com o do Brasil? É parecido, sim. Mas para ficar mais claro na nossa cabeça, acompanha comigo aqui o texto da Camila Negrão. O caminho do impeachment começa na Câmara de Deputados dos Estados Unidos. Um pedido de abertura de impeachment deve ser apresentado. Cabe ao presidente da Câmara dos Deputados aceitar ou não abrir o processo. Um comitê de deputados reúne argumentos sobre o pedido que é votado no plenário. Se eles estiverem convictos que o presidente praticou uma ilegalidade, o pedido de impeachment vai para o Senado. Já se eles considerarem que não houve crime, o presidente continua no cargo. No Senado, os trabalhos são comandados pelo presidente da Suprema Corte. Os senadores então decidem se absolvem ou condenam o manda-chuva. É justamente nesta fase que se encontra o processo de impeachment contra Donald Trump. Se ele for condenado, o vice-presidente, Mike Pence, vai assumir o cargo. No Brasil, o processo de impeachment começa quando um pedido de abertura de inquérito é apresentado à Câmara. Assim como nos Estados Unidos, o presidente da Câmara é responsável por dar aval ao processo. Quando isso acontece, uma comissão especial é criada para elaborar um parecer que deve ser votado no plenário. Se o relatório for aprovado, o impeachment é encaminhado para o Senado. Uma comissão de senadores, assim como na Câmara, emite um parecer sobre a continuidade ou o fim do processo. Se os senadores decidirem que o processo deve continuar, o presidente é afastado por 180 dias e o vice assume o cargo. A votação final, assim como na terra do tio Sam, é comandada pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Os senadores decidem se absolvem ou condenam o presidente. Se o manda-chuva for absolvido, volta ao cargo imediatamente. Já se for condenado, perde o mandato e fica inelegível por oito anos. Caminhos parecidos, não? Mas uma diferença pode ser facilmente observada nas transmissões das sessões. O clima das votações. Cada senador brasileiro pode falar por 10 minutos. Já nos Estados Unidos, os senadores enviam as perguntas por escrito ao presidente da Suprema Corte. Eles não podem falar durante a votação. Caso contrário, podem ser presos. O manual de etiqueta não para por aí, viu? Os senadores da terra do tio Sam também não podem conversar entre eles, comer e, muito menos, levar celulares para o plenário. Não pode usar celular? Meu Deus, os senadores lá não podem nem usar o celular. O pessoal aqui usa celular. Eu ando com o celular. Bom, mas eu não estou lá no Senado. Bom, como a questão é quarta-feira, você já fica sabendo aqui com antecipação. Pelas regras da Constituição americana, se o presidente Donald Trump sofreu o impeachment, vamos supor que ele sofra, nesta quarta. Quem que assume, você já sabe, é o vice. Rapidamente, quem é que é o vice, quem é o vice-presidente dos Estados Unidos? Mike Pence. Aí você vai dizer, escuta. Mas já teve aí outros casos em que o vice teve que assumir a presidência dos Estados Unidos? Teve. Rafael, conta para a gente aí essa história de quem é que assumiu, Rafael. Isso já aconteceu, sim, viu? Mas não por motivo de impeachment do presidente, Heródoto. Na verdade, nove vice-presidentes dos Estados Unidos já tiveram que assumir o cargo mais alto do governo. Isso pode ocorrer imediatamente em três casos. Morte do presidente, renúncia ou então afastamento do cargo por decisão judicial. Dessas nove vezes, oito foram por morte. O primeiro a suceder um presidente falecido foi John Tyler. Isso em 1841. Ele assumiu o cargo um mês após o início do mandato de William Henry Harrison, que morreu por causa de uma pneumonia. Na época, então, o Congresso se recusou a reconhecer Tyler, que tinha poderes da presidência. Mas ele seguiu em frente e acabou terminando o mandato. Em 1945, em plena Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabou presenciando a morte de mais um presidente. Dessa vez, Franklin Roosevelt. O cargo, então, precisou ser preenchido pelo vice Harry Truman, que mais tarde acabou ainda sendo reeleito. A história volta a se repetir em 1963, mas num momento muito mais dramático. O vice-presidente Lyndon Johnson teve que assumir a presidência dos Estados Unidos após o assassinato do presidente John Kennedy. No primeiro discurso, com o país ainda em choque, Lyndon Johnson disse que daria tudo o que tinha de bom grado. Isso para não estar passando aquele momento difícil. Lyndon Johnson chegou a dizer que o maior líder da era foi atingido pelo ato mais hediondo da história. Outros três presidentes dos Estados Unidos também foram assassinados e deixaram os vices como sucessor. Abram Lincoln morreu em 1865 e quem assumiu foi o vice, Andrew Johnson. Com o assassinato de James Garfield, Chester Arthur foi quem virou presidente. Depois, também teve a morte de William McKinley. Quem assumiu o governo dos Estados Unidos foi, então, Theodore Roosevelt. Além dos assassinados, houve casos em que os presidentes morreram de morte natural, como Zachary Taylor, que deu lugar ao vice Millard Fillmore. E Warren Harding, que morreu de ataque cardíaco e cedeu o cargo para Kevin Hoodveld. Heródoto, a única vez que o presidente deixou o cargo sem ser aí por morte foi quando Richard Nixon acabou renunciando. Ele estava sofrendo uma ameaça de impeachment, isso por ter mandado espionar a sede do Partido Democrata em Washington. E decidiu sair antes que fosse condenado. Quem ficou no lugar dele foi Gerald Ford. Bom, aqui no Brasil, lógico que a maioria dos vices se assume muito mais. Porque o presidente sai daqui, vai no Paraguai e pronto, já assume o vice. Aí ele sai lá, vice. Mas aqui os casos, como você vê, o presidente americano não sai do cargo. Ele continua lá no cargo, ele viaja, vai para a Europa, vai não sei para onde, vai para China e continua dirigindo o país. Aliás, eu já até conversei isso aqui, até a gente já falou disso. Eu não vejo na Constituição Brasileira a obrigação do presidente passar por vice o governo. Eu não vejo isso. Mas é uma tradição, tradição na mão fazer o quê? Vamos lá. Bom, se você quiser receber o resuminho, o que é que eu faço? Queria receber aquele resuminho de dois minutos. Manda aqui seu nome e seu endereço. Onde? No nosso Zap Zap, que você conhece. Aqui nós estamos na Muita Plataforma. 942-128-782 e a gente vai para a nossa terceira live. Vamos juntos. Picanha Clubhouse é uma surra de picanha na sua fome. É muita carne de picanha. É mais um Picanha das Galáxias. Vamos juntos. Achou que ia ter filme de alienígena? Achou certo? Vai ter filme de alienígena, futebol, série e muito mais. É só instalar Skyprepago e pronto. A programação do Skyprepago vai mudar a sua vida. Recargas a partir de R$ 13,90. Ligue agora. Até 70% de desconto na Jacauna. Lustre a partir de R$ 499. Sofá a partir de R$ 699. Todo o mostroar em até 15 vezes sem entrada. Venha logo. Está acabando. Saltão do ano. Jacauna. Alcântara Machado, Raposo Tavares e Washington Luiz. A biomedicina é uma área que atua entre a biologia e a medicina. E no meu trabalho, eu estudo as doenças para melhorar as formas de combatê-las. Uma dessas doenças, apesar de ser muito comum, ainda é um tabu. As hemorroidas. Foram analisados diversos tratamentos e descobriram que a fórmula de Proctan possui uma combinação de quatro ativos que proporcionam ação analgésica, anti-inflamatória, antissética e cicatrizante. Proctan. Quem pesquisa escolhe. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo, o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Um dia eu cheguei do futebol com os amigos, tirei a chuteira e vi que a unha do meu pé tinha um pontinho branco. Achei que não era nada, mas com o tempo ela ficou amarelada, esponjosa. Tentei vários tipos de tratamento. Convivi com a micose por anos. Até que um especialista me apresentou laquésia. Ele disse que laquésia age na unha de dentro para fora, combatendo o fungo que causa a micose. Usei laquésia e dei um chute para lá na micose. Laquésia, o especialista no cuidado das unhas. Amor, estou muito cansado desde para amanhã. Mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a indisposição sexual. Pensando nisso, a Bem Vibras apresenta um produto revolucionário. O AZ-21 é um suplemento com vitaminas e minerais, um produto natural. O AZ-21 possui uma substância que aumenta a testosterona, que é o hormônio responsável pelo apetite sexual. Com o AZ-21 você vai transformar a sua vida. Você vai ter mais disposição para as atividades diárias e noites mais íntimas. O AZ-21 é um produto exclusivo da Bem Vibras, aprovado pela Anvisa e que tem como objetivo recuperar a sua disposição para o dia a dia. O AZ-21 não é vendido em farmácias e por isso, pegue o telefone e ligue para 0800 111 2223. Ou acesse e compre pelo site bemfibras.com.br. AZ-21, você mais homem e feliz. Olha, o Senado vai retomar as discussões sobre a PEC que acaba com a perda de estandainia brasileira, para quem obtém outra nacionalidade. Bom, aí surgiu uma discussão aqui, uma confusão. A gente tem que falar com alguém aqui que entende, né, dessa história. Por isso, nós temos aqui mais um convidado para conversar conosco, ok ou não? Nosso convidado é o advogado, doutor Luiz Carlos Simonovics, que é vice-presidente da Comissão de Relações Internacionais da UAB, aqui de São Paulo. E ele, gentilmente, está aqui conosco. Luiz Carlos, muito obrigado pela gentileza. Sim. Luiz Carlos, me explica o seguinte. Muitas pessoas... Ah, meu avô era de Portugal, meu avô era da Espanha, meu avô era não sei de onde. E aí a pessoa vai lá e para trás de obter também a cidadania. Ele pode, então, ostentar as duas cidadanias, a brasileira e aquela que ele conseguiu? Heródoto, nós tivemos sexta reunião na Comissão de Relações Internacionais da UAB, em que esse tema foi trazido. É fruto da PEC 6 de 2018 e que agora passou na Constituição de Justiça da Câmara. E, na verdade, veio para nós o tema exatamente como você colocou, em função de muitas pessoas poderem ter, por lei, direito à cidadania dupla, tripla. E o nosso país não faz qualquer restrição nesse sentido, seja por decorrência legal, por ascendência, em função de pais, avós. Então, é muito comum nós termos pessoas que têm, especialmente em uma cidade como a de São Paulo, que abriga pessoas do mundo inteiro, muita gente com passaporte italiano, português, espanhol, francês. Então, isso é totalmente permitido e não tem qualquer óbice para isso. A PEC que veio, ela veio numa outra dimensão. O objetivo dela foi evitar a perda da cidadania, da naturalidade brasileira para aqueles que estão residindo fora. E o senador Antônio Elstazia, a proposta dele é que isso seja apenas por solicitação do demandante, do interessado, e não uma perda automática. Resta te comentar que essa perda de cidadania, ela não é uma coisa automática, ela depende de provocação do Ministério da Justiça, Ministério Público, e normalmente isso ocorre apenas por fraude, fraude constitucional ou por algum processo com amplo direito do contraditório. Então, suponho o seguinte, o casal vai para os Estados Unidos, a gente até tem uma reportagem aqui, chamada de turismo de bebê, para que o bebê nasça, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Nascendo lá, eu suponho que ele adquire a nacionalidade norte-americana. Ele pode, pode adquirir, e o exemplo que você deu não só, parece que o consulado americano tem restringido isso, mas também existe o caso de direito internacional, quando a criança nasce a bordo de uma aeronave ou de uma embarcação com bandeira estrangeira, independente de ser Estados Unidos, quer dizer, qualquer país do mundo, brasileiro, ela tem o direito a optar por essa cidadania e como é filho de brasileiros, inclusive a cidadania brasileira. Quer dizer, agora, uma vez optando pela cidadania não brasileira, ele... Não necessariamente, ele tem que renunciar a outra. Renunciar a outra? Não, ele não é obrigado a renunciar, ele pode manter dupla, até tripla a cidadania. Ah, tá. Ele não é obrigado a renunciar, então, não? Eu não teria, por exemplo, que pegar o bebê e levá-lo no consulado brasileiro ou na embaixada brasileira para registrá-lo lá? Nós tivemos um caso recente, Heródoto, de um cidadão do Chile, se foi noticiado em toda a imprensa, que a criança acabou nascendo a bordo, se não me falha a memória, de uma aeronave da TAM, e que o pai fez questão de registrá-lo como brasileiro. Então, isso era uma possibilidade que nós também, nosso país também, confere aos estrangeiros. Sei. É porque não ficou muito claro, por isso nós pedimos a sua ajuda, se a pessoa automaticamente perderia a cidadania brasileira. Não. A perda de cidadania é apenas e tão somente por provocação da própria parte, se ela quiser renunciar a essa cidadania ou nacionalidade, ou em função de processo mesmo. Então, se for pedida a perda da cidadania, com uma ressalva só, que seria que a pessoa não pode ficar pátrida. Então, quer dizer, a perda da cidadania fica completamente sem cidadania em local algum. Entendo. Só para eu entender, a pátria da pessoa que não tem nenhuma nacionalidade, é isso? Perfeito. Sem pátria. Sem nenhuma pátria. Perfeito também. É. Nós tivemos um caso recente no direito internacional, que se me falasse a memória, era Kosovo. Então, que teve... Era uma ex-república soviética, quer dizer, que no rompimento da antiga Iugoslávia, as pessoas, por um período de tempo, até que se regulasse isso no direito internacional, não tinham nem passaporte, nem eram reconhecidas. Até nos Jogos Olímpicos, elas desfilaram com o emblema das Olimpíadas. Perfeito. Luiz Caro, queria agradecer a sua gentileza e pedir mais um favor. Como é que eu pronuncio o seu sobrenome? Shimonowicz. É polonês. Muito obrigado. O prazer foi todo meu. Muito obrigado. Uma graça. Muito obrigado. Doutor Luiz Caro Shimonowski. A gente vai aprendendo até a pronuncia o nome corretamente. É o nome Shimonowicz. Conversando conosco, presidente da Comissão de Relações Internacionais da OAB de São Paulo. Portanto, se você está aí atrás da cidadania do seu avô, português, espanhol, polonês, enfim, russo, sei lá o quê, não perde automaticamente, como ele explicou, acabou de explicar para a gente, a nacionalidade brasileira. Pode manter as duas. E talvez até mais que duas. Bom, o operador da Petrobras assinou uma condelação premiada, mais um, com os procuradores que investigam o caso de corrupção, envolvendo o quê? Grandes empresas de petróleo. Segundo a Reuters, ele se chama Rodrigo Garcia Bercovitz. Ele foi acusado de aceitar propina num esquema no qual empresas, grandes empresas e tal, pagavam dezenas, dezenas de milhões de dólares para funcionários da Petrobras, entre 2011 e 2014. Em troca, essa empresa adquiriu combustível da Petrobras com desconto. Quem é que tomava na cabeça a Petrobras? De quem é a Petrobras? Nossa. Documentos obtidos pela Justiça, o Rodrigo era conhecido pelo codinome, olha o codinome dele, Batman. Aí ele saia voando e tal, botava aquele negócio... Um participante central do esquema de propinas e subornos. Figuram várias outras, controlam cerca de... Essas empresas, você tem uma ideia do tamanho delas? Elas controlam 10% do consumo do petróleo mundial. Vamos ver se ele fecha a delação, não é? E também vai para o Chilidron, que agora, mas o Chilidron está difícil. Porque quando você vai ser condenado em primeira instância, você fica em liberdade. Em segunda instância, agora fica em liberdade. Até trânsito em julgado. Quando é isso? Lá nas calendas gregas. Um consórcio privado assumiu a gestão total do Estado de Mané Garrincha, que fica em Brasília, como você sabe. A empresa, chamada Arena BSB, vai ficar responsável por administrar o Estado de 35 anos. O Mané Garrincha, que é isso aí, construído para a Copa de 2014. É mais um elefante branco. A construção dele foi uma das mais caras feitas por eventos. Sabe quanto é que custou isso aí? Do seu bolso. Quase 2 bilhões de reais. Para piorar, a Operação Lava Jato revelou que aí também teve esquema de corrupção. Os preços eram superfaturados. As empreiteiras responsáveis foram acusadas de conflito. E detalhe que eu estava vendo aí, agora eu estou em dúvida quanto custa por mês a manutenção desse Estado. Eu não sei se é 70 mil. Eu acho que é 70 mil reais por mês, salvo engano. Eu vou conferir, depois eu falo para você. Ok ou não? Mas é isso que agora, felizmente, passou então para a iniciativa privada. Não é tudo do nosso bolso. Outra coisa que me chamou a atenção. Todo mundo gosta de salão do automóvel. Eu mesmo, quando era jovem, fui muitas vezes no salão do automóvel. Mas agora, foi a vez de mais uma montadora, a Hyundai, ou Hyundai, se você quiser, anunciou se não vai participar do salão do automóvel de São Paulo. E nota, a Hyundai disse que vai investir em outras atividades, etc. Com essa desistência, são 12 montadoras que não vão participar. Por exemplo, Toyota não vai participar, Chevrolet não vai participar e outras. Principal argumento é o alto custo para você ocupar o espaço lá na feira, no salão do automóvel de São Paulo. Isso vai perder. 12 montadoras não vão aparecer lá? O que eu vou fazer lá? É ou não é? Como eles não vendem mais? Se eu não tenho como, eu também não vou. Obrigado aqui pela sua participação no nosso jornal. Você que é nosso internauta e nosso telespectador. Não, não é? Em nome da nossa equipe aqui de TecJornal. Ele tem a live agora aqui, se você quiser acompanhar nas redes sociais. E o nosso encerramento, como falamos muito de PET hoje, não teve jeito. A gente teve que arrumar um cachorro dançante para encerrar o jornal. Vamos lá. E aí 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 E a gente tá de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record com as principais, com as principais informações do Brasil e do Brasil e do Brasil e do mundo. A gente abre essa edição falando que em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, depois da morte de um menino de 10 anos com suspeita de dengue, as mães estão preocupadas com os filhos que estão apresentando sintomas dessa doença. Esses casos de dengue na cidade subiram 238%. O menino Denis Brian Souza Rodrigues, de 10 anos, passou pelo posto de saúde da Vila Virgínia, em Ribeirão Preto, mais de 10 vezes, segundo o pai. Depois de uma semana, foi internado na unidade de emergência do HC de Ribeirão Preto, mas não resistiu. Na quinta-feira que teve uma médica que deu uma atenção a mais pro meu filho, que já descobriu já que era dengue, fez o teste do lacinho no braço dele, encheu de mancha, mas já tinham colhido sangue, não tava acusando no sangue nem na urina. Aí no exame da quinta-feira que ela pediu, na sexta-feira saiu o exame, aí já acusou. Mas na sexta-feira, quando eu voltei com ele lá, já era tarde, meu filho já tava praticamente morto, entendeu? Tanto que como eu cheguei lá, eles já mandaram rápido o meu filho pro HC. Na entrevista coletiva, o secretário de saúde afirmou que não houve falha no atendimento ao menino. O diagnóstico não era suposto que pudesse ser dengue. A partir do momento que foi feito o diagnóstico, o apanhamento foi mais próximo. E é a conduta médica que tá prevista dentro dos protocolos do Ministério pra esse tipo de caso. Se a dengue for confirmada como causa da morte de Brian, este será o segundo caso de óbito pela doença em 2020, em Ribeirão Preto. No dia 15 de janeiro, uma menina de 8 anos morreu no HC depois de ser atendida na rede municipal. São mais de 3 mil casos suspeitos de dengue. E 876 confirmados na cidade desde o começo do ano. Em Minas Gerais, a polícia ainda tenta identificar mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, isso em Brumadinho. Caso seja confirmado que o crânio entregue ao Instituto Médico Legal, seja de um dos mortos que estavam desaparecidos, esse número de vítimas fatais sobe pra 260. E os desaparecidos caem pra 10. O rompimento dessa barragem completou um ano, no último dia 25 de janeiro. E desde o ano passado, integrantes dos bombeiros fazem buscas nessa região do rompimento, onde fica a mina do Córrego do Feijão. E termina hoje o prazo pra matrícula e lista de espera do Sisu, que é o sistema unificado de seleção. Os estudantes classificados devem se matricular nas universidades escolhidas. Foram classificados aqueles candidatos com as melhores notas do Enem. Essas vagas, então, vão ser distribuídas conforme a lei de cotas. E o resultado da primeira chamada do ProUni, que é o programa Universidade pra Todos, já está disponível lá no site. O prazo pra apresentar essa documentação solicitada vai até o dia 11 de fevereiro. Nesse ano, o ProUni registrou 1 milhão e meio de inscrições. E os primeiros pacientes infectados pelo novo coronavírus já chegaram no hospital, que foi construído em 10 dias em Wuhan, cidade chinesa, onde tudo isso começou. Os primeiros pacientes chegaram nesta terça-feira ao novo hospital de Wuhan, construído em menos de 10 dias. O governo ergueu o centro de saúde em tempo recorde para receber os infectados com o novo coronavírus. De acordo com a agência Xinhua, 50 pacientes foram internados no hospital de 34 mil metros quadrados, equipado com tecnologia 5G. Desde 24 de janeiro, a China transmitiu quase ao vivo a construção do hospital improvisado. Milhares de operários trabalharam com o auxílio de guindastes e escavadeiras no hospital, que recebeu o nome de Ho Shen Shan, que significa Montanha do Deus do Fogo. O personagem da mitologia da filosofia taoísta pode expulsar os vírus e infecções graças ao calor. O hospital é administrado pelo exército e é um dos dois centros médicos pré-fabricados, construídos para enfrentar a epidemia do novo coronavírus, que já deixou mais de 420 mortos e 20 mil infectados. Quase todos da província de Hubei, que tem a cidade de Wuhan como capital. O hospital tem 400 leitos e uma equipe médica militar de 1.400 pessoas, todas com experiência na luta contra os vírus SARS e Ebola. Daqui a pouco a gente está de volta com mais uma edição do Boletim do Jornal da Record. Não sai daí e até já! Oferecimento Agora. Investir transforma incertezas em planos. Invista com a gente. Olá, eu sou o Gustavo Toledo e temos um encontro marcado no Estúdio News, todas as quartas-feiras, às 10 horas da noite. No programa nós discutimos pautas importantes, os cenários político, econômico, jurídico e também falamos de comportamento. É toda quarta-feira, às 10 da noite, com reapresentações aos sábados, também às 10 da noite. Eu espero você, aqui na Record News. Você tem milhas? Então conheça a Hot Milhas. A Hot Milhas é a melhor plataforma para você vender suas milhas. Lá você vende suas milhas por um preço justo e pode receber seu dinheiro em até um dia útil. Acesse hotmilhas.com.br, faça a cotação e receba os valores por e-mail em um minuto. Aí é só clicar em Vender Minhas Milhas e preencher o cadastro. Em pouco tempo o dinheiro já está na sua conta. Quer vender suas milhas e garantir um dinheiro extra? Acesse hotmilhas.com.br. Não é emprego, mas é trabalho. Não é profissão, mas precisa ter jeito para o negócio. E às vezes o plano B dá tão certo que vira plano A. É o que vamos ver agora no RN Séries. A crise econômica no país faz com que 4 em cada 10 trabalhadores busquem nos chamados bicos a renda que não vem mais só com o salário. Em tempos onde emprego não se encontra em qualquer esquina, sobram produtos e serviços oferecidos por um batalhão de gente sem patrão. Bancas onde pessoas, como esse ex-auxiliar de cozinha, se desdobrem talentos, ganham outras funções. Sempre dando uns bicos, ou com artesanato, ou como barman, ou como freelancer num bar, restaurante. Enfim, a gente se vira do jeito que dá. Para compensar a falta do salário, Felipe ataca de artesão. Eu tive que pesquisar muito, tive que ficar muitas horas na internet, tutorial, atrás de tutorial. Enfim, fui aprendendo. E é o que a gente está fazendo aqui hoje, matando um leão por dia. Depois que ele saiu da cozinha, né, que deixou de ser auxiliar de cozinha, apesar de estar desempregado, ter montado a banca aqui na Avenida Paulista, ele acaba trabalhando menos, pelo menos todos os dias. Antes ele trabalhava uma média de 8 horas, hoje trabalha uma média de 6. Mas em compensação, acabaram também os fins de semana. Sábado e domingo, Felipe está aqui. Já era, sábado e domingo. Não tem mais sábado e domingo. Sábado e domingo é trabalhar, é vir para a rua, que é a hora que o pessoal está passeando com a família. Nessa vida de bico, o Felipe está longe, mas muito longe mesmo de ser uma exceção. Uma pesquisa feita pelo Sistema de Proteção ao Crédito, o SPC Brasil, revela que com a retração em alguns setores da economia e o alto índice de desemprego, quase 40% dos trabalhadores tem recorrido a trabalhos temporários. Em primeiro lugar, as pessoas que conseguem algum tipo de bico vão para os serviços gerais, serviços de manutenção. Em segundo lugar, o mais citado foi revender algum tipo de produto. Em terceiro lugar, os serviços de beleza. A pesquisa mostrou que 8 em cada 10 desempregados não possuem nenhuma reserva financeira, o que complica ainda mais a situação. O número de pessoas que não guardam dinheiro é muito alto e entre quem guarda dinheiro, o valor guardado também provavelmente não vai ser suficiente para sobreviver a esse momento. O tempo médio em que uma pessoa fica desempregada chega a 12 meses. Com três filhos pequenos responsável pelo sustento da família, Jefferson se apavorou quando foi demitido, depois de quase 10 anos de trabalho num banco. É uma situação muito complicada, a gente não espera que isso aconteça, mas a gente tem que tirar força de onde não tem. Depois do impacto da demissão, ele tentou fazer dinheiro com o que até aquele momento era apenas um passatempo, a edição de pequenos vídeos. Os primeiros deram trabalho. Ele varava madrugadas para vender por quase nada, só para fidelizar o cliente. Enquanto isso, na mesa ao lado, disputando espaço e unindo esforços, a esposa se dedicava à confecção de bonecos. É só eu e ele com três crianças e um depende do outro. Então, assim, se não tiver essa parceria, não dá certo. Os lucros não chegavam nem a 30% da antiga renda do ex-bancário. Até que um dos clientes, dono de uma pequena construtora do interior de São Paulo, gostou do tino comercial de Jefferson e fez uma proposta. Com as contas e os boletos chegando todos os meses, o Jefferson não poderia mesmo se dar ao luxo de ficar só admirando as paisagens do interior de São Paulo. Por isso, quando ele recebeu o convite para ser corretor de imóveis, mesmo sem nenhuma experiência, não pensou duas vezes e aceitou o desafio. Da dificuldade, surgiu a oportunidade, um bico que está quase virando uma profissão. Em menos de seis meses, já foram quase 20 terrenos vendidos. E agora, o desafio cresceu, vender apartamentos como esse, na planta, onde a comissão é bem maior. O profissional que ele se vê numa situação difícil, ele tem que se desdobrar. E às vezes a gente descobre talentos que a gente não imaginava. Hoje, apesar de não ter emprego, continuar sem carteira assinada, vivendo de comissão, Jefferson trabalha muito. A estrutura que você necessita, ar de lazer. Três vezes por semana, são quase dez horas de plantão nos estandes de venda de imóveis. O empenho no bico garante o fechamento das contas do mês, ou quase isso. Para que vocês possam ter uma ideia. Antes de voltar para casa, Jefferson ainda se empenha em um outro bico. Então, eu vim trazer mais uma regressa de produtos para você aqui. Para reforçar a renda, vende produtos exclusivos para salões de beleza. Você entendia alguma coisa de beleza feminina, de xampu, ou só sabia as coisas da sua esposa? Como que um careca vai saber de cabelo, né? Então, a gente teve que se desdobrar. Quantas horas por dia entregando produtos para pessoas como a Fabiana, por exemplo? Então, a gente, como corretora, a gente tem uma escala. Todo o restante do tempo, eu estou editando vídeo, eu estou correndo atrás de cliente. Você está entregando xampu. Tem que vender xampu. Então, vamos lá que você deve estar atrasado. Obrigado. Foi um prazer. Foi um prazer. Foi um prazer, foi nosso. Antes de rir à toa, desse jeito aí, a ex-empregada doméstica, cozinheira e cuidadora Cidinha, passou um perrengue danado, assim que perdeu o emprego. Foi por necessidade mesmo que começaram os bicos. E aí não dá, aí não dá. Meu filho estudando, e aí não dava. Só que por mais que se esforçasse, o dinheiro caía bem devagar. E isso até oferecer os serviços pela internet. A ferramenta procura o prestador mais barato, o que está mais perto, o mais bem avaliado. O preço, a apresentação, atendimento, pontualidade e o serviço prestado. E um detalhe, aqui no cantinho ela ainda diz, aceita o cartão. Interessante. E isso tudo facilita, né? Facilita muito. Só por aqui, estão cadastradas mais de 70 mil pessoas, fazendo bicos em mil cidades diferentes. Hoje a plataforma oferece 43 tipos de serviços focados nas residências, e dividido em cinco categorias, que são reformas e instalações, são aulas particulares, transporte, festa e cuidados pessoais. Se a primeira vista, o que conta é o perfil, depois é o bom trabalho que fideliza os clientes. A faxineira Cidinha alcançou o topo. Hoje é prestadora cinco estrelas. Então ela está escolhendo o bairro, os dias da semana, não trabalha fim de semana e nem feriado, e mesmo assim já comprou um carro. Sim. Comprou mesmo? Sim, comprei mesmo. Você sabe dirigir? Por enquanto, ainda não. É meu esposo que dirige. A gente sabe que nem todas as profissões têm esse mercado flexível, tão aquecido, mas pelo menos no ramo da Cidinha. E para ela, bico é coisa séria. E pode sim ser um bom negócio. Agora, essa liberdade tem preço? Não tem preço. Não tem preço. Hoje você é mais feliz. Eu sou mais livre. E não tem preço. Não tem preço. Eu sou mais livre. E não tem preço.